a reunião ordinária de 9 de outubro. Algum conselheiro ou conselheira se manifesta? Foi mandado com antecedência? Em regime de deliberação, os que aprovam a ata do dia 9 de outubro, por favor, se manifestem. Obrigada. Contrários, contrárias, abstenções? Duas abstenções. Três abstenções. A ata do dia 9 de outubro não é discussão, não é debate, mas foi solicitada aqui pelo Sintofal a leitura de uma moção de apoio aprovada na última Assembleia a respeito do voto paritário. Todos e todas sabem que passamos agora recentemente por eleições, a primeira vez que foram uniformizadas com a participação tripartite dos docentes, dos discentes e dos técnicos e técnicas da universidade. E eu convido o Sintofal para, com brevidade, fazer a leitura da moção. Reitora, eu vou fazer a leitura por solicitação da direção do Sintofal. É a evolução no Conselho Universitário. Por favor, Lenilda. Essa moção foi aprovada na Assembleia do dia 14 de novembro, uma Assembleia de greve, com a participação de mais de 200 técnicos administrativos. Moção de apoio. Os técnicos administrativos da base do Sindicato dos Trabalhadores da UFAO, Sintofal, reunidos em Assembleia da Categoria, realizada no dia 14 de novembro de 2017, instância de deliberação superior dos trabalhadores em luta, considerando a luta permanente em defesa da manutenção histórica do voto paritário ao longo das eleições para o cargo de reitor desta universidade, que estabelece a igualdade percentual, 33,33%, e peso eleitoral para todas as categorias envolvidas, técnicos, docentes e estudantes, considerando que o atual processo eleitoral das direções das unidades acadêmicas e Campos Arapiraca se deu baseado neste princípio da paridade eleitoral, garantindo-se assim a efetiva escolha democrática dos eleitos, resolvem parabenizar a todos os diretores e diretoras das unidades acadêmicas e Campos Arapiraca legitimamente eleitos neste pleito, repudiar qualquer tentativa de golpe ou ameaça ao voto paritário, inclusive com tentativa de anulação da eleição ocorrida. Em defesa do voto paritário, Maceió Alfao, em 14 de novembro de 2017. Muito obrigada, conselheira Lenilda. Então, era apenas para fazer a leitura. Vamos imediatamente passar para o primeiro ponto de pauta, aqui já aprovado. Não, não. O sindicato havia apenas solicitado a leitura, e aí não é ponto de pauta, só foi, não cabe apreciação, nem aprovação do conselho. Não está sobre, o conselho não vai debater a nota, foi uma nota aprovada na reunião, na Assembleia do Sindicato, e não está em apreciação a nota. Vamos passar para o primeiro ponto. Eu convido a professora Leonéia para compor a mesa. por favor, professora. Mais alguma cadeira? É, Leonéia, socorro, por favor. Eu quero antecipar a exposição da professora Leonéia, dizer que houve uma comissão para a elaboração do projeto de criação dessa nova unidade, instituída pela Portaria 21 de 2015, pelo SEDU, em 9 de outubro de 2015, composta pelos docentes Amândio, Antônio Passos, Eduardo, Prado, Leonéia, Maria do Socorro e Marta de Moura Costa. O processo atual é aberto e encaminhado ao gabinete da reitoria no dia 10 de abril de 2016, e que ele obedece todos os critérios estabelecidos, foram apreciados por todas as instâncias da universidade, e obedecem aos critérios do Estatuto da UFAO, no seu artigo 21. Em 10 de agosto, foi encaminhado a SEXE, e o secretário da SEXE, em 15 de agosto, entre outras recomendações, sugeriu a aprovação pelo Conselho do SEDU. Em 13 de setembro, o Conselho do SEDU aprovou a criação da nova unidade, e em 20 de setembro foi encaminhado à direção do SEDU e ao gabinete da reitoria. E, em 26 de setembro, a reitora encaminhou o processo para análise e pronunciamento do Conselho Universitário. É antecedido pela apreciação e discussão, não em caráter deliberativo, mas por uma ampla discussão nas câmaras administrativas, na Câmara Administrativa e Acadêmica. Por favor, professora Leonéia. Boa tarde a todos. serei bastante breve nessa explanação, devido à pauta ser extensa. Como a nossa reitora já falou, há uma comissão de criação do Instituto de Educação Física e Esporte, da qual eu faço parte. Vou fazer um breve histórico do curso de Educação Física do Brasil. Na década de 30, foi fundada a Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, como curso de graduação. E esse vem passando por várias e rápidas e dinâmicas mudanças. Tendo participado ativamente com atenção e interesse do debate nacional sobre as diretrizes curriculares que regem o curso de graduação em Educação Física, nós que fazemos os dois cursos de Educação Física, licenciatura e bacharelado da Universidade Federal de Alagoas, temos buscado atender às demandas nacionais, regionais e locais, da comunidade acadêmica e da sociedade alagoana de um modo geral, o que tange às exigências de formação e prestação de serviços proporcionados pelos profissionais de Educação Física por nós graduados. Compartilhando da necessidade de atuação e modernização da educação superior, desde a sua implantação, em março de 1974, o curso de Educação Física, ofertado pela UFAO, tem sido referencial no Estado de Alagoas, tendo habilitado mais de mil profissionais durante a sua existência, com o objetivo de continuar cumprindo da melhor maneira possível nossos papéis, no sentido de atender às demandas e manter a posição de destaque no Estado, entretanto, sem nos distanciar da qualidade dos objetivos institucionais da UFAO, em busca de nos adaptarmos às alterações propostas pelo Ministério da Educação, a partir de 2006, ofertamos, para além da graduação e licenciatura, originalmente denominado licenciatura plena, ofertamos um segundo curso, a graduação em Educação Física Bacharelado. Na realidade atual, devido às diferentes características da nossa formação, e principalmente pelo fato de possuir duas graduações que, embora relacionadas, atuam em áreas distintas e em diferentes ambientes, escolas, universidades, clubes, academias, condomínios, hospitais, dentre outros, não são raras as ocasiões em que temos tido problemas de nos fazer entender e ou ser ouvidos por nossos colegas da educação e ou da saúde. Portanto, a despeito da qualidade de nossa argumentação, temos tido dificuldades em convencer nossos pares de nossas necessidades e dificuldades de caráter estruturais, de pessoal, de gerenciamento ou logística, dentre outras. Cabe salientar, ainda na realidade atual, que as universidades federais públicas do país, com sede nas 27 capitais brasileiras, o curso de educação física está lotado em seu próprio instituto, unidade ou faculdade, totalizando 44% das universidades nas capitais do país. Se não tem a sua própria unidade, elas estão lotadas em centros da saúde, biológicas, 40%. Poucos cursos de educação física no país estão lotados em outras unidades ou centros, como o de educação, apenas 16%. Isso significa que a UFAO está na contramão do consenso de desenvolvimento e modernização dos cursos de educação física existentes no país. Assim, urge a necessidade da criação do Instituto de Educação Física e Esportes da UFAO para que possamos acompanhar o avançar da área. Cabe ressaltar que, para além da resolução do Conselho Nacional de Saúde, de acordo com as instituições que regem o aperfeiçoamento e a produção de pesquisa brasileira, na área da saúde, CNPq, CAPS e FINEP, a alocação de cursos de educação física situa-se na grande área 4, constituindo-se em um dos cursos das ciências médicas e da saúde. Entretanto, os cursos da unidade acadêmica na qual estamos alocados, Centro de Educação, são cursos que compõem a grande área 6, Ciências Humanas. Estatuto e Regimento Interno da UFAO. Além do exposto, de acordo com o Estatuto e Regimento Interno da nossa instituição, em seu artigo 18, na seção 4, das unidades acadêmicas, lê-se, as unidades acadêmicas, organizadas por áreas de conhecimento, realizam as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade, administrando-as de modo autônomo, reservado às diretrizes emanadas do Conselho Universitário e à supervisão geral da Reitoria. Portanto, inclusive em termos estatutários, nosso desejo de sermos uma unidade, além de ser lógico, tem apoio legal. Após o exposto com o objetivo de justificar a importância de uma maior independência e pleitear a criação da nossa unidade acadêmica, contrastamos o perfil atual de nossos cursos com os critérios definidos pelos itens do artigo 21 da seção 4 das unidades acadêmicas do Estatuto e Regimento Interno da UFAO, como descrito a seguir. Quanto aos critérios 1 e 2 definidos no artigo 21 da seção 4, das unidades acadêmicas do nosso Estatuto e Regimento Interno da UFAO, abre aspas, ter em seu quadro de docente pelo menos um terço do seu total efetivo com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado e ter seu quadro de docente metade do seu total efetivo em regime de tempo integral. Temos um corpo docente de 22 professores que sempre buscaram melhorar sua qualificação. As características atuais em termos de qualificações e regimes de trabalho de nosso corpo docente podem ser observadas no quadro a seguir. Aqui tem a nossa lista com as respectivas titulações e os regimes de trabalho. Como podemos ver, aqui dessa lista, a professora número 5, Cristiane Tenório, está nesse momento em Portugal para defender o seu trabalho de doutorado. A professora Janaína também está retornando em março com o doutorado concluído. Os demais, todos já têm o doutorado e as devidas produções. Quanto ao critério 3, oferecer no mínimo um curso de graduação. Em 1974, teve início a licenciatura plena e desde 2006, vimos ofertando duas diferentes graduações, bacharelado e licenciatura. como mostram as fotos, com especificidades bastante distintas. Aqui é o ensino da licenciatura, que trabalhamos sempre diretamente com a escola pública. Temos muitas inserções no cenário público, municipal e estadual. Aqui é o ensino do bacharelado. Peço desculpas que uma foto saiu do lugar. Ainda quanto ao critério 3, oferecer no mínimo um curso de graduação, o ensino do bacharelado atualmente temos os seguintes laboratórios que dão suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso. Laboratório de aptidão física e desempenho e saúde. Laboratório de bioquímica e fisiologia do exercício. Laboratório de ciências aplicadas ao esporte. Laboratório de pesquisa e exercício físico e metabolismo. Isso relacionado ao bacharelado. Critério 4, oferecer cursos de pós-graduação lato-senso ou estrito-senso com ofertas permanentes e regulares. Nós temos desde 2002 uma oferta sistematizada de curso de especialização. Desde a educação física escolar, iniciou-se com a educação física escolar e atualmente nós temos um especialização em treinamento esportivo para crianças e jovens em parceria com a Universidade de Coimbra, Portugal. Ainda quanto ao critério 4, é digno de nota que, para além dos cursos de pós-graduação lato-senso, vários de nossos docentes participam de programas de pós-graduação ofertados por outras unidades acadêmicas, como, por exemplo, programa de mestrado em Ciências da Saúde ofertado pelo Centro de Ciências da Saúde, programa de mestrado em Nutrição ofertado pela Faculdade de Nutrição e programa de mestrado e doutorado ofertado pelo Centro de Educação SEDU-UFAL. Ainda quanto ao critério 4, o projeto do programa de pós-graduação Estrito Censo em Educação Física tem como objetivo geral preencher uma lacuna na formação continuada dos acadêmicos egressos da UFAL e de outras instituições de ensino superior do estado de Alagoas, bem como de estados da nossa região, atendendo aos egressos de cursos de educação física e áreas afins. Nosso projeto foi submetido a CAPES em outubro de 2017, projeto de mestrado. Estamos aguardando o resultado e orientação da instituição. Quanto ao critério 5, ter grupo de pesquisas institucionalizado, nós temos alguns grupos de pesquisa funcionando, atuando e com grande produção. Esses grupos de pesquisa foram os que deram suporte para nós apresentarmos o projeto de mestrado à CAPES. Ainda aqui, exemplos dos grupos de pesquisa, tanto da licenciatura como do bacharelado, a lista é única que nós estamos apresentando. Quanto ao critério número 6, ter programa de extensão institucionalizado. Nós temos alguns programas institucionalizados também em comunhão com outras unidades. Exemplo aqui do Mora na Filosofia, que é coordenado pelo professor João Dias, o Intacta Retina, que tem a Fale, o Ixica, como outros programas, a Academia da Universidade, que é coordenada pelo professor Amando Geraldes, o Programa Universidade Aberta à Terceira Idade, que é coordenada pela professora Maria do Socorro, a Companhia Experimental de Dança, que é coordenada por mim, o Judô na Universidade, que é coordenado pelo professor Marco Antônio Chalita, e ainda, nós sempre buscamos captar recursos fora da Universidade, recursos para o desenvolvimento das ações de extensão. Temos o programa Segundo Tempo Universitário, com a versão 2012-2014, também temos outra versão de 2016-2017, fomos aprovados, ganhamos, mas não levamos, o recurso não veio, mas os projetos foram aprovados, estamos aguardando, porque ainda estamos na concorrência, fomos aprovados, estamos à espera do recurso. Outro, Esporte Participação, um grande jogo no sertão, é um projeto coordenado por nós, mas que também atende ao sertão, ao FAO, e Delmiro Gouveia. também conseguimos captar recursos. A Fábrica Coletiva de Talentos, que é um projeto que é desenvolvido aqui, mesmo com as instalações em obras, nós conseguimos avançar com os projetos de extensão. A avaliação e intervenção nutricional metabólica em atletas alagoanos de diferentes modalidades foi um recurso captado pelo professor Eduardo Seixas Prado na FAPEAL. Quanto ao critério 7, dispor de infraestrutura adequada para o desenvolvimento de suas atividades, a infraestrutura maior que dará suporte à existência do Instituto de Educação Física e Esporte da UFAO, IFUFAO, está em processo de finalização da construção, parceria com o Ministério do Esporte e para tal, foi lançado a RDC Presencial 02-2014-5 para a UFAO, verba descentralizada de R$ 25 milhões. A previsão de entrega da primeira parte em dezembro de 2017 e inauguração total do complexo em julho de 2018. Nessa reforma em andamento, nós temos a área comum aos prédios do complexo esportivo, a área existente, antiga, mas a área nova, a reforma do ginásio poloesportivo, construção de pista de atletismo classe 2, para que vocês entendam o que é a classe 2, ela é avaliada pela Confederação Brasileira de Atletismo e ela será uma pista internacional, outra igual só no Rio de Janeiro que foi para os Jogos Olímpicos. A segunda pista maior do país, maior não só em termos de tamanho, porque todas têm 400 metros, não é isso, mas a segunda mais qualificada é a nossa na Universidade Federal de Alagoas. A construção do campo de futebol com grama sintética também será um campo oficializado, certificado pela Confederação de Futebol, construção de quadras de vôlei de areia, futebol de areia, reforma da quadra coberta, construção da piscina adaptada a portadores de necessidades especiais. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ter capacidade de atendermos a pessoas com diferentes necessidades especiais, nós já temos esses convênios com a PAI, com dos deficientes ADFAL, obrigada universitários, ADFAL, e também com o nosso projeto que nós já temos, já temos o programa Universidade Aberta à Terceira Idade. É uma piscina que também terá o atendimento aos idosos que já frequentam a nossa Universidade Aberta. Inclusive, muitos dos técnicos são os nossos alunos dessa universidade. Construção de um ginásio novo para lutas e ginástica. E assim, eu não sei, professora, se nós temos tempo ainda de apresentar as obras do complexo, mas, se não, eu encerro aqui e agradeço. Acho que não é necessário. É foto, tá? Tá bom. Rômulo, tá aqui naquele antigo... Não, tá nas fotos do complexo esportivo. Tá lá, não. Ó, 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 importante, inclusive, para o solo... Enquanto a professora Leonéia localiza as fotos, para a gente, inclusive, ver a extensão do complexo e da importância do complexo esportivo para a Universidade Federal de Alagoas, quiçá para o Estado de Alagoas, registrar, e aí já achou, mas registrar que, inicialmente, tínhamos cerca de 23 milhões já definidos para a construção. Existiu uma contrapartida ao ano passado, que deveria ser da Universidade, de mais 3 milhões, e nós não tínhamos esses recursos, mas, numa reunião junto ao Ministério do Esporte, nós conseguimos esses recursos, não sendo a contrapartida da UFAL, mas como contrapartida do Ministério do Esporte, e este ano também conseguimos, a partir de um aditivo que tivemos reunião, a professora Leonéia, a professora Socorro, a equipe, junto do curso de Educação Física conosco, à época, com o professor Márcio, enfim, nós não tínhamos esses recursos e conseguimos agora, recentemente, esse aditivo de em torno de 2 milhões e meio, numa... nós fomos numa interlocução com o ministro do Turismo, junto ao ministro do Esporte. Então, esse recurso foi garantido e, se tudo der certo, em julho do próximo ano, é a previsão de inauguração do complexo esportivo. Obrigada, professora. Aqui é parte da comissão de obras. Olha, essa história inicia-se em 2013, com a visita do então ministro do Esporte, Aldo Rebelo, ex-aluno da nossa universidade. ainda na gestão do professor Eurico e o professor Pedro Nelson foi, assim, o nosso grande mentor da inserção junto ao Ministério do Esporte. Desde 1974, as instalações não eram pintadas, estruturadas, então, esse era o cenário que nós tínhamos até 2013. Então, eu já falei dessa área toda, da reforma e da construção. Essa é a nossa pista, que é a segunda melhor do Brasil. Hoje, a arquibancada já está iniciada. Vale ressaltar que embaixo dessa arquibancada tem um vão de 100 metros, onde tem banheiros, vestiários, a parte da fisioterapia do atleta. É tudo, toda a extensão, ela é aproveitada, ela não é solta. aqui já são os meninos experimentando a pista. Olha, o aproveitamento do espaço embaixo da pista de atletismo. Os laboratórios, esses laboratórios ficarão na pista de atletismo, nessa parte embaixo e também na cabeceira. Olha, essa é a curva da pista, os laboratórios já estão sendo feitos desde raiz com a orientação dos professores que lá estarão. Os azulejos são de primeira, o acabamento é muito bom e nós faremos um aproveitamento de todo esse espaço. Existem ruas que interligam os espaços esportivos, é uma obrigação da certificação. Por quê? Não só pelo acesso das pessoas, mas para a ambulância fazer todo o seu trabalho quando dos grandes eventos. Aqui, o setor administrativo próximo ao campo de futebol, os vestiários, a arquibancada do campo de futebol. O campo de futebol tem quatro mil lugares, assentos de cadeira mesmo. Essa é a foto do campo de futebol. são quatro mil pessoas sentadas. Arquibancada coberta dos dois lados. A arquibancada do campo de futebol já está pronta, a da pista ainda está em acabamento. Todo o complexo terá esse revestimento, essa estrutura metálica, que já pode ser vista lá da BR quando a gente passa no caminho da universidade, indo para o aeroporto. As ruas, aí é uma vista do campo de areia. A piscina, essa foto já não é tão atual, ela já está toda repaginada, como eles chamam, que é toda com o azulejo. É uma piscina também que vai receber campeonatos e eventos nacionais, que é uma forma de captação de recursos. Há um espaço, também tem uma arquibancada na piscina, por isso nós vamos poder receber as competições internacionais. Há um espaço entre a piscina antiga, essa que eu mostrei agora, é a piscina antiga. Nós vamos ter esse espaço de aquecimento, que também é necessário, e teremos essa piscina adaptada. Então, hoje nós teremos, no término da obra, nós teremos um complexo também, um parque aquático, que também poderá receber eventos nacionais. Aqui é o campo, é o ginásio de lutas e ginástica, que é o final da obra. A lateral, toda a obra tem acessibilidade, com acompanhamento da professora Neísa. Essa é uma vista aérea do complexo. Cabe ressaltar que o complexo tem 49 mil metros quadrados. muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Leonéia, pela bela apresentação. Eu solicito do secretário Rômulo a projeção para que ele efetue a leitura da minuta de resolução. Depois, seguimos para a apreciação. Sra. Leonéia, tem uma cadeirinha aqui? Por favor. minuta de resolução. Essa minuta já foi encaminhada aos conselheiros. Aprova a criação e implantação da unidade acadêmica Instituto de Educação Física e Esporte, IEF, o conselho universitário, considerando os elementos e requisitos essenciais para a constituição de uma unidade acadêmica prevista nos artigos 9º, inciso 8º, 18 e 21 do Estatuto da UFAO, considerando a discussão e aprovação da referida matéria pelo Conselho da Unidade Acadêmica Centro de Educação SEDU, ocorrida, aqui não tem um dia, mas nós colocaremos o dia, considerando a análise prévia das câmaras acadêmicas e administrativas do consumo e ocorridas respectivamente nos seguintes dias e fundamentada pela análise preliminar de todas as proreitorias, PROGRADE, PROPEP, PROGENSE, PROGEP, PROEST e PROEX e da CINFRA, cujos pareceres recomendo favoravelmente, sem qualquer restrição, a criação da referida unidade acadêmica, resolve, artigo 1º, aprovar a criação e implantação do Instituto de Educação Física e Esporte, IEF, UFAO, como unidade acadêmica integrante da Universidade Federal de Alagoas em atendimento aos normativos legais e estatutários, parágrafo 1º, fica alterado o anexo 1 do Regimento Geral da UFAO referente à tabela de unidades acadêmicas, parágrafo 2º, a efetiva distribuição da tabela de cargos e funções da referida unidade acadêmica sinaliza uma perspectiva de demanda a ser alcançada considerando-se a atual disponibilidade dos cargos existentes, artigo 22, desculpe, artigo 2º, fica mantido o atual número de representantes das categorias docente, técnico, administrativo e estudantil no Conselho Universitário, consune, até a realização da próxima eleição destes segmentos, cuja aposta ocorrerá no mês de setembro de 2018, para atendimento do artigo 3º, parágrafo 3º do Regimento Geral da UFAO. Artigo 3º, esta resolução intervigou nesta data, Sala dos Conselhos Superior de UFAO, em 4 de dezembro de 2017, professora Maria Valéria Costa Corrêa, presidenta do Consume. Em discussão, em debate, eu vou pedir ao professor Vieira para me ajudar a fazer as inscrições, mas os que quiserem se pronunciar, só é levantar o braço que anotamos aqui da mesa, para esclarecimentos, dúvidas, apreciação. Professor Mauri, não? Professora Joelma, professor Tonholo e conselheiro Elton. João Paulo. Vamos começar e aí vocês podem ir. Um aluno. Seu nome, só porque... Brenda, sim. Estudante Brenda. Por favor, professora Joelma. Boa tarde a todos e todas, conselheiros e conselheiras e todos presentes, em especial meus colegas do curso de Educação Física, dos cursos de Educação Física. Eu queria apenas registrar esse momento importante da nossa universidade, como professora de Educação Física, formada por esse curso aqui de Maceió, dizer para toda a comunidade que, com a vinda do complexo esportivo, realmente, nossa responsabilidade aumenta, a nossa demanda aumenta, e nada mais importante e relevante nesse momento do que a criação desse instituto, e que nós estamos à disposição e ficaremos parceiros dos cursos de Educação Física. Continuaremos parceiros enquanto Pró-Reitoria de Extensão, porque precisaremos trabalhar muito juntos nessa nova caminhada. Então, desde já, eu gostaria de parabenizar o curso por todos os esforços, tudo que foi feito, foi submetido o curso de pós-graduação do Instituto do Censo também já. Então, tem uma série de ações que a gente está sendo procurado constantemente pelos cursos na Pró-Reitoria de Extensão para a gente implementar os programas. Então, desde já, parabéns e sigamos firmes porque é apenas a aprovação, agora a construção vai começar diante desse novo cenário com a aprovação e a construção do novo complexo. Parabéns a todos. Obrigada, conselheira Joelma. Conselheiro Tonholo, por favor. Eu tenho um problema de quem com esse negócio aqui. Boa tarde, professor. De novo, queria parabenizar a equipe da Educação Física dessa vez com uma apresentação bastante completa. Eu acho que tirou as dúvidas que porventura a gente tivesse na Câmara Administrativa, mas eu fiquei, em verdade, menos preocupado com o caso, pelo contrário, acho que o meu voto já adianto aqui com relação à aprovação, mas eu fiquei preocupado com a resolução, porque, particularmente, o parágrafo segundo, ele está parecendo, ele não é uma resolução, ele é um ideário. E acho que a resolução tem que ser pragmática. Eu acho que a gente tem que deixar claro que, nesse momento, não há disponibilidade de cargos e funções gratificadas e que o Consune, nesse momento, não tem como atender. Acho que tem que ser pragmático. E, da mesma forma, eu não li, reli, não consegui entender o artigo segundo, também, que o Conselho fica como está até que haja a próxima eleição. Qual eleição? A eleição de direção ou eleições gerais do Consune? E como é que seria essa modificação? Seria simplesmente o aumento da participação de uma direção? Porque aí tem a proporcionalidade de sente e técnica, também, que tem que ser respeitada. Então, acho que esse artigo segundo tem que ser redigido de forma pragmática. Obrigado. Obrigada, conselheiro Tonholo. Esse artigo segundo, eu vou começar. é para dizer o que o senhor acabou de dizer, mas, se para alguém resta dúvida, que realmente não existe, não existem os cargos, como foi já mencionado. E foi a intenção na redação, mas aí a gente pode, sim, pensar em deixar mais compreensiva, mais categórica, em dizer que, no momento, não há possibilidade. dar um destaque e melhorar a redação. Quanto ao artigo segundo, eu vou passar para o secretário, Rômulo, para ele esclarecer, mas as eleições dizem respeito às eleições dos três segmentos da universidade, não dos diretores. para ter uma igualdade, já que a gente vai acrescentar um professor, uma representação de professor, que essa paridade estabelecida no Consune seja equiparada na próxima eleição. Vamos passar para o secretário Rômulo. Bem, professor Tonho, primeiro que o texto do parágrafo segundo, ele é aquele mesmo texto que a gente sempre coloca quando a gente aprova regimentos internos de unidades. E sempre tem aquela discussão que a unidade necessita de um número de FGs, CDs, etc., funções para técnicos. E sempre há uma necessidade, expectativa, e há uma realidade atual de que o orçamento não permite. Então, esse texto é integralmente igual ao que a gente coloca no final de resoluções que tratam de aprovação de regimentos internos de unidades. Sobre o artigo segundo, é porque eu vou fazer aqui a leitura do artigo do regimento geral que trata do número de representantes dos três segmentos, que garante a nossa famosa paridade aqui dentro. Proporcionalidade, desculpe. Proporcionalidade. É o hábito, professor. Proporcionalidade. Diz o seguinte, artigo terceiro, Conselho Universitário, órgão de deliberação superior da UFAL, compõe-se de... Aí tem a composição total e diz assim, parágrafo segundo, os representantes do corpo docente, dissente e técnico, serão em número de dois quintos do número de diretores de unidades acadêmicas, com seus respectivos suplentes, sendo um membro indicado pela entidade representativa e os demais eleitos por seus pares com votação direta e secreta para cumprir o mandato de dois anos. Ora, nós estamos agora aprovando mais um diretor de unidade acadêmica. Com essa aprovação, a gente interfere nesse número aqui. Então, se aplicarmos os dois quintos, teríamos que também ter, a partir da próxima reunião, mais um técnico, mais um estudante, mais um professor. E, se fizéssemos isso neste momento, e como a eleição ocorrerá em setembro, este conselheiro teria um mandato diferenciado dos demais que têm dois anos. ele só teria meses de mandato. Então, está se tentando garantir aqui que, apesar da unidade acadêmica estar sendo criada e estar sendo mantida uma vaga para o diretor ou diretora que vier, representando a nova unidade acadêmica, fica preservado o mesmo número atual de oito conselheiros de cada segmento e ela só vai ser alterada no momento que houver a eleição, como está aqui descrito. Vou fazer a leitura de novo. Fica mantido o atual número de representantes das categorias de docente, tecno-inistrativo, estudantil no conselho universitário. Ou seja, os oito de cada segmento ficam mantidos até a realização da próxima eleição destes segmentos, destes três segmentos, professores, técnicos e estudantes, cuja posse ocorrerá em setembro de 2018, quando ocorrerá a eleição. Ou seja, a gente não vai fazer mais a eleição para oito membros, a gente vai fazer agora para nove técnicos, nove docentes, nove... Não, mas já foi feita a conta, eu estou dizendo baseado na conta que já fiz, inclusive. Se você pegar o número de unidades acadêmicas e dizer, dois quintos disso vai dar exatamente nove. Para atendimento do artigo terceiro, que é esse que acabei de ler, do parágrafo terceiro do Regimento Geral da UFAO. O favor, o conselheiro Wellington, depois é João Paulo, Brenda, Luciano, Carolina, Emerson e Agnaldo. Boa tarde a todos e a todas. Eu me senti até satisfeito com o questionamento do professor Tonholo, bem como com as respostas da magnífica reitora e do secretário Romulo, que é em relação ao parágrafo segundo. Mas como me sinto responsável por esse parágrafo, que no momento da apresentação na Câmara Administrativa foi uma observação minha em relação a essas funções, se existia ou não, se atendia a demanda, e naquele momento a Carol, a pró-reitora, convocou a comissão para fazer um estudo e ver como seria atendido essa situação, aí eu pergunto o seguinte, se vocês já fizeram uma perspectiva, pelo menos isso, o que é que vai ser necessário, o que é que nós temos e o que vamos precisar no momento? Que pelo menos eu poderia apresentar aqui para nós. Olha, o que vai ser necessário é o seguinte, uma CD3, tantas FG1, e hoje, no nosso quadro, nós temos para atender isso, fica pendente determinadas funções. A minha preocupação também é pelo seguinte, porque o próprio estatuto, ele prevê que nós aqui, do Conselho Universitário, é que vamos deliberar a liberação dessas funções, ou não. Está previsto no artigo 23, parágrafo 6º. Então, vai retornar para nós essa situação. Então, o ideal seria nós sabermos já, previamente, como se encontra a situação da UFAL em termos dessas funções, quais vão ficar pendentes para atender essa demanda dessa unidade. E, fazendo a mesma fala na linha do Tonholo, sou favorável, sim, à criação dessa unidade, agora tenho essa preocupação, como já disse anteriormente na Câmara Administrativa, no passado, houve judicialização fruto disso, por não ter as CDs e as EPGs que atendessem a demanda das unidades. Obrigada, conselheiro Wellington. Conselheiro João Paulo, na intervenção do conselheiro João Paulo, eu vou encerrar as inscrições sobre esse ponto a partir, depois, ao final da intervenção do conselheiro João Paulo. Por favor, João Paulo. Boa tarde a todos e todas. É só uma dúvida, na verdade, já como houve um ciclo recente de escolhas de unidades, de direção de unidades, se nesse momento a educação física passaria também por um processo eleitoral para a direção, a aprovação da unidade? conselheira estudante, conselheira estudante, Brenda. é só esse esclarecimento. É só esse esclarecimento. Eu vou pedir para a gente ter mais inscrições no bloco geral, porque aí a gente esclarece mais umas duas inscrições e a gente dá uma paradinha. Luciano, professor, conselheiro Luciano. Boa tarde a todos. Meus parabéns ao pessoal da educação física, um pleito bastante justo e é muito interessante a gente ver a universidade crescendo, uma infraestrutura impressionante e um trabalho muito dedicado. eu fiquei apenas com uma dúvida em relação ao que foi apresentado. Uma vez eleito o diretor da educação física, ele já passa a integrar o conselho universitário, vai aguardar a eleição para a recomposição conforme aqueles números estabelecidos. E aí, se for integrar o conselho nesse prazo mais curto, eu queria lembrar que a gente tem ainda as unidades do interior que os diretores não integram ainda o nosso quadro aqui, isso é uma coisa que precisa ser resolvida. Se pudéssemos resolver tudo junto, então seria melhor. Próximo. Carolina. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Estão ouvindo? O Elton, naquela oportunidade, eu tinha falado para a gente condicionar como a gente tem feito nas outras resoluções que aprovam. Condiciona até que a gente tenha disponibilidade da função, coisa que hoje nós não temos. A gente já fez algumas reuniões com a professora Leoneia, com a professora Socorro, com a equipe da educação física e por conta da greve a gente só teve a presença de um técnico. e assim, até nós conversamos e achamos que a gente poderia colocar em uma outra oportunidade a reunião, coisa que marcamos para essa semana, para que a gente pudesse discutir a questão administrativa, a questão dos técnicos administrativos dentro da educação física e essa nova configuração como unidade. Isso está bem avançado, a professora Leoneia também disse que já está em discussão também o regimento onde consta a previsão dessas funções e desse CD para que a gente possa até entender um pouco mais como é que vai ser o funcionamento da unidade. Quero também registrar, parabenizá-los por essa discussão que está sendo bem ampla e dizer que a gente ainda está nessa discussão. E quando a gente tiver realmente o retorno dessa reunião é que a gente tem como, a gente já tem desenhado praticamente como é que vai funcionar, mas a gente precisa sentar com os técnicos administrativos e discutir com eles como é que vai funcionar também essa questão. Obrigada. Obrigada, conselheira Carolina. Eu vou passar para a Leoneia e Socorro, mas antes eu vou responder rapidamente a aluna Brenda do Campo Sertão sobre o repasse de recursos. Os recursos, a dotação orçamentária foi liberada, agora tem tido atraso, sim, Brenda, no financeiro, ou seja, em chegarem os recursos. Então, existe uma diferença entre ter dotação orçamentária e chegarem os recursos. Então, tem tido um atraso. Agora, o professor Dilson tem sentado, sentou com a empresa, para que, de fato, e também estamos negociando com o próprio Ministério do Esporte, para que tenha uma compatibilidade entre a execução da obra e as medições e os recursos, e a liberação dos recursos. Até o momento, sim, inclusive, a obra foi atrasada pela não liberação do financeiro, apesar de a gente já ter dotação orçamentária. em torno de R$ 4 milhões e pouco é que falta vinho financeiro, e aí que casa também com os recursos necessários para a conclusão da obra. Olha o nome das empresas, o professor Márcio pode dizer. Acho que é... Professor Márcio, por favor. é a Cone, a Cone é a empresa local que está fazendo toda a parte de estrutura das alvenarias. A Recoma é de São Paulo e está fazendo a pista e o campo de futebol. Por que a Recoma de São Paulo? Houve um consórcio porque ela é especialista, como ela fez também nos Jogos Olímpicos, ela é especialista em certificar, fazer a obra para que seja certificada. A certificação, para você ter uma ideia, é muito cara. então nós colocamos no contrato que seria paga por quem está construindo. Então, a empresa de São Paulo Recoma é que é responsável. Recoma e Cone é um consórcio. A Cone está fazendo tudo que não é pista e campo. A obra de alvenaria mesmo, piscina, concreto, essas coisas. Entendeu? E a verba é Ministério do Esporte, não é da educação. Então, é um fluxo diferente. E houve, sim, não foi paralisado, mas foi diminuído por conta do atraso, do repasse da verba e nunca por conta da própria empresa. Passar para a Leoneia, por favor. A sua preocupação é bastante válida, desde quando nós passamos na Câmara Acadêmica, o senhor frisou isso e ficou, nós fizemos uma reunião com a pró-reitora Carol e temos o nosso regimento interno em andamento. Nós temos seis técnicos, efetivamente, nós temos seis técnicos. E já soubemos também que existem outras unidades, até maiores que a nossa, que funcionam com sete. Vai ser um trabalho árduo, mas as pessoas estão dispostas e estão imbuídas nas suas tarefas, cada um com a sua tarefa. E essa preocupação nossa do regimento, ele já está em andamento e bastante adiantado. Dando sequência aos inscritos, o conselheiro Emerson. Gostaria de parabenizar a todos aqui presentes, em especial aos novos diretores eleitos e aqueles que foram reeleitos. E quero parabenizar na pessoa da vice-diretora do Centro de Educação, professora Marta, o IGT, o Grupo de Trabalho, que ora apresenta esse projeto, que espero seja aprovado por todos aqui hoje. Mas a minha dúvida magnífica, reitora, vai em relação à resolução lá no artigo 2º. Visto que, com certeza, teremos uma nova representação de direção de unidade neste conselho, nada mais justo do que isso, lógico. Eu acho que isso vai terminar impactando negativamente na representação das categorias, como já foi falado aqui. Hoje, a categoria dos técnicos já é subrepresentada neste conselho, nós temos apenas oito técnicos, e quando eu digo subrepresentado, eu me refiro não à qualidade dos técnicos, mas à quantidade destes aqui neste conselho. e a gente vai ficar com uma direção, eu acho que, não sei, possivelmente a saída seja uma direção pro tempo, lá nesse novo curso, essa nova unidade que se iniciará, e eu acredito que a reitoria também deveria encaminhar uma saída semelhante para os demais segmentos que são representados aqui neste conselho. Porque ficar esperando pela próxima eleição ainda, para que esse número seja recomposto, vai deixar uma grande perda para nós aqui dentro. que já somos subrepresentados. Talvez, como saída, devêssemos também escolher um técnico, um estudante, não quero adentrar na esfera dos estudantes nem dos docentes, mas, falando como técnico, talvez a alternativa fosse também termos uma representação por esse período pro-tempore. No nosso caso, poderia ser escolhido em uma assembleia da categoria. um representante para este conselho por esse período até que as novas eleições sejam concretizadas. A minha dúvida, minha dúvida, meu questionamento nesse sentido, em relação a esse artigo segundo aí que fala da composição do conselho aqui. Espero que tenha sido claro. Obrigado pela atenção de todos e todas. O conselheiro Emerson e o conselheiro Luciano também traz uma questão bastante importante, que é a presença dos representantes dos campos fora de sede. Isso está sendo já trabalhado no UGT, Grupo de Trabalho Estatuto, e, no começo deste próximo ano, isso realmente a gente tem que trazer, nem que seja em uma reunião extraordinária, trazer esse grande debate. Então, vai se somar, Emerson, vamos ter a representação, formalizar o que já foi decidido neste conselho, que é a representação, inclusive, com muito atraso, dos campos fora de sede, e, certamente, mais uma unidade acadêmica sendo aprovada. O debate sobre a proporcionalidade a gente vai ter que fazer, sim, em um momento, trazendo todos esses elementos novos, porque aí não diz respeito só à nova unidade acadêmica que está sendo criada, mas também que é anterior até a isso, a demanda dos campos fora de sede de representação aqui neste conselho. Então, vamos ter que somar todas essas mudanças para poder definir as proporcionalidades e a forma de como isso vai se efetivar. Mas eu gostaria de transferir para outro momento essa questão da discussão, essa proporcionalidade, enfim. Logo após, certamente, quando a gente discutir, o GT Estatuto apresentar o resultado dos seus trabalhos em uma sessão extraordinária, certamente, agora, ou janeiro, ou fevereiro, porque hoje a gente voltar com esse debate. é uma questão de ordem rápida, porque essa sessão está sendo transmitida, como as outras, e tem algumas pessoas nas redes sociais falando que o volume está no máximo, mas algumas pessoas estão sendo bem ouvidas, como a reitora, o Emerson, mas tem gente que fala muito baixo e longe do microfone. Então, a gente pede a todos os conselheiros que falem alto, bem próximo ao microfone, para serem todos ouvidos. É só uma questão de esclarecimento, magnífica reitora. Quer dizer que a senhora está se comprometendo em que, aqui, junto com a posse desses diretores dos campos fora de sede, com a nova criação de unidades, no período em que essas pessoas tomarem posse aqui no Consune, a representatividade dos demais segmentos também chegará junto com a solução. Isso. A proporcionalidade, a partir desses novos assentos, a gente apresente um estudo, como o Rômulo já fez com a entrada da nova unidade, mas aí a gente adia um pouco após a aprovação do... em definitivo, da apresentação do consolidado do que já foi estruturado ao longo desse tempo, que é o assento dos novos assentos no Conselho Universitário. E aí, sim, a gente debate em que período, a proporcionalidade, enfim, tem que trazer todas essas consequências da ampliação dessas apresentações. Eu entendo a preocupação da magnífica reitora... Eu vou passar adiante, que a gente tem muito escrito... Não, só gostaria de fazer só uma observação magnífica e tudo. É que, para mim, esse é um assunto também importante, como é a criação dessa unidade, essa representatividade dos técnicos administrativos aqui dentro. E, pelo que eu estou entendendo, me parece que, mesmo com a posse desses novos membros, serão todos bem-vindos... A gente vai ficar em um espaço de tempo... Não, você não está entendendo. E eu vou respeitar os demais inscritos. Eu estou dizendo que nós vamos debater este ponto quando os demais... Quando o GT Estatuto for apresentado aqui e os demais novos membros do Conselho Universitário estiverem, forem apresentados e adensados na composição do Conselho. Posteriormente a isso, com isso, aliás, com isso, sim, aí vamos trazer o debate sobre a proporcionalidade. Em nenhum momento eu estou desconsiderando a proporcionalidade dos três segmentos nesse Conselho. Nem vou adiar esse debate, mas estou dizendo que ele vai acontecer simultaneamente a partir, inclusive, da entrada formal da nova unidade acadêmica, porque tem que ter um processo ainda de escolha, enfim, se vai ser eleição, se vai ser escolha, se vai ser como o Instituto de Psicologia que não teve eleição, se vai ter uma eleição. Aí, sim, é uma questão para nós debatermos. Mas que a mudança da proporcionalidade nós vamos acoplar, discutir, não hoje, mas é claro que nós vamos obedecer ao Estatuto e vai definir a proporcionalidade dos respectivos segmentos. O próximo inscrito, o professor Agnaldo do Campo Sertão, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentando a magnífica reitora, cumprimentando a professora Leoneia, representando aqui o curso de educação física, muito bem representado, parabenizando pelo trabalho. É um curso que vem fazendo trabalho junto com o Campo do Sertão, tem nos ajudado muito em ações extensionistas, a gente é testemunha disso, e que tem todo o mérito de passar a ser unidade. Isso aí já era para ter acontecido há mais tempo. Inclusive, lá no passado, eu questionava muito por que foi que, na mudança, na criação das unidades e a educação física, não ficou já isolada já naquele tempo e ficou junto com o CEDU. Eu nunca entendi bem isso. Será que a palavra é educação, mas é outro curso. Bom, então espero que dê tudo certo. Agora, o meu cuidado é o seguinte, porque lá em Delmeiro Gouveia, este conselho aqui já trouxe a demanda, este conselho, e já aprovou, se eu não me engano, no dia 15 de março de 2015. Este conselho aprovou a resolução 03-2015 e que nesta resolução os diretores do interior eles entravam no conselho a partir de uma eficácia, se tornaria eficácia, que a palavra seria essa, publicação no MEC da devida da respectiva resolução. Eu sei que já estamos com dois anos e oito meses e até aqui nós não ingressamos. Então, professora Leoné, isso pode acontecer também com a educação física, porque eu não entendo por que a gente traz uma unidade, eu não sei qual é o cuidado de não se colocar essa unidade como membro nato imediatamente, não tem nada de errado nisso. Vamos fazer as contas, vocês têm aí, sei lá, seis meses para fazer uma eleição e traz para o Consune, por que não? Por que pode chegar isso para daqui a um ano? Isso eu não entendo, porque esse cuidado, eu acho assim, sabe, é um zelo que o Consune tem de não fazer nada errado, mas às vezes exagera no cuidado, porque nós já estamos há dois anos e oito meses e não entramos com a resolução aprovada, uma discussão longa, nesta discussão a professora Valéria deu um voto escrito está lá, onde ela se posicionava diferentemente, porque concordava com a chegada das unidades do interior, ela e o professor Tiago está lá, está na transparência, podem pegar e podem ver como foi o voto declarado da professora Valéria. Tudo bem, agora, a gente já está com dois anos e oito meses e não chegamos ainda, então, eu defendo que vocês entrem imediatamente. Agora, o Sertão também tem que entrar, a Piraca também tem que entrar, entendeu? Eu não entendo por que essa demora é se trazer o interior de uma unidade nova para o consumo, gente. A conta, essa preocupação com esses 70, 30 legais é pertinente, ele é altamente pertinente. Agora, deixar uma unidade sendo tratada de uma forma diferente, essa frase aqui, nenhum direito a menos, quem fez essa frase me representou, porque eu defendo essa frase, nenhum direito a menos, sim, essa é uma frase forte, gente, isso é atual, essa é a realidade, temos que lutar por direitos iguais, sim. Agora, nós ficamos nessa, março de 2015, gente, o meu tempo está acabando, mas eu gostaria de me inscrever de novo, está certo? Eu acho que eu tenho esse direito e eu gostaria também, professora Eliane, que você se inscrevesse também, desse uma palavra, porque de março de 2015... Por favor, professor, encerrou o tempo, o senhor concluiu. Eu estou escrito, professora. Muito obrigado. Olha, o senhor, infelizmente, a gente tinha encerrado, mas se o senhor, pode completar a sua fala? Não, eu estou escrito, eu estou escrito, porque se eu for falar mais... Não, o senhor fale, eu lhe concedo mais um minuto, eu encerrei as inscrições desse ponto, na intervenção do professor, do técnico João Paulo, do conselheiro João Paulo. Professora, eu já cheguei aqui neste conselho e quando eu fui falar, o professor Vieira falou bem assim, estão encerradas as inscrições, depois o senhor Dandamiro Gouveia falou mais duas vezes, aqui neste conselho, está gravado. Eu estou concedendo a palavra para o senhor. Então, eu tenho o direito de falar. Então, o senhor pode falar agora, mais um minuto. Então, é isso, gostaria também que a professora de Arapiraca, a diretora Eliane, tenha todo o direito de se pronunciar, está certo? Eu acho que tem que dar esse direito de que ela também fale, porque não tenho nada contra a entrada de educação física, merecem, é para estar aqui. E é para vir para o conselho, sim, é para vir mesmo. Ficar criando regras, porque, postergar, já vi que esse negócio vai demorar, vai demorar e vocês vão se sentir como nós. Então, não custa nada a gente trazer logo a educação física, tem nada de errado com isso. Traz, e traz também os diretores do interior, gente. Hoje, está sendo aprovado neste conselho, hoje, se tudo der certo, a desvinculação de Viçosa. E os diretores do interior não podem votar, gente, que é isso. Isso é muito sério. Então, a gente fica se sentindo indignado. Eu espero que vocês me entendam, porque eu já falei isso em redes sociais, ou em WhatsApp. Gente, isso está demais. Será possível? Uma coisa tão simples. é simples. Já existe uma resolução aprovada por este conselho. Então, se a magnífica reitora decidir, vamos trazer, está decidido, não tem nada de legal, não. Muito obrigado. Só esclarecendo ao senhor Agnaldo, quase conselheiro, mas legítimo representante do campus do Sertão, dizer ao senhor, o senhor deixou confusa o meu posicionamento. quem trouxe esse debate à tona, nós revigoramos esse debate, tem um GT Estatuto que está sendo debatido e que, eu já mencionei, em reunião extraordinária, vai trazer a participação efetiva dos senhores. Nós mandamos os convites para os senhores em todas as reuniões, não só do Conselho Universitário, como também das reuniões de diretores dessa universidade. e penso, professor Agnaldo, que é uma dívida que essa universidade tem com o senhor. O campus de Arapiraca tem 11 anos de existência e, então, não tem assento nesse conselho. E o de vocês tem sete anos de existência e não tem assento nesse conselho. Então, não vale impugnar a nossa gestão ou a reitora esse atraso. Nós estamos andando com o processo. Eu já mencionei aqui que vamos ter, sim, uma reunião extraordinária para tratar e apresentar os resultados do GT Estatuto, que está caminhando com audiências públicas. Recentemente, houve uma audiência pública no SECA, já houve audiência pública aqui nesse lugar, no Conselho. Enfim, o senhor, inclusive, pediu uma reunião lá para a gente tratar e que foi aceita durante a reunião do SECA. que foi por solicitação do senhor. E nós vamos, sim, nos reunirmos sobre esse tema lá em Delmiro Gouveia, no Campo e Sertão. Então, por favor, o senhor não impute a nossa gestão a esse atraso do assento do senhor aqui no Conselho Universitário. Muito pelo contrário. Nós estamos dando todos os passos, fazendo audiência, fazendo debate para finalmente vocês terem esse assento. Mas as falas do senhor aqui, como da professora Eliane, como qualquer outra pessoa representante de unidade acadêmica, sempre foi garantida por mim e pelo professor Vieira durante as reuniões do Conselho Universitário. Por favor, o conselheiro Flávio. Boa tarde a todos e todas. São dois pontos que eu queria colocar. Primeiro, parabenizar toda a equipe dos cursos de educação física, que realmente fazem um trabalho importante tanto na pesquisa quanto na extensão e principalmente na área de ensino. e naquilo que nos compete enquanto estamos na pró-reitoria de gestão institucional, testemunhar um pouco da complexidade administrativa que já é os dois cursos de educação física no que tange a aquisições. Isso se a gente não considerar a complexidade, desculpe, é um trocadilho, do complexo esportivo. Porque só com a antiga piscina, com o antigo ginásio, você já tinha uma série de demandas que necessitam de fato um olhar mais específico, mais próximo e que a unidade de educação física resolve esse problema. Com o complexo esportivo, muito mais. Porque esse complexo vai demandar contratos, convênios, termos de cooperação que vão necessitar um acompanhamento muito, mas muito cuidadoso, cauteloso e um olhar de quem realmente seja especialista no assunto. No assunto tanto no que tange a parte de funcionamento técnico desses equipamentos que estão no complexo, quanto um olhar mais detalhado do ponto de vista do cotidiano, da justificativa. do ponto de vista da complexidade administrativa, a criação da unidade de educação física é primordial. Veja, sobre o ponto que está, digamos, mais na discussão do imediatismo ou não, da entrada ou não. Então, uma série de exemplos de que instâncias são criadas e, de fato, o Consune tem um cuidado, sim, em fazer um processo de transição. Como representante do Campos do Sertão, professor Aguinaldo, eu concordo que esse processo, de fato, ele já poderia estar encerrado e só não foi encerrado porque tivemos, obviamente, uma mudança de gestão e uma própria revigoração desse conselho. Novos membros, novos representantes, docentes, técnicos e discentes eleitos, e o que demandou de fato um melhor aprofundamento por parte da comunidade universitária. Então, veja, só alguns exemplos. Para concluir, a criação do Instituto de Psicologia demandou uma fase de transição tanto na entrada da diretoria quanto na entrada, inclusive, na reconfiguração da proporcionalidade. a criação da Cied demandou também não, é verdade, desculpa, desculpa, é, que na verdade estão em discussão, ETA, é, ETA e NDI que estão em discussão no 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 GTE Estatuto. Então, só para colocar que, assim, esse processo de transição eles são eles são necessários, embora eu entenda enquanto membro da comunidade do Campo do Sertão entenda e concorde com a ansiedade do 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 nosso representante legítimo, o professor Agnaldo, mas eu acho que nesse sentido é, justifica-se é, essa é, é, todo e qualquer processo de transição nesse conselho. obrigada, conselheiro Flávio, conselheira Raquel. Obrigada, boa tarde, todos os conselheiros. Bom, quero parabenizar a educação física, a gente sabe que esse grupo já vem desde a época da gestão anterior trabalhando nessa ideia, desejando muito essa emancipação, naquele momento ainda vendo as questões de após-graduação, mas que bom que isso se equacionou, inclusive essas definições de área que são tão complexas, socorro. E, sem dúvida, que também a vinda do complexo esportivo é um fator decisivo, porque isso complementa bastante a questão de infraestrutura, então, é importantíssimo em todas as ações que a educação física já faz ao longo do tempo com a comunidade, mesmo no sentido da formação de seus discentes, então, quero dar os parabéns a vocês todos e dizer que fico muito feliz de a gente ver que o processo se concretiza, inclusive porque são ações de continuidade que fazem a universidade crescer. Tudo que a gente descontinua termina atrasando, mas tudo que a gente insiste naquele caminho parece que termina dando bons frutos. Então, meus parabéns desde já. Estou totalmente favorável a isso. Não só de vocês, mas de toda qualquer outra unidade que se constitua nas condições regimentais. E não posso deixar também de dar o meu apoio ao professor Aguinaldo, evidentemente, não só ao professor Aguinaldo, mas aos campos do interior. Nós, na última discussão que tivemos a respeito do regimento, professor, eu tenho certeza que isso é uma angústia, é uma coisa muito complexa. todos sabemos, ficou de fato acordado que a gente teria uma extraordinária, possivelmente será uma extraordinária, dada a magnitude do assunto, mas, com certeza, essa providência urge. Claro que isso vai ser uma discussão muito acalorada, inclusive porque, me parece, pelo que a gente já viu colocado aqui, no andamento dos trabalhos desse GT, existe uma intenção da gestão de ampliar muito mais do que a proposição inicial que é de dar assento aos campos do interior. Então, já vários órgãos se planejam, então, evidentemente, isso vai dar um debate bastante acalorado, mas debate não é problema para esses consumos, não é mesmo, a gente não deve ter assuntos tabu aqui. Então, eu faço, professor, eu me solidarizo com essa preocupação, o senhor sabe, os campos do interior sabem que eu particularmente já desejo que vocês tenham assento há muito tempo, embora só no final de 2015 essa resolução tenha sido, enfim, redigida e apreciada aqui, no começo, perdão, no começo de 2015, mas é importantíssimo, como você bem lembrou, daqui a pouco a gente vai ter uma discussão extremamente importante também nesse consune, que é o vínculo, ou o novo vínculo da unidade de Viçosa ao SECA, vamos discutir essa questão e parece de fato esdrúxido que mesmo vocês podendo ter voz no consune, como a gente sabe que pode ter sempre, que não possam ter voto, mas acredito que essa discussão deva acontecer o quanto antes para que a gente possa resolver isso. Então, fico muito feliz com a educação física e me solidarizo com essa essa problemática colocada pelos campos do interior. Muito obrigada, professora. Obrigada, conselheira. Conselheiro Jarman. Olha, boa tarde a todos. Não podemos deixar, não posso também deixar de parabenizar a criação, a proposta de criação de unidade acadêmica. foi debatido lá na Câmara Administrativa com alguns questionamentos de minha parte, mas eu conheço particularmente a força que os docentes que estão aqui apresentando a proposta na mesa têm de captação de recursos. Em sua maioria dos projetos desenhados são aprovados, seja em conta pesquisador, seja na conta única da universidade ou seja outros meios de transferência de recursos dos órgãos federais. Então, parabéns mesmo por essa característica que vocês têm forte de captação de recursos e que o carro-chefe é a obra esportiva. Problemas nós temos. E uma coisa que eu preciso que a gente reflita, principalmente os senhores conselheiros, docentes aqui presentes, é que a única forma, os alunos também precisam entender isso que estão aqui e que estão nos ouvindo, a única forma de resolução dos problemas da universidade não está na criação de unidades acadêmicas. Existem outras e devem haver outras formas de a gente resolver os problemas da universidade que não seja pela criação de unidades acadêmicas. Quem estava aqui à época da criação das atuais unidades acadêmicas sabe que houve um movimento de retirada de cargos da área administrativa para as áreas acadêmicas nas unidades que foram criadas. O Wellington acabou de fazer uma fala dizendo que houve judicialização desse assunto pela diferença de gratificação na função. Então, isso é um fato concreto, não pode ser um tabu e a gente precisa refletir sobre isso. Então, os senhores que estão aqui, ocupantes do cargo de docentes, potenciais reitores desta universidade, precisamos refletir sobre que caminho a gente toma em relação a isso. Certamente, esse caminho não se sustenta no longo prazo. Certamente, ele não se sustenta. Mas, é apenas um apelo para que a gente leve em consideração esse assunto, se for necessário criar grupos ou propostas nesse sentido, que se o faça. A gestão central ou da parte de qualquer membro dessa universidade, de qualquer segmento, precisa pensar, conhecer sobre isso e trazer novas ideias e novos caminhos, porque a gente sabe que é um caminho que em algum momento alguém vai ter que dizer eu stop, para aí, porque já não dá mais. Mas, no momento, o que nos une é muito maior do que o que nos separa, com certeza. Parabéns. Vamos em frente e tenhamos coragem de dialogar sobre esses novos problemas que surgem e que virão. Obrigada, conselheiro Germain. Conselheiro Anderson. Boa tarde a todos e todas. Minha fala já foi praticamente contemplada, iniciando pela preocupação do Luciano, que era a mesma preocupação que eu tinha, porque acho que é justo que uma pauta que a gente já vinha trabalhando sobre ela, que se tratava exatamente do campus Arapiraca e do campus do Sertão, que a gente tivesse agora, apresentasse essa preocupação também, como a Agnaldo apresentou e outros conselheiros têm apresentado. E também na fala da professora Valéria, que já coloca o retorno dessa preocupação para que a gente de fato possa pautar dentro desse conselho a ordem que a gente já vinha trabalhando de certa forma. porque eu entendo um pouco a Agnaldo da sua angústia em função de que a gente junta um esforço muito grande e faz uma aprovação que eu acho legítima, o pessoal do Centro de Educação junto com o grupo de professores de Educação Física e daqui a pouco o pessoal do Centro de Ciências Agrárias, mas o pessoal de Viçosa. Extremamente legítima os encaminhamentos, mas entendo a angústia de que uma discussão que estava lá atrás que a gente ainda não consegue efetivamente, muito embora eu entenda a complexidade, mas ele não está na ordem sequencial daquilo que a gente vinha discutindo e pautando. Mas como todas as falas, inclusive da reitora, estão garantindo isso, então eu fico extremamente satisfeito e parabéns ao grupo de Educação Física por esse ato, por esse momento e conte com a gente para os próximos passos que ainda virão. Obrigada, conselheiro Anderson. Conselheira Iracilda. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar a todos os conselheiros e presentes aqui nesse conselho e dizer de parabenizar a proposta que está sendo apresentada e que foi bastante discutida na Câmara Administrativa, reunião em que eu estive presente, e em que pudemos colocar e reconhecer não só a lógica da proposta em termos de características diária, mas também as suas questões de especificidade e de complexidade em relação às questões que precisam ser conduzidas, principalmente depois da construção do complexo poliesportivo. Então, isso é fato, é importante que essa situação seja realmente validada, reconhecida, porque o fato já existe em termos da forma da sua condução e funcionamento. Então, é muito importante que isso seja reconhecido e observado, como disse o professor Tonholo, de uma forma pragmática. A forma como isso foi apresentado vem em cima de questões de lógica, de legalidade, de complexidade e de especificidade. Então, é importante que isso seja efetivado. Efetivado. Em relação à questão posta no parágrafo segundo, que complementa o artigo primeiro, eu teria uma pequena sugestão em relação a uma alteração no texto que deixaria um pouco mais objetivo. E, se fosse possível isso ser posto, é o segundo parágrafo do primeiro. Seria o seguinte. A distribuição de cargos descrita na tabela de cargos e funções da nova IA trata-se de sinalização de uma perspectiva de demanda. Bem objetiva. Ou seja, não é uma... não há necessidade de a gente justificar, porque o texto legal, como é o caso, ele deve demonstrar apenas o comando, a situação, como o professor Tonholo sugeriu. Então, é de conhecimento de todos que existe um número fixo que não pode ser alterado e que pode existir perspectiva a partir de negociações e disponibilizações que o MEC venha a fornecer. Então, como em outras situações, eu já conversei com a professora Valéria de se tentar buscar mecanismos de se justificar que o crescimento, desenvolvimento e evolução da universidade exigem e que são disponibilizados pelo próprio MEC, exigem que determinadas flexibilizações se instalem. Então, voltando, uma sugestão de negociação junto ao MEC em função das demandas do crescimento atual de nossa universidade. Um outro fato, desculpe estar saindo um pouco do foco, são as questões das coordenadorias, dos coordenadores de cursos de pós-graduação, principalmente aqueles dos programas de pós-graduação que não são acadêmicos, os profissionais que não estão tendo as suas FGs instaladas em função dessa restrição, então, que é incompatível com o que o MEC propõe e disponibiliza. Então, são questões que precisam, sim, ser colocadas. Obrigada, conselheira Iracilda. Nós formulamos aqui na mesa uma proposta de redação muito similar a essa e contemplando, inclusive, o que o professor Tonholo coloca, de forma mais incisiva, para não deixar... E daqui a pouco a gente vai apresentar a formulação que realizamos muito próxima a sua, professor Iracilda, de deixar os cargos e FGs necessários, no caso específico do curso, da unidade acadêmica que está em questão, a negociações com o MEC. Então, a gente está aqui com a redação que vamos tentar, e daqui a pouco a gente vai para a apreciação, tentar juntar. professor Vieira, é o último inscrito, e logo após a gente vai passar para a leitura da resolução. Boa tarde, senhores e senhoras conselheiros e os demais presentes a essa reunião do consumo. Essa, como todo mundo sabe, é a instância máxima da liberação da nossa instituição, e as decisões aqui tomadas, elas não têm apenas uma repercussão a curto prazo, elas podem e vão repercutir a média e a longo prazo. Nesse contexto aqui, cabe fazer uma reflexão e recuperar algumas falas. Eu começo com a fala do professor Tonholo, do conselheiro Jarmann, do conselheiro Wellington, no sentido de avaliar que a média e a longo prazo, e o Jarmann acerta nisso, esse modelo tende a se exaurir e colocar a universidade em uma situação muito delicada em termos de administração. O que é que ocorre? A criação de uma... Nós temos autonomia, sim, política, para criar quantas unidades nós desejarmos criar, mas nós não temos autonomia administrativa e financeira para criar cargos e CDs. Isso é uma realidade posta. Essa preocupação colocada pelo Hélito, pelo Jarmann, pelo Tonholo, é pertinente e é necessário, sim, deixar claro, como já foi colocado para o grupo de trabalho que originou essa proposta de educação física, que a criação é um direito, mas que a universidade não tem, nesse momento, a possibilidade de atender uma tabela de cargos e funções. E é importante que a gente coloque que aqui, nesse conselho, de forma madura, que isso deve estar condicionado a um estudo de demanda e a disponibilidade, junto ao MEC, de novos cargos e direção em CD. Veja, hoje nós estamos na gestão, no passado alguns dos senhores já estiveram, no futuro alguns poderão estar e nenhuma gestão se sustenta com um número reduzido de CD's e FG's como a UFAO tem feito. Essa não é uma avaliação minha que eu estou aqui, mas é uma avaliação externa que já é produzida e eu acho que a universidade tem que caminhar para amadurecer nesse sentido. Por outro lado, jogo é jogo e as regras estão postas e é preciso reconhecer a professora Leoné, a professora Socorro, a professora Armani, a professora Passo, a professora Marta e demais professores da Educação Física. Vocês foram e estão sendo competentes em jogar com as regras do jogo. Embora esse modelo é um modelo que tende à exaustão, nesse momento vocês percorreram todas as etapas. Sua apresentação é exemplar no sentido de vocês preencherem todos os pré-requisitos. Nós temos um gargalo, que é um gargalo administrativo financeiro que não pode ser resolvido internamente, vai ter de ser levado junto ao MEC. Isso é uma coisa e eu queria deixar aqui meus parabéns à Educação Física, mas deixar claro para toda a comunidade que essa decisão tem uma decisão administrativa de consequências que o próprio grupo tem consciência disso. Por isso que eu acho, Tonholo, que é importante deixar claro. Por outro lado, eu queria deixar também esclarecer algo. A professora Valéia já esclareceu de forma clara e precisa. Uma coisa é a atual regra do jogo de inclusão de uma nova unidade a partir do que já está posto no regimento e no estatuto. A outra coisa é a gente incluir no estatuto novas unidades e campos que não estão previstos. Isso demanda uma reforma do estatuto e apesar da resolução número 13 que foi citada e a resolução número 3 de 2015 que foi citada. Eu queria ler apenas para conhecimento e rememoração dos presentes o artigo 9 que diz o seguinte. Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Universitário, vírgula, e as alterações estatutárias por ela introduzidas terão eficácia a partir e somente a partir de sua aprovação pelo Ministério da Educação. Vejam, é preciso reconhecer que nem tudo é continuidade, nem toda continuidade é positiva. O professor Agnaldo tem que convir comigo que a entrada única foi uma descontinuidade aprovada nessa gestão extremamente positiva. Imagine se a gente continuasse, professor Agnaldo, o continuismo da dupla entrada. Então, a quebra dessa continuidade da dupla entrada que era injusta para com o campo do sertão, foi um ato de reparação legítima e injusta feita por este Conselho e, se eu não me engano, aprovado por unanimidade. Foi uma descontinuidade que foi feita e reparada com justiça pelos senhores e as senhoras aqui presentes. A do Falun votou? Bom, é importante o registro. E aí, vejam, a gente precisa fazer essa reforma, é preciso reconhecer que esse projeto não começou com a gente, é preciso reconhecer que o professor Anderson, o professor José Vicente Ferreira e outros, acho que se eu não estou enganado, o Conselheiro Weli, fizeram parte do primeiro GT, sabem da dificuldade que é fazer alterações no estatuto. Nós iniciamos a gestão, a professora Valéria designou um novo grupo que concluiu o trabalho, fazer o primeiro, aprovado nesse conselho, mas surgiram questões novas que devem ser avaliadas porque não se altera um estatuto a qualquer momento. Entre elas, uma questão muito sensível para toda a comunidade, que é a situação do NDI, os colegas do SEDU, os colegas técnicos do Centro que têm filhos sabem dessa dimensão, qual é o lugar do NDI no nosso estatuto, e uma questão mais recente que tem ganhado novos ares, que é a questão da ETA, que foi muito bem recuperada pelo professor Flávio, nosso prorretor de gestão institucional. Então, por orientação da professora Valéria, nós estamos realizando audiências públicas, foi realizada uma aqui com os campings fora de sede, foi realizada uma segunda no SECA para analisar a situação específica do SECA, não é conselheira Rosa, o conselheiro Gauss, vamos realizar uma segunda para discutir o NTI, e NDI, e depois a ETA, e há, por solicitação do Campos do Sertão, professor Aguinaldo, vai haver também uma discussão lá para a gente deixar claro, tirar todas as dúvidas, porque não é simples alterar um estatuto, porque a gente não pode alterar um estatuto, a gente pode propor, quem vai fazer a alteração é o Conselho Federal de Educação. Então, há essas distinções. Eu queria deixar, frisar que o que está sendo discutido aqui é apenas o projeto da criação da nova Unidade de Educação Física, e é nisso que a gente tem que focar. Temos de tomar os cuidados administrativos, isso já foi colocado aqui bem claro, e parabenizar o grupo da Educação Física pelo trabalho. É uma caminhada, sabemos que temos muitos desafios e limites, em especial numa conjuntura que todos nós sabemos, em que o projeto de universidade pública, mantida com recursos do erário, está sob ameaça. e nesse contexto nós temos de, primeiro, preservar a nossa autonomia universitária, estamos exercendo aqui, mas ter clareza dos nossos limites. Não vamos impedir que se crie, pelo contrário, vamos estimular a criação, mas temos de ter consciência que há limites, e esses limites têm que ser trabalhados de acordo com a conjuntura, com as negociações, e colocar ao MEC que a universidade cresce, precisa de novos parâmetros. Então, é nesse sentido que eu faço, professora Valéria, nossa reitora, a minha fala. Muito obrigada, professor Vieira. E, antes de fazer a leitura, falando em continuidade, descontinuidade, eu mencionei, no início da minha apresentação, sobre a nova unidade acadêmica de educação física, que o processo foi aberto, um processo foi aberto e encaminhado em 23 de outubro de 2015 ao gabinete da reitoria, então, e encaminhado à Prograde em 19 de 1 de 2016, mas esse processo não teve segmento. Houve abertura de um novo processo a partir de uma reunião com todos, uma representação significativa do curso de educação física, e esse novo processo foi aberto e encaminhado ao gabinete da reitoria em 10 de abril de 2016. E foi, a partir desse novo processo aberto, que foi encaminhado a todas as instâncias da universidade, em todas as pró-reitorias e à superintendência de infraestrutura, que hoje está em apreciação para todas as consequentes e consecutivas debates realizados. Por favor, secretário Rômulo, faça a leitura. Então, a gente tem uma nova redação a partir dos destaques, principalmente do professor Tonholo e das observações da professora Iracilda e das preocupações do conselheiro Wellington. Uma nova redação nesses parágrafos aqui, em tela, em vermelho. Iracilda, quer fazer algum adendo? Eu gostaria de fazer um pequeno ajuste aí no final, porque, depois da leitura panorâmica, me veio assim, que ficaria melhor da seguinte forma. Trata-se de sinalização de expectativa de implantação. Então, tira a demanda. Isso, Iracilda. Então, eu vou pedir para o secretário Rômulo fazer a leitura. Professora, eu queria um esclarecimento. Pode ser? A respeito do caso. Eu fiquei aqui pensando, porque a senhora colocou que, em setembro, quando esse consulino fosse renovar, a gente veria isso. Mas eu fiquei pensando que, no caso da criação da nova unidade, se não era o caso deles fazerem eleição para diretor, porque, de toda maneira, essa eleição que a senhora se refere é o consulino. E, considerando que os demais diretores, embora esse processo não esteja totalmente encerrado, eles só terão posse em março, no último dia de março, se não estire o caso deles promoverem uma eleição para a direção da educação física? Sim, está previsto, sim, na nova redação, logo a seguir, no novo artigo, terceiro. A gente já colocou, sim. Por favor. Na verdade, são dois itens. A gente está tratando o primeiro agora e a questão da eleição. É no que eu vou ler em seguida. O que estamos aqui colocando é a primeira alteração que está sendo sugerida ainda. A questão da eleição é posteriormente no artigo terceiro. Então, o que está de preto é a proposta original. A efetiva distribuição de tabela de cargos e funções de referida unidade acadêmica sinaliza uma perspectiva de demanda a ser alcançada, considerando-se a atual disponibilidade dos cargos existentes. Essa proposta de vermelho é o que foi aqui sinalizado pela mesa antes da proposta da professora Iracilda e diz o seguinte. A efetiva distribuição da tabela de cargos e funções de referida unidade acadêmica fica condicionado à disponibilidade pelo Ministério da Educação de novos cargos e ou funções. E a proposta em azul é a proposta da professora Iracilda que diz. A distribuição de cargos descrito na tabela de cargos e funções desta nova unidade acadêmica trata-se de sinalização de expectativa de implantação. Então, a gente está tratando apenas da questão dos cargos, da tabela de cargos, ainda não é da questão da eleição. Rômulo. Sra. Iracilda. Eu retiro a minha sugestão em função de a segunda estar mais completa. Foi uma tentativa de tornar mais objetiva. Muito obrigada, Sra. Iracilda. Agora eu sugeriria a retirada de efetiva porque não tem a distribuição da tabela de cargos e funções da referida. Isso. Obrigada. Por favor. Conselheiro Tonholo. Obrigado. Ela vai ser definida no regimento quando aprovado. Então, caberia uma vírgula nesse mesmo texto em vermelho aí. A distribuição da tabela de cargos e funções da referida unidade acadêmica, vírgula, quando aprovada em seu regimento, vírgula. Sim. Quando aprovada em seu regimento. Quando aprovada. Quando aprovada. aprovada em seu regimento, vírgula. Ok. Ok. Existe... Alguém mantém a redação inicial, a original? Nós que propomos, inclusive, estamos retirando e aprovando essa nova... propondo e aprovando as adições a essa nova redação. Então, a gente pode retirar essa redação anterior e substituir. Então, eu vou já colocar em votação. Posso retirar? Ninguém defende a primeira redação, não. Alguém defende? Não. Então, Rômulo, já em regime de deliberação, os que aprovam a redação aqui elaborada, por favor, em regime de deliberação, se manifeste. Obrigada. Contrários, abstenções. abstenções. Três abstenções. Muito obrigada. E aí, como a gente não vota, mas eu gostaria que... No final, o senhor pode fazer uma declaração. Pode se posicionar. Obrigada. Obrigada. O próximo, na verdade, é uma inclusão de um artigo com essa redação. Diante dos questionamentos, aqui já colocados, a redação seria incluído mais um artigo, e o artigo é o seguinte, o artigo terceiro. Estabelecer o prazo de até 90 dias a partir desta aprovação para a realização do processo eleitoral da Direção-Geral da nova unidade acadêmica. Alguém tem alguma observação sobre essa redação? Por favor, professor Amandio. Obrigada. Obrigada. Tem um prazo ali para todas as três dimensões serem votadas. Ao invés de ser 90 dias, não seria interessante até por causa da continuidade? Teria que terminar no mesmo prazo e ter uma outra eleição que se houvesse uma coisa pró-tempore até esse período? É porque o outro período eleitoral é setembro, e até 90 dias é bem anterior, então, não tem problema. É isso? Você está se referindo aos diretores de unidade. Setembro é a eleição dos conselheiros de consumo. Setembro... É a posse dos diretores que foram eleitos. É, porque são duas em março, é a posse dos diretores novos e reeleitos alguns. Coincide, não é? Também coincide. Coincide, sim. Até 90 dias, coincide. Então, está contemplado a sua observação. Pode tomar. Ok. Alguma mais observação, esclarecimento? Em regime de deliberação, os que aprovam ao acréscimo do artigo 3º, por favor, se manifestem. Obrigada. Contrários, abstenções? Um, para a gente. Dois, para a gente. Duas abstenções. Muito obrigada. Aprovado o artigo 3º. Agora, já em regime de deliberação, por favor. Professor e conselheiro Toninho. Muito rapidamente. A quem caberá conduzir esse processo? Entendo eu que a própria direção do SEDU, já que é uma unidade que parte do SEDU. Procede? Eu acho que é a própria unidade criada. Eles passam a ter autonomia, o processo eleitoral. de um diretor para o tempo. É um processo eleitoral que vai ter, sim, que vai precisar uma comissão eleitoral, certamente o SEDU, e você tem razão, talvez participe. Enfim, isso não foi debatido nem colocado. mas é necessário ficar claro nessa aprovação. Eu penso que aí é um processo posterior de comissão eleitoral. Enfim. Sugere... Por favor, professora Iracilda. Eu teria como sugestão como se trata do caso de uma criação, como foi no primeiro, nas primeiras unidades, fazer uma convocação reitoral. Certo. Como foi no Instituto de Psicologia, uma convocação no caso das eleições e da transição e processo eleitoral. Ok? Todo mundo concorda? Como aconteceu? Da mesma forma que aconteceu para o Instituto de Psicologia, para a criação, ser uma convocação reitoral. Não, não precisa estar previsto na resolução, porque na criação do Instituto de Psicologia não tinha essa previsão. Essa redação foi inicialmente muito parecida, foi orientação nossa e junto com o Rômulo de ter mais ou menos o parâmetro, foi a mais recente criação de uma unidade acadêmica, que foi o Instituto de Psicologia e na resolução de sua aprovação não constava esse detalhamento de processo eleitoral. Então, nos cabe, por enquanto, aprovar nos termos que apreciamos até o momento. em regime de deliberação, os conselheiros e conselheiras que aprovam a criação e implantação da unidade acadêmica Instituto de Educação Física e Esporte da UFAO, por favor, se manifeste. obrigada. Contrários, abstenções, duas abstenções. Então, está aprovada a mais nova unidade acadêmica da Universidade Federal de Alagoas. Parabéns a todos os professores, professora Leoneia, especialmente, professora Socorro, os demais professores que compuseram a comissão, que visitaram, muitas vezes, o gabinete e visitaram também as pró-reitorias, insistentemente. E parabéns pelo belo trabalho apresentado, segundo o artigo 21, sempre preenchendo os requisitos do artigo 21 do nosso estatuto. Então, parabéns a vocês, professores, especialmente. Obrigada. A professora Leoneia quer dar uma palavrinha final. Eu estou bastante emocionada, por isso não... Fica difícil, professora. Fica muito difícil. Mas eu queria agradecer não só aos meus colegas por esse processo que tem sido difícil, mas que chegamos a bom porto, mas queria agradecer também aos nossos alunos que estão aqui, mesmo de férias, aprovados. Eles estão na luta conosco diuturnamente. Sem os alunos, nós não conseguiríamos chegar a esse final feliz. Final de uma etapa e início de uma outra etapa. Agradecemos também aos técnicos que conosco construíram a proposta e ao grupo da Comissão de Obras e da Comissão de Unidade que nunca deixou de trabalhar unidos, sempre pela mesma causa. Muito obrigada a todos e estamos juntos para continuarmos o trabalho. Por uma universidade melhor. É só para divulgar, tivemos 44 votos para a aprovação da criação da nova unidade acadêmica e duas abstenções. A professora Suzana pediu a palavra sobre o assunto. Por favor, professora Silvana. Boa tarde a todos os conselheiros e demais presentes nessa reunião. Eu terminei não pedindo inscrição para cumprimentar o grupo de professores de educação física pela proposta para agora, então, cumprimentá-los com a mais recente unidade acadêmica criada. Não só pelo valor do trabalho de vocês, mas pela relação especial desenvolvida com a Faculdade de Nutrição. Vários de vocês têm contribuído com a condução do nosso curso. O professor Gustavo é o nosso atual vice-coordenador. O professor Amandio participou por diversos anos do grupo aguerrido. Então, parabéns nessa nova etapa e contem conosco que a nossa parceria fique mais forte ainda daqui para frente. Sucesso! Obrigada, conselheira Suzana. Vamos já dar início à segunda pauta, que trata-se do debate e da apreciação da resolução deste conselho, que trata da desvinculação da unidade educacional de Viçosa do campus Arapiraca e sua nova vinculação ao campus AC Simões, à unidade educacional do Centro de Ciências Agrárias. Convido o professor Wagner, o professor Fernando e o professor Gauss para comporem aqui a mesa e fazerem uma breve apresentação sobre esse tema. Quem vai começar? A professora Chiara, também, coordenadora da unidade, por favor. Tranquilo. Tranquilo. Obrigado. Obrigado. A presença dos professores, estudantes, técnicos e técnicas do mais novo instituto criado, a mais nova unidade acadêmica criada. E já solicitamos silêncio do plenário para que possamos escutar e depois apreciar a apresentação do processo de desvinculação e vinculação da unidade educacional de Viçosa. O professor Wagner vai proceder à apresentação. Por favor, professor Wagner. Boa tarde a todos e a todas. Queria começar agradecendo a presença de todos os conselheiros, na pessoa da magnífica reitora, e só fazer também uma retrospectiva histórica, que esse processo de vinculação à unidade do SECA, ela vem desde 2010, quando a gente teve o início dessa discussão já na unidade acadêmica do campus Arapiraca, da unidade no SECA também, entretanto, nunca chegou a essa instância máxima aqui da universidade. Então, a gente agradece a essa oportunidade, dizendo que é um momento de grande importância para o curso de medicina veterinária e unidade educacional Viçosa. Está chegando hoje com essa discussão aqui no Consune e possível deliberação sobre o pleito. Então, vou falar de forma bem resumida a proposta de desvinculação do curso de medicina veterinária do campus Arapiraca e vinculação ao SECA, que nesse processo já foram realizadas, só fazendo essa retrospectiva, assembleias com os estudantes, reuniões no Conselho do Provisório do campus Arapiraca, reunião dos docentes do SECA também, reunião do Conselho também da venda daquela unidade de Centro de Ciências Agrárias, e sempre com aprovações, quando não por unanimidade, mas com grande maioria sobre essa proposta de vinculação ao SECA. E o objetivo almejado com essa vinculação, os objetivos almejados, são o compartilhamento de infraestrutura e pessoal, tanto do Instituto de Ciências Biológicas quanto ao SECA, durante a fase inicial do curso, conforme sinalização de apoio das respectivas unidades. Aumento significativo do corpo docente, sem necessidade de novos códigos de vaga, uma vez que seria permitido o compartilhamento de professores das áreas afins, com pelo menos 17 docentes do SECA que já se declararam a favor sobre essa possibilidade de ajudar nas disciplinas que são ministradas no curso de medicina veterinária. Então, com isso, a gente permite a ampliação da oferta para duas entradas anuais, sem nenhum código novo de vaga para o curso, o que impactaria na redução de retenção dos alunos e da evasão. O SECA tem, atualmente, já cinco médicos veterinários docentes, que após aposentadoria, suas vagas também podem ser direcionadas para atender áreas carentes do curso, que estará também em consonância ou alinhado com os outros cursos das áreas afins daquela unidade. Ampliação do curso, otimizando infraestrutura, investimentos e pessoal, promovendo com isso maior solidez do curso. A troca de experiência dos alunos de medicina veterinária com os cursos das áreas afins, a maior acessibilidade desses docentes aos serviços de assistência estudantil, promoção de oferta de estágios não obrigatórios em áreas de atuação que são inviabilizadas devido à dificuldade de deslocamento e isolamento dos docentes exclusivamente em Viçosa. Ampliação da casuística de animais atendidos, possibilitando melhor material teórico-prático para a formação de centes e maior funcionalidade à fazenda e hospital veterinário universitário, com o desenvolvimento de estágios, residências e a realização de pesquisas e extensão, por todos os cursos das ciências agrárias, bem como por outros cursos da UFAL, como propostos de desenvolvimento de atividades na Fazenda São Luís, que detêm uma área de mata e comunidade circunvinzias, com elevado potencial para o desenvolvimento dos projetos de sistema de produção agroecológicos e agricultura familiar de subsistência. Só pontuando essa questão da evasão, atualmente, com a oferta acadêmica anual do curso, uma única entrada por ano, nós temos o tempo de integralização dos alunos muito estendido, e isso impacta diretamente na evasão, que atualmente está em torno de 47% do curso, de centes que evadem do curso pelo fluxo acadêmico que estamos atualmente disponibilizando. Vou chamar o professor Fernando para fazer mais uma complementação da apresentação. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Fernando Vichetek, diretor do Hospital Veterinário, e eu vou continuar a apresentação do professor Wagner, esclarecendo algumas dúvidas em relação ao hospital, e, principalmente, focando no que a gente pensa de benefícios para a gente que atua no hospital e os alunos que utilizam a estrutura do hospital, para que a gente continue de uma forma positiva e almejando um crescimento da utilização do hospital pelos alunos, pelos técnicos e pelos professores. Então, basicamente, a gente trabalha hoje em dia no hospital mediante projetos de extensão, e o nosso recurso de manutenção do hospital vem através desse fórum, que é o Fórum DOVE, que é um fórum de dirigentes dos hospitais veterinários vinculados a instituições de ensino superior. A gente está no ranking, 28º no ranking desses hospitais, e o nosso recurso é diretamente proporcional a algumas avaliações que a gente recebe anualmente, como o número de animais atendidos, estrutura, número de centros formados ano. Então, anualmente, a gente tem a tendência de melhorar esse ranking e, com isso, receber mais recursos para que a gente possa investir tanto em materiais de consumo como materiais permanentes de aquisição para o hospital. Então, só mostrando aqui o orçamento de 2017, foi na casa de R$ 218 mil, e está previsto para 2018 R$ 213 mil. Então, a gente já teve um déficit do valor arrecadado para o ano que vem. E isso está muito associado a uma alteração no estatuto do Fórum DOVE, na última reunião dos diretores, que, antigamente, hospitais que estavam iniciando, como é o nosso caso, eles acabavam ficando um pouco mais prevalecidos justamente pela questão da casuística, que não pontuava tanto em relação a essa divisão de recursos. Então, como pela nossa última auditoria, a gente teve esse número pequeno de 192 animais em um ano atendidos, então, isso explica a redução desse recurso. Então, a gente pensa em melhorar esse número justamente utilizando as estruturas que se encontram atualmente no SECA, também para atendimento de pequenos animais, que a gente acredita que seja o grande chamariz para aumentar justamente esse número e para que a gente consiga se manter nesse fórum, que a gente já está há três anos. Aqui, comparando, só mostrando outros hospitais veterinários, o número de atendimentos usando, então, aqui, o Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no ano passado, eles atenderam 12 mil animais por ano, tiveram um recurso bastante grande na casa, acho que de 600 mil reais, se não me engano. O NEAFA, que é uma ONG aqui de Maceió, 9.600 animais por ano. E, com essa ampliação dessa casuística, a gente pensa, inclusive, em estabelecer um programa de pós-graduação, tanto aqui em Maceió como no Hospital em Viçosa, que é uma residência em grandes animais, a gente pensa com ênfase em equinos, médicos veterinários residentes também atuando no município de Viçosa, na área de medicina veterinária do coletivo, então, promovendo castrações, educação sanitária para a população. Outra coisa que, com a vinculação nossa do curso ao SECA, a gente consegue se enquadrar em um outro regimento de 2016, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária prevê, que é justamente para a legalização do funcionamento de hospitais veterinários e de instituições de ensino superior. Então, aqui são algumas das considerações que essa normativa traz. Então, a presença permanente do Centro Médico Veterinário durante 24 horas, e isso a maioria dos hospitais que conseguem essa aprovação, atuam justamente com a residência multiprofissional, que a gente vislumbra já para o ano que vem. 80 discentes por ano, vale lembrar que a nossa entrada atualmente é de 40 discentes, então, com esse compartilhamento do número de professores no SECA, a tendência é ampliar para 80 esse número de discentes formados por ano, e também se enquadrar nessa questão. Casuística mínima por áreas, vale lembrar que essa normativa, só em números específicos, o número de atendimentos em pequenos animais tem que ser de, no mínimo, 750 animais por ano, para a gente se enquadrar. Laboratório clínico, o número de exames realizados, 2.300 anos. Então, a gente está muito longe de alcançar isso de forma isolada com o nosso hospital em Viçosa. E outros serviços essenciais, que cada área dessa há necessidade do número de equipamentos necessários, o número de profissionais responsáveis por cada setor, que também a gente melhoraria muito com esse compartilhamento de estrutura e com os cursos do SECA. Em relação ainda, como eu já falei, além disso, a gente pensa ainda na manutenção de aulas teóricas e práticas do curso de graduação e pós-graduação, execução de projetos de extensão e de pesquisa, realização de estágio de vivência. E agora eu passo a palavra para o professor Gauss, em relação à vinculação do curso de medicina veterinária ao SECA. Gente, boa tarde. Vou falar daqui mesmo, se não tiver problema. Bom, então, como os professores que me antecederam falaram, falaram com essa visão mais do curso, a gente fala um pouquinho com a visão do SECA. O que a gente vê de positivo com essa vinculação? Então, primeiro, compartilhamento de infraestrutura. Temos vários setores de produção animal, setores que, com certeza, com a vinculação, com o incremento de professores dessa área, com certeza a gente pode ampliar, pode, inclusive, formular novos experimentos, experimentos que a gente hoje não consegue fazer em função do baixo número de médicos veterinários que a gente tem atuando, que não seja apenas na área da docência. Temos como compartilhar também vários laboratórios, por exemplo, os laboratórios de anatomia animal, que atuam exclusivamente no curso de zootecnia. Ele pode realmente ser compartilhado, assim como as estruturas de viçosa também podem ser utilizadas, mais utilizados, laboratórios de nutrição e fisiologia animal, genômica e proteômica, microscopia, laboratórios de codorna, de aquicultura, apicultura, entre outros. Além do laboratório, temos os setores, ou seja, áreas, áreas cercadas com galpões, que são utilizadas para experimentos em manutenção de aves, de ovino, de ovelhas, carneiros, de suínos, de porcos, por exemplo. E também propomos a utilização de alguns prédios que temos na nossa estrutura para a criação de uma clínica médico-veterinária para justamente aumentar o número de casuística. Então, além do atendimento do hospital, nós poderíamos também criar um espaço de atendimento no SECA, na área que a gente tem dentro da cidade de Rio Largo, de fácil acesso, inclusive. Alguns laboratórios, como a gente pode observar aqui, inclusive um laboratório mais recente, mais novo, que ainda vai ser inaugurado, que pode ter um espaço importante para algumas ações desse curso. Por exemplo, alguns setores, como a gente está vendo ali, inclusive alguns que estão ainda em construção. Pode passar, professor. Mais alguns setores de abelha, de suínos, de ovelhas. Enfim, essa área, delimitada por esse retângulo, em vermelho, é a área do SECA. Ali, do lado direito dos senhores e das senhoras, nós temos justamente a BR, é por ali que a gente entra no SECA. No outro extremo do SECA, no outro extremo do retângulo, nós temos o rio Mundau. E aquela área que está lá marcada em amarelo é uma área que atualmente encontra-se cedida a FUNASA, mas esse comodato, essa seção provisória, já está encerrando. É uma área que, dentro da cidade do Rio Largo, muito próximo a um ponto de ônibus, muito próximo, uma estação de VLT, estão com acesso fácil à população, tanto de Maceió quanto de Rio Largo, da região metropolitana como um todo. Com certeza, isso aumentaria bastante a casuística. Esses prédios, como falei, estão, no momento, cedidos à FUNASA, mas que poderão ou deverão voltar ao FAO e poderá, então, ser adaptado às clínicas que eu falei. Fernando, pode passar o próximo, por favor. Esses são, é uma área grande que está cedida à FUNASA, uma área de quase cinco hectares. Há outros prédios, mas esses dois são aqueles que estão, digamos, em melhor condição e que a gente acredita que possam ser adaptados a uma clínica, como eu falei, para aumentar a casuística do curso. Finalmente, a gente pode ver também a ampliação do corpo docente. Nós temos, em Viçosa, alguns especialistas de áreas que nós não temos, que nós somos carentes no curso. Então, com isso, a gente pode suprir demandas tanto de disciplina na graduação e da pós-graduação, como a criação de alguns setores de produção animal específica, por exemplo, o setor de aqui de Alculturas, que a gente tem um dos grandes especialistas aqui do meu lado, o professor Pierre, e que poderia nos ajudar a estruturar um setor, criar disciplinas e etc. Podemos também contar com alguns equipamentos que poderiam ser compartilhados, que nós não temos no SECA, mas que existem em Viçosa. Ampliação dos rebanhos do SECA, uma vez com a grande limitação que a gente tem justamente com a sanidade desses rebanhos. Então, rebanhos maiores implicam em problemas de doenças maiores, e a gente, sem os médicos veterinários, sem os especialistas, fica difícil a gente ampliar esses rebanhos, rebanhos que são utilizados para atividades didáticas. Diga-se de passagem. Pode passar, Fernando. Finalmente, gente, quero lembrar apenas que o SECA é uma unidade de interior, tem sua sede em Rio Largo, além de também ter estruturas importantes em Murici, portanto, somos da interiorização. caminhamos para ser reconhecido como o terceiro campo de interior da UFAL, e atualmente ofertamos seis cursos de graduação, quatro desses cursos com estreito relacionamento com o curso de medicina veterinária, seja agronomia, zootecnia, agroecologia e engenharia florestal, relacionamento estreito com o curso de medicina veterinária e com a Fazenda São Luís, e, além de termos quatro programas de pós-graduação, um deles em zootecnia, que carece bastante, está num momento importante, num momento difícil, e, com certeza, teria um grande reforço dos colegas lá do medicina veterinária. E, finalmente, lembrando, é uma proposta de alteração da vinculação de um curso, que está em Viçosa, que está atualmente vinculado ao curso de ir ao campus Arapiraca ao futuro campus Rio Largo. Então, basicamente, é isso, uma alteração que não mexe nada além disso. A gente está tirando a vinculação de Arapiraca e colocando em Rio Largo dois campos de interior da universidade. Então, essa é a proposta, gente. Obrigado. Aplausos. 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 Eu gostaria de esclarecer aos senhores e senhoras conselheiros e conselheiras que trata-se o que teve todo um trâmite e também uma discussão prévia nas duas câmaras, tanto a administrativa como na Câmara Acadêmica. O projeto inicial apresentado pela unidade Viçosa foi acrescentado, debatido, enfim, e colocado alguns adendos na proposta inicial. Essa é a proposta mais consolidada a partir desses debates na Câmara Acadêmica. trata-se apenas da desvinculação da unidade educacional de Viçosa do campus Arapiraca, já também previamente debatido no Conselho de Arapiraca. A professora Eliana está aqui presente e também já aprovada no Conselho de Arapiraca. a vinculação ao Centro de Ciências Agrárias, na realidade, ainda ao AC Simões, ao campus AC Simões, à unidade educacional Centro de Ciências Agrárias. Então, o que está em debate e o que está se propondo é uma desvinculação, já debatida e aprovada no seu respectivo Conselho, e uma nova vinculação também já aprovada no Conselho do SECA. Entretanto, essa mudança, do ponto de vista de sede, de vinculação, só pode ocorrer e acontecer com a devida aprovação no Conselho Universitário com coro qualificado, segundo o nosso estatuto. Então, eu vou solicitar ao secretário Rômulo para fazer a leitura da resolução em debate. Com licença, boa tarde. Professora, só um esclarecimento. Quando o slide foi apresentado, apareceu uma questão de... É só uma dúvida simples. Quando foram apresentados os slides, era um pedido de desvinculação de medicina veterinária do curso. E, no ponto de pauta e na resolução, tem desvinculação da unidade. Não sei se eu entendi bem. O que é solicitado? O que está no processo? Eu gostaria até que, por favor, o Rômulo lêse o pedido no processo para tirar dúvida. Porque, realmente, eu tenho a impressão que foi um pedido de desvinculação do curso e não da unidade educacional. É só um esclarecimento. O curso está dentro da unidade. Então, é da unidade educacional para o AC Simões. Considerando que a unidade tem apenas um curso. O propósito tem uma pós-graduação. Sim, tem um curso de graduação, de fato, e uma pós-graduação. É um mestrado recentemente... Quer dizer, o ano passado, o professor Diego, é aprovado, que é o coordenador do curso. E esclarecer, para, inclusive, deixar muito claro para a comunidade de Viçosa, para a comunidade de Viçosa, deixar bem claro que essa nova vinculação vai potencializar, o propósito é potencializar a unidade, inclusive, como vamos observar na resolução, regulamentando o funcionamento do hospital veterinário e regulamentando a Fazenda São Luís. E potencializando as ações da unidade educacional de Viçosa. Foram muitos recursos públicos investidos. e o compromisso institucional nosso é para potencializar as ações dentro da Fazenda e do hospital da unidade educacional de Viçosa. O propósito é potencializar com estrutura, com professores e com mais vagas, inclusive com duas entradas aqui já apresentadas na apresentação dos professores aqui, nos slides. Então, a gente, de uma entrada, a gente passa para duas entradas e com, possivelmente, 80 novos estudantes ingressantes por ano, por semestre. Sra, desculpe, um esclarecimento. Eu vou fazer o seguinte, professor Luciano, eu vou solicitar ao Rômulo, o secretário Rômulo, fazer a leitura do que vamos aprovar aqui. E, a partir dessa leitura, eu vou abrir as inscrições. Uma questão de ordem só para o senhor. E vou já escrever o senhor Luciano. E, se for questão de ordem, se for questão de ordem, por favor. Não, porque antecede a leitura da resolução. Por favor, por favor. Nós ouvimos a fala do diretor do SECA, do GAL, se posicionando como quem está recebendo essa unidade. Mas eu acho que seria interessante nós ouvirmos também a fala da diretora do Campo Sarapiraca a respeito, qual é o posicionamento dela. Porque, na Câmara Administrativa, com a qual eu participei, não houve essa fala. E acho que esse momento seria propício, já que ela está aqui presente, que ela também se posicionasse, já que o professor GAL se posicionou, dizendo das quais seriam as vantagens, e ela também pudesse se posicionar para poder nos deixar mais esclarecidos sobre determinadas situações. Eu vou acatar a sua sugestão, conselheiro Elton, e eu solicito a professora Eliane que, por favor, se pronuncie. Obrigada, conselheiro Elton, professora Valéria, magnífica reitora, professor Vieira, todos da comunidade Viçosa, demais conselheiros. Bom, o que eu tenho a dizer é que, pela primeira vez, vamos debater um tema tão importante para a interiorização, obviamente, que não desmerecendo a fala do nosso companheiro Agnaldo quanto ao nosso assento no Conselho, mas a gente está com o assunto hoje muito, 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 muito acelerado para que as coisas venham a acontecer. Vamos lá. O projeto de interiorização, ele começou em 2006, foi implantado em quatro locais geográficos diferentes do interior do Estado, e, logicamente, naquele momento, os recursos eram muito poucos. Então, foi implantado, começamos a executar. Quatro anos depois, esse mesmo grupo de Viçosa, eu acho que até um pouco menor, na época tínhamos menos, já sinalizava que as dificuldades físicas que a unidade vinha apresentando, ela vinha desde o momento da implantação. E são problemas estruturais básicos. Água, energia, internet e acesso. Problemas esses básicos, que muitas vezes não só dependem da instituição, mas também de uma parceria política externa. naquele momento, esse mesmo grupo veio para esse conselho sinalizando que não tinham condições de ficar ali. Inclusive, professora Valéria, eu era diretora acadêmica e solicitei que o hospital veterinário não fosse construído lá. E ele foi. E ele foi. Hoje, sete anos depois, estamos aqui novamente com contingente de estudantes, com contingente de professores e técnicos, dizendo a mesma coisa. E agora, ainda pior. Ainda pior. Por quê? Porque, à medida que o tempo vai passando, os problemas básicos vão se agravando. Por exemplo, ano passado, nós investimos na unidade 306 mil reais em manutenção. 306 mil reais esses, que eu fui extremamente condenada por ter investido ali naquele momento e não me arrependo, fiz porque sou gestora, naquele momento investimos e o curso teve um reconhecimento com a nota 4. Hoje somos 5. Tivemos 4 naquele momento por tudo o que foi feito. Mas hoje, se procurarmos parte desse investimento naquele local, não temos. São estruturas que já eram antigas, com mais de 30 anos, e que continuam há 11 anos sem conseguirmos fazer reformas básicas para dar funcionalidade. Então, assim, quando a comunidade se posiciona dizendo que não tem condições de ficar, é porque não tem condições de ficar. Não dá para você lavar vidraria de laboratório com água contaminada. Não dá para você fazer experimento com a energia caindo. Não dá para os alunos terem acesso à unidade com a estrada toda estrupiada, feito vive. É muito cômodo para mim, hoje, chegar aqui e dizer não, Viçosa não tem problema. Viçosa tem problemas piores do que Arapiraca. Muito, muito, muito piores do que Arapiraca, porque ele está isolado. Completamente isolado. Então, o que o grupo, hoje, está propondo, senhores, não é a saída da universidade. Muito pelo contrário. Somos a Universidade Federal de Alagoas. Honramos o nosso nome. Portanto, precisamos de ter o mínimo que há condições de trabalho. o mínimo de prazer de chegar no nosso local de trabalho e produzir. E a gente produz não é para a gente. A gente produz para o Estado. A gente produz para os professores que dependem dessa universidade. Então, quando o grupo chegou e disse, professora, não tem mais condições, nos reunimos, deliberamos no nosso conselho, sentei com o professor Gauss, conversei com o Gauss, deliberamos junto com o Gauss no Conselho do SECA e trouxemos para cá esse ponto para debatermos aqui e sairmos daqui com posicionamento. E lembrem-se que cada um dos senhores são corresponsáveis por qualquer posicionamento que seja tomado hoje. Lembre-se que, em Viçosa, nós não temos segurança também. E temos pontos que são extremamente vulneráveis, como já aconteceu no início desse ano, um assalto dentro da própria unidade. Quem vai se responsabilizar por isso? Eu peço aos senhores que avaliem, não com sensibilidade, mas com coerência, porque a gente não quer sensibilidade, não. A gente quer coerência. A gente quer coerência das ações que a gente desencadeia. E essa é uma delas. Quanto ao investimento, o investimento não vai sair da universidade. Ninguém está dizendo que vai derrubar o hospital universitário, ninguém está dizendo que vai derrubar o restaurante ou laboratórios. Muito pelo contrário. Estamos dizendo apenas que precisamos de condições para trabalhar. E vale ressaltar aos senhores que, uma vez sendo aprovada a desvinculação, ela não irá acontecer no estalar dos dedos, não, pessoal. A gente ainda tem muita coisa para trabalhar. A gente ainda tem muita coisa para fazer para que, de fato, essa desvinculação seja concretizada. Agora, o que as pessoas que estão nesse recinto precisam é de um posicionamento. A gente precisa ter o respaldo dessa casa, dessa universidade, para que outras ações que a gente venha a desencadear sejam desencadeadas com responsabilidade. Chegamos no nosso limite e o nosso limite está aqui. Então, eu solicito a todos que tenham muita coerência e que sejam corresponsáveis com o posicionamento que vocês tomarem. muito obrigada. Obrigada, professora Eliane. Eu vou esclarecer também, do ponto de vista da gestão, como observamos a situação e que posicionamento nós temos a respeito dessa vinculação, desvinculação e nova vinculação. A ação concreta da procura da unidade viçosa para a nossa gestão foi, a partir de julho de 2017, que, depois de fortes chuvas, onde o acesso à unidade acadêmica não era possível, tendo em vista que os carros, os veículos, não conseguiam chegar desde o hospital até as salas de aula. E, de forma emergencial, nós, nesse mesmo ambiente, não em reunião do Conselho, mas nesse ambiente, recebemos todos os... A comunidade de Viçosa aqui, em julho de 2017, explanando essa realidade. Fizemos uma reunião, em seguida, uma reunião emergencial com a Prograde, a direção da unidade, gabinete da reitora, para a gente dar os encaminhamentos e providências. Em seguida, fizemos o contato e a comunicação à diretora do campus Arapiraca, ao prefeito de Viçosa, onde... Para conhecimento e providências. E, desde então, a senhora, tanto a senhora, lá, através do campus Arapiraca, teve contato com o prefeito, e nós também recebemos o prefeito no nosso gabinete. ao convite nosso, ele atendeu o nosso convite para sabermos, porque trata-se, é importante que os conselheiros saibam que é um acesso que é de responsabilidade, sim, da prefeitura, porque o acesso é uma estrada que vai dar em Pindoba. E existe o compromisso pelo que foi comunicado pelo prefeito de que, nessa mudança, as estradas e esse acesso seria concretizado, mas ainda uma sinalização para o futuro, o futuro próximo, mas no futuro. A outra providência é que, em 11 de julho de 2017, esse conselho acatou o adreferendo que a suspensão das atividades de Viçosa, eu já tinha realizado um adreferendo e esse conselho, pelas evidências de não acesso da comunidade universitária à sede da unidade, acatou a suspensão temporária das aulas na unidade Viçosa. No dia 18 de sete, houve uma reunião da Prograde e Viçosa entre os dois e a orientação e instrução para a montagem de fluxo do processo de desvinculação. Uma solicitação do gabinete da reitora de pronunciamento do qual eu vou ler agora. Abre aspas, requeiro, com a maior brevidade que o tempo impõe, análise e pronunciamento das pró-reitorias e da superintendência de infraestrutura sobre as condições acadêmicas e infraestruturais para a vinculação do curso de medicina veterinária ao campus AC Simões, particularmente ao Centro de Ciências Agrárias, já consultado sobre o tema pela coordenação administrativa através do Memorando 33 de 2017 de Viçosa. Em seguida, houve o parecer de todas as pró-reitorias e da CINFRA sobre a possibilidade de desvinculação e nova vinculação da PROPEP, da PROGRADE, da CINFRA, da PROEX, da PROGINST e da PROGEP. E, no dia 27 de 10, o processo foi encaminhado à Secretaria dos Conselhos Superiores, aqui a SEX, para Conhecimento e Providências. Depois, teve rodadas de apresentações, de discussões, o debate na Câmara Administrativa, no dia 30 de 10 e, no dia 13 de 11, a apresentação da proposta na Câmara Acadêmica e mais uma outra sessão também de discussões no dia 27 de 11 da Câmara Acadêmica. Tivemos, nesse intervalo, duas reuniões com a equipe gestora da unidade de Viçosa. Bem, o nosso posicionamento está escrito na resolução, na proposta de resolução, que é que nossa responsabilidade continua como Universidade Federal de Alagoas com o funcionamento do hospital veterinário e também com o funcionamento da Fazenda São Luís. E a nossa proposta, que vamos ler daqui a pouco, é que, de fato, elaboremos o regimento de forma partilhada de funcionamento desses dois equipamentos de ensino, pesquisa e extensão, como já deveríamos ter feito ao longo dos anos e, agora, propomos que tirem um GT para construir esses dois regimentos e, para além disso, analisar cada passo dado na universidade para a nova vinculação, a desvinculação e a nova vinculação. Então, esse GT, por isso que eu quero que seja lido, o que a gente propõe, é com componentes deste Conselho Universitário, com componentes dos cursos de zootecnia e de agronomia do campus de Arapiraca, que continuarão e deverão também utilizar esses equipamentos, a unidade educacional de Viçosa, e potencializando, somando-se com essa nova vinculação com a unidade educacional do Centro de Ciências Agrárias, inclusive com mais professores, com mais pesquisadores e com um ambiente e uma estrutura também disponibilizando e potencializando o funcionamento da Fazenda São Luís e do Hospital Veterinário, que precisa de mais de equipamento necessário para funcionar, as casuísticas, como já foi muito mencionado, são muito aquém do que um hospital ou uma clínica veterinária pode funcionar. Nesse sentido, empreendemos esforço já agora nas visitas aos parlamentares, com emendas parlamentares, e já colocamos um elenco de equipamentos e fomos contemplados em R$ 300 mil, é muito pouco, mas nesses recursos tão parcos em tempos de crise, conseguimos contemplar R$ 300 mil, essa é também uma boa notícia que a gente dá à comunidade de Viçosa, com equipamentos para equipar o hospital veterinário. Também vamos, sim, a partir do próprio leque de hospitais, que tem um fundo próprio para isso, enviamos esforços para, mesmo na situação tão difícil que se aventa na PELOA de 2018, já na Lei Orçamentária Anual de 2018, com um corte exaustivo e estarrecedor de recursos para investimento na Universidade Federal de Alagoas, não só na UFAO, mas em todas as universidades, nas 63 universidades federais brasileiras. Então, foi a partir desse histórico que a gente chega até hoje para exatamente... Antes de ter uma vereadora da cidade pedindo a palavra, outro, um estudante, professores, eu vou pedir só um pouco de paciência. Vou fazer a leitura, vou pedir ao secretário de Roma para que todos tenham a noção do que estamos debatendo e peço destaques, mas antes de debater, pode já pedir os destaques, mas antes de encaminhar o debate dos destaques, eu vou dar voz às pessoas que se inscreveram e que querem fazer o uso da palavra dentro da comunidade universitária e externa também como representante da comunidade, da sociedade viçosense. Por favor, secretária. Bem, leitura da minuta. Desvinculação da Unidade Educacional de Viçosa do Campus Arapiraca e vinculação institucional ao Campus AC Simões no Centro de Ciências Agrárias Seca UFAO. O Conselho Universitário da UFAO, considerando a demanda de desvinculação da Unidade Educacional de Viçosa do Campus Arapiraca e sua vinculação institucional ao Campus AC Simões no Centro de Ciências Agrárias Seca UFAO, considerando as deliberações favoráveis do Conselho Provisório do Campus Arapiraca, ocorrida em 30 de agosto de 2017, e da Unidade Acadêmica Centro de Ciências Agrárias Seca, ocorrida em 23 de setembro de 2017, setembro e outubro de 2017, que aprovaram respectivamente o pleito desta desvinculação, considerando a análise prévia e fundamentada das Proreitorias de Gestão Institucional ProGinste, de Gestão de Pessoas e do Trabalho ProGEP, de Graduação ProGrade, de Pesquisa e Pós-Graduação ProPEP, de Extensão ProEx e Estudantil ProEst, além da Superintendência de Infraestrutura CINFRA, onde conclui-se favoravelmente a eficácia logística desta desvinculação, oportunizando melhores condições para o crescimento da Universidade e para o desenvolvimento socioeconômico da respectiva região. Considerando o compartilhamento de infraestrutura e de pessoal que permitirá a ampliação da oferta de vagas, melhorando o fluxo acadêmico e as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Destaque o professor Raquel no quarto, considerando, não é, professor? Compartilhamento. É o quarto. O quinto agora é, considerando a possibilidade de criação da residência estudantil em medicina veterinária, zootecnia, agronomia, além da oferta de estágios, pesquisas, inovação tecnológica e atividades extensionistas, socialmente referenciadas para todos os cursos das ciências agrárias e área de atuação para os demais cursos de alfau, potencializando a Fazenda São Luís e o Hospital Veterinário Universitário de Viçosa, enquanto vetor de Fomento ao Desenvolvimento e de Excelência Científica, resolve. Artigo 1º. Aprovar a desvinculação da Unidade Educacional de Viçosa do Campos Arapiraca e sua vinculação institucional ao Campos Universitário Reitor Aristóteles Calazan Simões no Centro de Ciências Agrárias Seca-Ufal em Rio Largo, Alagoas. Artigo 2º. Designar um Grupo de Trabalho GT para proceder ao acompanhamento das etapas decorrentes da referida desvinculação nos aspectos relacionados às demandas administrativas de infraestrutura e dos aspectos acadêmicos, bem como na elaboração dos regimentos internos da Fazenda São Luís e do Hospital Veterinário Universitário de Viçosa. Parágrafo 1º. O referido Grupo de Trabalho GT será composto por 1º. 2 membros designados pelo Conselho do Seca-Ufal. 2º. Professora Sandra Regina no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 2º. 2º. 2 representantes designados pelo Conselho Provisório do Campos Arapiraca representando os cursos de Agronomia e Isotecnia. 3º. 3 membros do Consune representantes de cada segmento docente estudantil e técnico-administrativo. Consuleira Ana Verna no inciso 3. Inciso 4º. 4 membros de administração superior sendo um representante da ProGinste e os demais representantes de cada uma das prorreitorias acadêmicas. Prograde, ProGrade, ProPep e ProEx. Destaque de Emerson no quarto no terceiro. inciso 3º. Conselheiro Emerson professora Sander inciso 4º. E o professor Gauss no parágrafo 1º. Como um todo. Prosseguindo. Parágrafo 2º. O grupo de trabalho terá prazo de funcionamento de um ano a partir da publicação desta resolução. artigo 3º. O conselheiro Hélio parágrafo 2º. Artigo 3º. Esta é a resolução entrevigada. Esta é a data revogada a todas as disposições ao contrário. Antes de passar para os senhores e senhores conselheiros, eu vou conceder a palavra para a vereadora Sâmia, representante da Sociedade de Viçosa. Boa tarde a todos e a todas. Eu, primeiramente, quero dizer que não estou aqui como representante do Legislativo, mas como representante da comunidade de Sozência. Lembro que um de vocês, na pauta anterior, em relação ao curso de Educação Física, acredito que uma conselheira falou sobre a importância da continuidade. E disse que mesmo quando vocês decidiam em meio às dificuldades, pela continuidade, posteriormente, vocês conseguiam visualizar os frutos. Então, em relação ao curso de veterinária da unidade de Sosa, eu vejo o seguinte, o que se pleiteia aqui é legítimo em relação aos estudantes e aos professores de melhorias, de ir em busca de melhorias e dessa parceria com o SECA, mas a desvinculação, não só do curso, mas da unidade, porque, como só há um curso, então, a desvinculação da unidade, ela traz prejuízos enormes para a comunidade. E, quando foi colocada aqui, professora Raquel, é isso? Não sei. Não sei se foi a senhora que colocou das dificuldades, então, por exemplo, a questão do assalto. Aconteceu um assalto dentro da unidade. Se formos pensar dessa forma, vamos fazer a desvinculação do campus da Sessimões. Por quê? Será que nunca aconteceu um assalto aqui dentro da unidade? Então, essa questão de assalto, a questão de segurança pública e de ousadia cada vez maior dos bandidos. é algo que se tem que pensar em relação à segurança no geral, independente de unidade. É algo que tem que se pensar independente de unidade. Em relação ao acesso, ainda agora, acho que no mês de setembro ou de outubro, o governador assinou a ordem de serviço da construção do asfalto até a unidade, inclusive até a cidade de Pindoba. E eu penso o seguinte, independente, inclusive, disso, é uma unidade que está na zona rural. Quando ela é construída na zona rural, se sabe que o acesso não é por asfalto, é estrada de barro. Em relação à suspensão das aulas e das atividades do ano passado, convenhamos que foi um inverno rigoroso que não era esperado por ninguém. Não foi só a questão da estrada do acesso lá que foi prejudicado. Imagino quantos desabrigados, quantos desalojados por conta do inverno rigoroso que não se via há muito tempo. Eu quero me colocar aqui à disposição para solucionar também essas dificuldades e dizer que eu acho que se deveria investir, se deveria levar mais custos para lá e não se tirar o único que tem. Então, em relação a essa questão de querer essa parceria para poder se ter mais conteúdo, é válido, com certeza. Apoio, defenda, é legítimo, mas a desvinculação, não. E sim levar melhores condições à unidade. Então, me coloco à disposição enquanto comunidade e enquanto representante do Legislativo. Posso, inclusive, dizer que o prefeito Davi Brandão, que, inclusive, como citado pela reitora, esteve no gabinete conversando sobre isso. Então, ele está aberto e se coloca à disposição também. Me falou pessoalmente que conversou com deputados e com ministros aliados para, para, inclusive, conseguir recursos para a unidade viçosa por meio de emendas impositivas. Então, existe um esforço da gestão atual e de toda uma comunidade. Eu acho que se tem que pensar também na função social da universidade. Então, não retirar, não desvincular e retirar, mas sim levar melhores condições. Obrigada a todos. Vereadora Samia, eu gostaria de parabenizar a senhora pelas preocupações aqui trazidas para esse conselho, como uma representante da Câmara de Vereadores de Viçosa, suas ponderações e suas informações foram bastante pertinentes. Dizer, sim, que a época que suspendemos as aulas lá em Viçosa, aqui nesse conselho, há de referência no primeiro momento, depois com a aprovação desse conselho, tivemos uma reunião, sim, com o prefeito Davi, ele se comprometeu em resolver o problema da estrada, sim, de acesso, no momento, ele evitou todos os esforços, pedra, colocando pedras, colocando caminhões de areia, do que fosse necessário, isso, todos nós somos testemunhas desse esforço do prefeito, recentemente, fomos também informados dessa ordem de serviço, dentro da recuperação das estradas e de novas estradas no estado de Alagoas, e aí é uma atividade do governo do estado, do atual governo do estado, e o compromisso já exposto de construir o acesso através da estrada de Viçosa e Pindoba, que corta a fazenda e a nossa unidade educacional. Então, estamos sabendo, foi muito bom você ter trazido essa informação, concordo com você que a questão de segurança é uma questão da Universidade Federal de Alagoas, aqui também incorremos em assaltos por causa do nosso entorno, então, de fato, não é uma particularidade, como também no próprio SECA, então, a segurança é uma questão ainda sem enfrentada, é um problema que não está dentro só da Universidade, ela repercute toda a violência existente na sociedade, então, concordo com sua ponderação, e com sua intervenção, e, assim, o que estamos em debate aqui, o que está sendo apresentado a vereadora hoje, é importante que a senhora comunique, inclusive, à comunidade de Viçosa, que está preocupada com o que está acontecendo aqui hoje no Conselho Universitário, que não trata-se de tirar, de retirar o curso de Viçosa, de Viçosa, a unidade educacional de Viçosa, de Viçosa. Essa mudança, essa vinculação que, conforme o que estamos apreciando, e o que está no papel aqui, e que poderemos aprovar ou não, mas o que está em debate, é apenas a vinculação, que ela estava no campus de Arapiraca, ela vai ficar vinculada ao campus AC Simões, com todos esses cuidados. o compromisso dessa instituição com o curso de Viçosa deve continuar e continua. E esses esforços institucionais, e aí precisamos, sim, da colaboração do prefeito, e temos que marcar rapidamente já uma reunião, porque temos problemas, sim, de água, os lençóis freáticos estão contaminados, e houve uma colaboração dele de instalar um poço recente, foi inaugurado, entregue, mas temos problemas ainda a ser solucionados, o problema de energia elétrica para o funcionamento do hospital, que precisamos ainda resolver, e isso não vamos poder deixar de resolver, porque o hospital ou clínica, enfim, o que será a partir da liberação desse grupo de trabalho e das especificidades do que pode existir lá e, na realidade, é potencializar e dar condições, esse compromisso institucional nós temos e devemos continuar, porque os recursos foram investidos, o hospital veterinário é um belo hospital, uma construção potente, e precisamos potencializar e fazer funcionar com todas as casuísticas, ou seja, com todos os casos a serem atendidos para o bem da região. Então, como você colocou, no interior, um hospital daquele porte precisa funcionar, então, em nenhum momento podemos desprezar o potencial, muito pelo contrário, fortalecer e buscar os meios e aí vou precisar, sim, vamos precisar da colaboração política do prefeito, dos deputados, enfim, da sociedade de Viçosa para que o hospital funcione a contento e a forma de funcionamento dele, esse GT também vai debater, vai debater. Então, dizer que o que está em apreciação nesse conselho, vereadora, não é a retirada do curso de medicina veterinária ou da unidade educacional de Viçosa. O que está em apreciação e em debate a partir da resolução é a nova vinculação dele ao campus AC Simões, a partir de todos os motivos aqui apresentados. E todos esses desdobramentos que essa nova vinculação acontecerá, nós temos que ter toda a prudência, toda a responsabilidade institucional de cada passo a ser dado. E esse grupo de trabalho que vai ser, que poderá ser instituído a partir da aprovação dessa resolução é que, inclusive, eu já proponho que se faça em seguida quando essas questões têm uma audiência pública em Viçosa, importante, na Câmara dos Vereadores para mostrar o desenho que está sendo dado, esse diálogo com a sociedade é bastante importante e a audiência pública. Faremos, já indico, essa possibilidade desse GT, quando tiver mais com seus trabalhos em processo de conclusão, apresente a proposta concreta à sociedade Viçosa que merece também satisfações sobre o que funciona no seu seio. Muito obrigada, vereadora. Aplausos Está aqui me lembrando, a gente precisa prorrogar o tempo, já são regimental da sessão ordinária do Conselho, os que concordam para mais uma hora de sessão, por favor, se posicionem. Muito obrigada, contrários, abstenções? Duas abstenções e um contrário. Então, temos coro ainda. um esclarecimento. Por não. Quando a gente for, a gente começou a apreciar a resolução, com os nossos destaques, mas o que estiver fora da resolução, o que a gente quiser comentar ou precisar comentar a respeito da solicitação, a gente vai fazer no mesmo momento? Pode fazer, sim. Pode se inscrever. Então, quero me inscrever, por favor. Vou inscrever. Já tem... Eu falei que primeiro ia dar a palavra para a vereadora e para a estudante Mariana... Maiara, desculpa. Em seguida, tem o professor que eu registrei, o professor Maurício, o professor Tonholo, o conselheiro Emerson e a senhora. Não, tem mais? Tem mais? Desculpa, que aí eu parei aqui no Emerson, mas aí o professor Vieira vai fazer a leitura aqui, porque ele que estava anotando, eu parei no conselheiro Emerson e aí os demais e aí em seguida, quer dizer, dos demais que o senhor já anotou, a conselheira Raquel. Por favor, Mayara, estudante Mayara. Boa noite a todos, boa tarde a todos. Eu me chamo Mayara, sou estudante do curso de medicina veterinária da unidade educacional de Viçosa e eu estou aqui para falar a visão dos estudantes quanto a isso. E, primeiro, eu queria deixar bem claro qual é que é o nosso objetivo principal com essa vinculação ao SECA, ao Campos A.C. Simões. O nosso principal objetivo é expandir a medicina veterinária e fazer com que a medicina veterinária, que já é referência, se torne mais referência ainda e contribuir para a sociedade alagoana como um todo. Ou seja, que a medicina veterinária ultrapasse os muros da unidade educacional Viçosa. de que maneira isso será feito? A gente almeja essa desvinculação, como eu falei, para que a universidade alcance outros espaços e que possa agregar não só com os cursos do SECA, com os cursos das ciências agrárias, mas também que possa agregar a outros cursos da área da saúde, que medicina veterinária atualmente é um curso da área da saúde. Além disso, a gente quer otimizar a Fazenda São Luís, como já foi dito, a gente não quer, de maneira alguma, abandonar a Fazenda São Luís, sair de lá, de Viçosa, até porque, se essa fosse a pauta, os alunos não apoiariam, porque nós temos muito amor àquela fazenda, e o que nós queremos é que outros cursos possam utilizar aquele espaço que é tão grande e que tem um potencial tão grande também. Isso para aumentar a nossa vivência universitária, que é pouquíssima, estando, estamos isolados lá em Viçosa. Durante todo esse tempo, desde a implantação da medicina veterinária na unidade educacional de Viçosa, os alunos e os professores, eles travaram muitas lutas, e com essas lutas nós também conseguimos muitas conquistas. E o que nós queremos é simplesmente compartilhar essas conquistas com os outros alunos e que a gente possa ter essa vivência universitária que é tão importante para a nossa formação. Por último, para finalizar a minha fala, eu queria dizer que é bem visível, está explícito, vendo a quantidade de alunos e a quantidade de professores que estão aqui, que essa é uma pauta do coletivo, que foi discutida e foi deliberada pelo coletivo de Viçosa, pela comunidade acadêmica da unidade educacional Viçosa. Então, eu peço que os senhores conselheiros aqui presentes se sensibilizem com a nossa proposta, porque essa foi a melhor maneira que nós encontramos para que a medicina veterinária torne referência no estado de Alagoas. Obrigada. 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 Obrigada, estudante Mayara. Em seguida, o conselheiro Amaury. Professor, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu vou praticamente na mesma linha da Mayara. Mayara, né? Eu vejo assim que essa proposta ela pode agregar qualidade não só a esse curso, mas todos os demais cursos da área, tá certo? E assim, uma coisa que eu enxergo como positiva é que a infraestrutura do curso de medicina veterinária ela não vai ser resumida, ela vai ser ampliada. E eu digo isso porque eu faço avaliações de curso e de instituições e conheço algumas instituições que funcionam nesse formato. você tem o curso ofertado na sede e você tem uma fazenda para fazer as aulas de campo, para fazer as atividades. Por exemplo, a Universidade do Castelo Branco no Rio, avaliei recentemente, você tem a sede em Realengo e a fazenda lá empenha do outro lado. Então, isso é possível sim e eu acho que a presença dos outros cursos da área pode sim dinamizar, oxigenar aquele espaço. Então, isso precisa ser feito com cuidado. E assim, a gente sabe disso, a UFAO ela não consegue resolver esses problemas graves de infraestrutura básica, que são de responsabilidade de outros entes públicos. E a gente não pode viver eternamente no campo das promessas. Eu lembro muito bem em 2015, uma reunião com a bancada federal e um monte de promessas. Cada parlamentar queria adotar uma sede. Vamos fazer a Estrada de Viçosa, vamos fazer esse Palmeira e a gente continua na mesma. Então, nem as gestões anteriores, nem os entes públicos conseguiram resolver esses problemas. O acesso ao campus, à fazenda São Luís, ele é um item importante à estrada, mas não resolve o problema, não. A gente tem todos os outros que foram colocados aqui. Então, eu tenho realmente essas preocupações com essas questões aí. Eu queria também dizer o seguinte, Viçosa, como sabemos, é uma situação bem diferente dos outros locais. Viçosa, ela está na zona rural. Então, é diferente de você estar em uma cidade de menor porte, mas você está dentro da cidade. Então, realmente, isso aí é uma preocupação a mais. Essas questões colocadas de pretensões, de metas, elas precisam ser avaliadas com mais cuidado. Eu não tenho dúvida que a equipe que cuide do acadêmico pode fazer isso. Eu lembro muito bem da movimentação do Wagner e de outras pessoas quando foi para deslocar o curso de medicina veterinária para o eixo de saúde. E faz todo sentido. O programa de saúde da família agrega também esses profissionais, controlizou nós e outras coisas. Agora, se comunicando com o eixo de agrárias, não pode perder de vista essas questões também. Mas, enfim, eu acho que isso aí se resolve com calma. A questão das vagas, eu tenho um ressalvo. Eu acho que precisa avaliar com todo cuidado dobrar essa oferta. Porque o SECA, por exemplo, nós temos lá cinco cursos, seis cursos da área de agrárias. Os cursos novos funcionam com 50, 60 vagas. Os cursos antigos com 100 vagas. E a gente tem dificuldade de preencher vagas até aqui na agronomia. Então, eu tenho dúvidas que dobrar essas vagas. Mas isso aí é um estudo para a Prograde, para o curso. Então, precisa ver isso aí com cuidado e ver essas questões. Então, essa comissão de trabalho proposta, esse GT, com calma, estudar isso por um ano, eu acho que é uma grande ideia e que pode realmente funcionar. Eu ouvi muitas pessoas dizer, olha, como será ocupar sua plantação de eucaliptos ali? Como trazer questões ligadas à agricultura familiar? Então, essas questões podem ser feitas com todo cuidado. Eu sou da região, sou de Mar Vermelho, depois de Viçosa. Eu conheço um pouco a vocação da região, conheço a cidade, conheço esses problemas que foram colocados. Então, são preocupações e que, no meu humilde entendimento, eu vejo a vinda do curso, a alocação do curso no SECA como uma sinalização para resolver ou minimizar a grande parte desses problemas. Por tudo que eu já falei pelo status do SECA, o SECA tem mais dinheiro, está certo, tem uma situação melhor. Então, é dessa forma que eu vejo, mas, assim, o que me agrada muito é essa possibilidade de um grupo de trabalho, de um GT, para se trabalhar por um ano, um GT amplo, e de se debruçar sobre todas essas questões. Obrigada, conselheiro Amorísio. Conselheiro Tonholo. Bom, nós temos um jogo de xadrez bastante complexo pela frente, porque não é só uma questão de viabilizar o curso de medicina veterinária, que já está mais do que justificado, que essa proposta vai no sentido de solucionar parte dos problemas. Mas isso é só parte dos problemas. Eu entendo que, do ponto de vista da universidade, a gente resolve grande parte dos problemas com essa desvinculação de Arapiraca, revinculação ao SECA, mas ainda existem coisas que têm que ser tratadas, e eu acho que aqui é a hora de tratar isso, para que a gente não só tenha um curso com vigor, como resolva outros problemas que vão afetar no futuro o curso de veterinária. Por exemplo, a questão da Fazenda São Luís, que é um patrimônio da universidade riquíssimo e que atende em princípio hoje prioritariamente à medicina veterinária, mas que tem uma potencialidade de uso muito forte. Eu queria que essa comissão, e aí não sei se Wagner, se Fernando Gauss tem alguma informação de qual vai ser o projeto de revitalização dela, e de garantir, inclusive, de que ela cumpra o seu papel de atendimento da região, independente de onde que está locado prioritariamente o curso de medicina veterinária. Lembrando que quando a gente fez a interiorização na universidade, fez para aumentar o número de graduados, mas também para atender a uma integração do território alagoano. e a gente tem que atender a isso, independente de onde vai ficar lotado o curso de veterinária. E aí, seria importante que vocês deixassem claro qual é o projeto de uso e que isso seja registrado no documento, no trabalho da comissão também. Eu tenho um problema de entendimento, eu ainda não entendi quem é que vai ser o responsável pela fazenda, eu não sei no regimento da fazenda hoje se ela está com seca, se ela está com campos de Arapiraca, então, é necessário que a gente tenha isso muito claro e Afonso pode me ajudar aí, até porque Afonso, professor Afonso, acho que foi durante 10 ou 12 anos gestor da fazenda, Afonso, e é importante ter uma pessoa responsável pela gestão da fazenda. Sem isso, ela não vai cumprir o papel com toda a potencialidade. Eu vejo, por exemplo, a questão da utilização dela pelos outros cursos de pós-graduação, como a gente já levantou aqui na Câmara Administrativa, e que isso tinha que ser otimizado. E tem uma outra coisa, aí vai mais na linha do Fernando e do Wagner, me preocupa demais o hospital, não é o hospital que está em Viçosa, está aqui no Seca, está trabalhando em parceria com a Neafa. O fato é que a gente já tem um hospital que desde 2012 está recebendo recursos para esse fim específico, que até hoje a gente não tem um termo de gestão com a Fundação, com a Fundeps. Passou da hora de ter esse termo de fundação, não dá mais para ficar enrolando nisso. Vocês estão ficando com muita fragilidade. No momento que a Polícia Federal prende antes de perguntar, vocês estão muito frágeis. Tem que ter esse termo de gestão com a Fundeps, ele até agora parece que não saiu do lugar. Então, são itens que eu acho que a gente tem que atender também nessa resolução de acompanhamento, professor, até por uma questão de segurança jurídica dos docentes, que não vão conseguir fazer mil, dez mil atendimentos para esses casos todos se não tiverem segurança jurídica. Então, parabéns pela proposta de vocês. Obrigada, conselheiro Tonholo, dizer que hoje o responsável pela Fazenda São Luís é o professor Wilson, que está, inclusive, aqui presente. essa preocupação do funcionamento de regular e regulamentar o funcionamento não só da Fazenda, mas também do Hospital Veterinário é uma preocupação da nossa gestão. Já conversamos, tivemos reuniões já com o Wilson, com a Fundeps, com o professor Gabriel e já estamos desenhando a futura proposta que agora vai ser quem vai se incubir desse desenho e vai se somar a esse desenho, claro que continuando também com a participação da Fundeps e do professor Wilson, vai ser esse GT. Inclusive, o propósito desse grupo de trabalho é exatamente, além de discutir essa nova vinculação, é, de fato, produzir um regimento para a Fazenda e um regimento para o Hospital Veterinário. já contempla essas suas preocupações bastante pertinentes e que nossa gestão já estava, nesse sentido, se preocupando e já conversando com o professor Wilson e o professor Gabriel da Fundeps. Só pedindo a sua autorização, depois, naquela linha que a professora Raquel comentou, para fazer os aditivos na proposta com relação a esses itens que eu levantei de obrigação. Sim, então, porque, na verdade, a gente está debatendo o geral. quando a gente for voltar para os destaques, sim, aí vocês podem já encaminhar para o secretário Rômulo os adendos, as modificações. Eu vou ler os inscritos até o momento, a relação dos inscritos. O próximo inscrito é o conselheiro Emerson. Eu vou encerrar e peço que todos prestem atenção às inscrições ao final. Então, já vou anotar aqui. No final da fala do conselheiro Emerson, vocês podem ao longo também. na fala da intervenção do conselheiro Emerson, quem mais queira fazer o uso da palavra, só levanta o braço para a gente poder... Já estava, já tinha um registro da sua... Já. Eu vou ler quem se inscreveu. até o momento. Então, Emerson, Aguinaldo, Sra. Raquel, Afonso, Lucas, Edson, Ana Verne, Joelma, Flávio, Gal, Silvana, Luciano, desculpa, Sandra, Lisete, Iracilda, Rosa, Oscar, Chiara... E Vieira também. Então, por favor, a gente pode depois mudar um pouco a ordem, e eu já vou pedir para a Chiara, como coordenadora do curso, seja próxima, a gente inverte aqui, que é importante a Chiara também falar. falar. Por favor, conselheiro Emerson. E vamos, com exceção da Chiara, como coordenadora, mas os demais cumprirem o sinuzinho, que são os três minutos, por favor. Está valendo? Que bom. Boa tarde a todos, mais uma vez. o meu relógio está comendo farinha, faltam alguns minutos, quase boa noite. Mas eu queria parabenizar toda a comunidade vice-ausense, aqui na pessoa da vereadora Sâmia, gostaria de parabenizar toda a comunidade do SECA, na pessoa da vice-diretora professora Rosa, e os companheiros lá de Arapiraca, a direção, na pessoa da professora Adriane, que se fez presente aqui, aos nossos companheiros técnicos administrativos, na pessoa do meu amigo Tiago Formol, ali, enquanto estive no sindicato, fizemos algumas visitas lá, e nós sabemos da dificuldade de infraestrutura que tem naquela fazenda. Então, na verdade, eu tenho dois pontos, um de esclarecimento, que eu gostaria de endereçar ao professor Fernando, foi na parte da sua apresentação, e um que é do destaque, eu pergunto à magnífica reitora se eu também posso fazer agora ou eu deixo o destaque para um outro momento. Em relação à apresentação do professor Fernando, em determinado momento, foi dito que foi feito um número muito pequeno de atendimento no hospital durante o último período, menos de 200, se eu não me engano. e que vocês pretendem aumentar esse número de atendimentos aos animais utilizando a estrutura do SECA, essa que o professor Gauss apresentou aqui, e através de algumas parcerias com outras entidades. A pergunta que eu faço, doutor Fernando, é se, com isso, nós iremos esvaziar ainda mais as atividades no hospital, visto que a gente vai descentralizar e trazer essas atividades aqui para Maceió, principalmente, Rio Largo, principalmente. Bem, e pergunta a magnífica reitora se eu já posso emendar fazendo a questão do inciso ou deixo para outro momento. O senhor, é porque a gente já passou os destaques, mas não tem problema nenhum, quando a gente for fazer a leitura, o senhor já escreve e passa aqui para o Rômulo, por escrito. Tudo bem. E aí a gente vai voltar ao debate quando a gente for reler e aprovar, apreciar na realidade a resolução aqui em pauta. Obrigada. Professor, tem mais um inscrito, eu registrei ainda o professor Zé Carlos, ok? Dos demais que pediram inscrição ao final da fala do conselheiro Emerson. é o professor Aguinaldo, é o próximo inscrito. Boa noite. Vou cumprimentar o pessoal de Viçosa, parabéns pela iniciativa, pelo esporte. O trabalho chega no Consune depois de debatido na unidade, debatido no Campos Arapiraca, debatido no Conselho do Seca. Então, passa pelo trâmite necessário para chegar aqui. Então, está tudo correto. Eu conversei com o professor Gauss a respeito do esporte telefone, a gente já teve uma conversa a respeito. Conversei também com a professora Chiara, que a gente conseguiu, ela estava em viagem, a gente também conseguiu. Infelizmente, eu não consegui conversar com os diretores de Arapiraca, parece que há um bloqueio da operadora celular que eu não consigo, eles também, a gente não consegue se comunicar, infelizmente, espero que eles entendam, mas eu já tentei e não teve jeito. mas, assim, pela resolução, gente, eu não entendi, eu confesso que eu não entendi, porque o que está sendo posto é a desvinculação da unidade de Viçosa do campus Arapiraca e ela passa a ser vinculada ao campus da C. Simões, unidade Seca. E aí, tem o GT, que aí parece que o GT vai começar do zero e eu não entendi, porque, por exemplo, quando nós fizemos a criação da entrada única lá em Delmiro Gouveia, nós deixamos amarrados datas. Semestre tal, já é isso. O que está sendo aprovado aqui, que, pelo que eu entendi, pelo esclarecimento da magnífica reitura à vereadora de Viçosa, é que, neste momento, é apenas a criação de um GT, na verdade, porque a desvinculação, ela passa a acontecer depois que o GT traz uma proposta. Eu também não consegui ver, desculpe, assim, a minha falta de atenção, se, depois de um ano, esse GT traz esse material para o Consone, para o Consone votar esses trabalhos. Para mim, não está muito claro, porque a expectativa que o pessoal tem, principalmente os estudantes, e os jantos se colocam dizendo que estão preocupados, que não estariam, não seriam favoráveis se fosse para fechar a unidade, não é isso que está sendo posto, mas eu percebo uma certa expectativa quando o Gauss coloca, agora vamos ter duas entradas, duas entradas aonde? No SECA. Entendeu? Assim, o que está sendo colocado é um GT, e nesse GT tem um ano para se debater todas essas mudanças. mas, então, a partir de 2018, por exemplo, as novas turmas já seriam aqui no SECA, isso não está claro, isso está sendo desvinculado, eu não estou conseguindo entender o que de fato está sendo feito aqui hoje. Para mim, eu sei que tem um GT, então o GT é um SECA em branco, não fechou nada, aí tem todas essas discussões que a vereadora de Viçosa coloca, então, eu pensava que a coisa devia chegar muito mais bem feita, uma vez que foi muito debatido nos conselhos de Arapiraca e no conselho do SECA. Então, aqui a gente tem hoje a aprovação de um GT, e GT, gente, a gente tem o GT que foi para colocar os diretores do interior e até hoje a gente não chegou, já vai dois anos, então, dizer que vai chegar em um ano não dá para acreditar, porque o GT da época era 90 dias e a gente não chegou. Então, assim, tomar muito cuidado porque podem cair na mesma coisa que a gente caiu lá em Dormirugorveia, entendeu? Então, assim, deixar a coisa mais bem amarrada, porque eu achei, apesar de todo o cuidado, está um pouco solto, tá bom? Então, vamos fazer bem feito. Muito obrigado. Professor Aguinaldo, vou esclarecer o senhor com brevidade, mais uma vez. Primeiro, o que vai ser aprovado aqui, sim, no artigo primeiro, é a nova vinculação, a desvinculação, já aprovada no conselho anterior do campus Arapiraca e a nova vinculação, já também debatida e aprovada no conselho do SECA e cabe a este conselho a deliberação final, após também apreciação nas duas câmaras, dessa nova vinculação. Então, o que vai ser aprovado no artigo primeiro é a nova vinculação, a desvinculação do campus Arapiraca e nova vinculação ao campus A.C. Simões, Unidade Acadêmica do SECA. Então, isso, de fato, é o que vamos deliberar hoje. Está sendo apreciado e, possivelmente, vamos à deliberação. O segundo ponto é uma formação de um GT, sim, onde esses detalhamentos, e o GT tem duas tarefas, pensar como vai ser o processo dessa desvinculação, já, e aí tem também as apreciações preliminares das pró-reitorias, que já fizeram algumas apreciações preliminares, que certamente esse GT vai levar em conta, e adendar outras propostas que já foram aqui inicialmente vislumbradas, apresentadas. A tarefa também importante é construir o regimento de funcionamento, um regimento para a Fazenda São Luís. Então, diante das nossas preocupações, que já o professor Wilson constantemente nos traz, a preocupação, então, já iniciamos, inclusive, esse debate, mas o GT vai abarcar todo esse debate acumulado, não vai começar do zero. primeiro esclarecimento, e também do hospital veterinário, com todas as preocupações que os professores e os técnicos vêm apresentando ao longo dos anos. Então, regulamentar e de acordo com o que é legal, com todos os regulamentos e o arcabouço legal que diz respeito ao hospital veterinário. Então, não se parte do zero. Esse GT vai ter um prazo, e o prazo que estamos aprovando aqui, propondo, é um ano para trabalhar a partir da data de hoje. E o fruto dessa aprovação imediato é a nova vinculação e um fruto a ser apresentado aqui a esse conselho, é o regimento do hospital e o regimento da Fazenda São Luís. e as consequências dessa nova vinculação. Então, daqui a um ano, nós apreciarás essas novas... a consequência do trabalho desse GT. Então, não vamos partir do zero. Já existe um trabalho acumulado, produzido, inclusive, pelos professores técnicos e estudantes da unidade de Viçosa, e já em diálogo com tanto as duas unidades que vão compor do campus Arapiraca, zootecnia e... não, agronomia, agronomia e zootecnia, os dois cursos do campus, e os demais, representação dos seis cursos do SECA, que vão compor uma representação, claro que não pode ser um GT muito grande, por isso, esse enxugamento para trazer esses resultados. Por favor, a próxima inscrita é a conselheira Raquel. Boa noite de novo. Eu gostaria de começar dizendo que eu acho que essa proposta mudou radicalmente, professora. A senhora disse, nós fizemos uns ajustes, mas quero lembrar todos aqui que a proposta inicial era a transferência. Foi isso, inclusive foi debatido na Câmara Administrativa, embora não tenha sido debatido na Câmara Acadêmica, porque nós só tivemos tempo de apresentar, depois ele foi conversado em uma reunião informal sem quórum. Exatamente, professora, porque protestei e sou coerente. Então, inicialmente, essa proposta era outra. Era a proposta de transferência desse curso. Fico muito feliz, depois, agora, que ficamos sabendo da visita do prefeito, as coisas se encaixam melhor da mudança desse perfil. até porque, não havendo a discussão na Câmara Acadêmica, discutimos muito nós, um outro grupo docente, numa discussão aberta. Inclusive, acho até, fico feliz de ver a coincidência da proposta que encaminhamos junto com o professor Gauss, estava presente, aliás, foi a convite do professor Gauss que nos reunimos, e de que essa discussão ela levasse agora esse caminho do vínculo espiritual com o SECA, mas não de uma transferência, pelo menos não no primeiro momento. muito pertinente, muito prazer, vereadora, a senhora está aqui presente, eu quero até já sugerir que ela compunha o GT, ou ela, ou um representante da comunidade de Viçosa, porque isso impacta grandemente a nossa região. Quero lembrar que talvez os estudantes que estejam aqui presentes não se recordem, porque talvez ainda não faziam parte, mas a gente teve esse consul, muitas vezes, repleto da comunidade, do campus lá da unidade de Viçosa, professores, estudantes, TEX, ainda na gestão da professora Anadeise, lá no início do campus, cobrando essa infraestrutura. Então, assim, temos um compromisso grande com a interiorização e a consolidação desse projeto. Isso não significa que não possamos discutir. Estou esperando realmente que a gente possa discutir. Então, as lutas foram grandes. Então, é muito pertinente o que a vereadora coloca. Que bom, então, que o projeto que a gente está apreciando hoje é só de vínculo, não um vínculo espiritual, não é uma transferência. Bom, eu acho que essa transferência, inclusive, desse vínculo, no caso só, ele já resolve uma série de problemas. Inclusive, problemas da universidade em geral, como, por exemplo, a baixa carga horária de alguns professores do SECA, que podem realmente colaborar grandemente com o curso de medicina veterinária, que por uma razão ou outra, porque é um curso, enfim, com menos, não sei como é a dinâmica, mas eu estou dizendo isso porque foi apresentado na complexidade do processo. Essa carga horária, o professor Gal justificou aqui para a gente. Então, isso é muito bom que a gente resolva. Fico feliz com a fala do professor Amaury, que já tinha concordado com a transferência, mas agora pondera, que é melhor que a gente pense, de fato, só no vínculo espiritual. Eu tenho muita coisa para dizer, para me reescrever. E acho que, vendo a apresentação hoje, o professor Wagner, o professor Fernando, que já vem acompanhando as apresentações na Câmara Acadêmica, embora sem discussão, ainda vejo muitos problemas nessa apresentação. Acho complicado a gente falar da casuística dos pequenos animais quando a vocação do hospital veterinário é para animais de grande porte. Acho que, assim, uma série de coisas que a gente não vai ser, o momento, a gente não vai conseguir discutir isso aqui. Mas acho que o conselheiro Tonheiro levantou uma questão muito importante, que é uma questão que talvez o professor Wagner, não sei, mas certamente o professor Pierre, o professor Wilson, já no final da nossa gestão, discutíamos, que é essa questão de como viabilizar financeiramente o nosso hospital veterinário. Esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar, minha gente. E isso vai precisar da participação da Fundeps, seja criando um CNPJ filial, eu não sei. A questão jurídica, ela vai ter que ser enfrentada, porque o hospital, que é um hospital de grande porte, como disse a professora Valéria, é uma planta de referência, que, inclusive, é solicitada de vez em quando por outras universidades, porque é uma planta muito bem feita. Então, a gente vai ter que enfrentar essa discussão de como gerir e como gerar esses recursos. Então, assim, fico muito feliz, quero dizer que sou a favor da transferência do vínculo, acho que é legítimo, acho que tem toda a pertinência com o curso, com o SECA. Agora, vamos com calma. E eu quero sugerir, então, que nesse GT tenha a participação de alguém da comunidade de Viçosa, inclusive por causa da presença aqui, da vereadora, que já mostra a inquietação da cidade com isso, para que a gente possa, em uma gestão socialmente referenciada, discutir isso de uma forma mais ampla possível. Eu gostaria de me reescrever. Obrigada. Eu vou... Primeiro, eu gostaria de esclarecer, conselheira Raquel, que a reunião realizada com o prefeito foi em julho, logo após o incidente do acesso. Não tivemos outra reunião, mas ficamos de marcar, sim, eu acho que é pertinente marcar a reunião. Quando temos parcos recursos, precisamos, sim, do apoio da prefeitura, da nossa bancada, não só para equipar, mas para resolver o problema que não é de hoje, o problema da água contaminada pelo lixão, o problema do acesso e o problema dos equipamentos ainda não existentes para o funcionamento pleno do hospital veterinário que necessita de equipamentos. A gente tem a estrutura, mas precisa dos equipamentos necessários para o seu funcionamento. Então, eu gostaria de reinterar que a reunião acontecida foi em julho de 2017. Não houve agora reunião no gabinete. Essa reunião aconteceu em julho de 2017. Tem algumas pessoas pedindo inscrição. Eu falei que, quando encerrasse a intervenção do Emerson, são três professores da unidade de Viçosa e a professora Eliane. Então, vamos conceder para ampliarmos o debate, mas aí eu peço que todos os inscritos, por favor, respeitem o tempo, porque aí conseguimos com o mais escrito, a participação de mais pessoas no importante debate que ora travamos nesse conselho. O professor Afonso. Boa noite a todos, boa noite a todas. Olha, eu não poderia nesse momento não falar, porque praticamente aqui, eu acredito, eu e Ferreira é quem tem uma longa história do início desta universidade. Eu acho que todos os outros aqui são um pouco mais novos. Ele é mais velho do que eu. Então, eu conheço que eu comecei minha vida acadêmica no Centro de Ciências Agrárias em Viçosa. Certo? Então, eu conheço toda uma trajetória daquela fazenda, das Ciências Agrárias até hoje. Quero dizer que tem 40 anos de Universidade Federal de Alagoas. Os Ciências Agrárias, aquela fazenda era antiga fazenda do Ministério de Agricultura, Fazenda Modelo, e que a Prefeitura de Viçosa doou a fazenda, a Universidade Federal de Alagoas, para montar o Centro de Ciências Agrárias lá na fazenda. Existia o curso de Agronomia, que foi montado na época do curso de Arquitetura, do curso de Enfermagem, outros cursos, e o curso de Agronomia era vinculado ao CETEC, o Centro de Tecnologia. Foi montado em 75, em julho de 75, foi montado o Centro de Ciências Agrárias na fazenda São Luís. e o curso de Agronomia, e tínhamos três cursos, o curso de Bovinocultura e o curso de Administração Rural, que teve duas turmas, Bovinocultura I, que praticamente foi financiado pela Sudene. E o curso de Agronomia, a parte profissionalizante do curso era na fazenda São Luís. foi montado nessa estrutura, nesse formato, e funcionou até um determinado momento. nós devemos, nós devemos, a comunidade de Viçosa tem um apelo muito grande na sua condução e nas suas expectativas. Então, é isso que nós precisamos resgatar. e este momento agora é um momento que a universidade tem de resgate e correção de determinados momentos, principalmente do formato da nossa interiorização. Eu acho que temos um momento excelente para corrigir esse formato. Esse é um momento fundamental para isso. e é com esse formato, e foi com esse pensamento, que esta resolução foi montada. Essa resolução vem montada em um formato de fazer com que o gerenciamento e o desenvolvimento das ciências agrárias se funcione. É equívoco pensar que, porque se chama ciências agrárias, tem que ser colocado... Me desculpe um pouco, professora. Por favor, professor Afonso, pode continuar. Que tem que ser colocado dentro de fazenda. Por exemplo, se produz, a maior quantidade de aviões não se produz no ar, se produz na terra com eficiência, com desenvolvimento, com tecnologia. Então, as fazendas brasileiras é onde se executam atividades de produção agropecuárias, não de execução de ciência. Lá se executa a ciência desenvolvida dentro das tecnologias das escolas e dos centros de ciências. Certo? Primeiro ponto. E é para isso que essa vem a correção. É possível que esta comissão, esse ano de discussão, venha a organizar uma forma de maior eficiência da utilização não só da fazenda São Luís do hospital, mas dos cursos das ciências agrárias. É esse o caminho. Por exemplo, esta é a primeira vez que nós temos uma oportunidade de normatizar, porque tem 40 anos que a fazenda São Luís não tem normatização. Peno passo que teve uma coordenação mais específica foi quando o centro de ciências agrárias funcionava lá, porque se confundia fazenda com o centro de ciências agrárias e com os departamentos acadêmicos. Certo? Então, essa é a forma de que nós vamos corrigir. Então, nós vamos ter que ter uma normatização da fazenda, como todo hospital universitário, também normatização, que esse já é bem mais fácil e inerente ao curso específico. Isso está proposto. Mas o mais salutar desse processo e dessa comissão é encontrar o caminho de potencialização das ciências agrárias, certo? Dos seus quadros brilhantes que tem em todas as suas unidades, em todos os seus departamentos, e fazer com que atenda o princípio maior que é atender a sociedade alagoana e regional, o desenvolvimento regional, que é o papel desta universidade. Este que é o grande celeiro e o grande desafio nosso. Como fazer isso e como estruturar este caminho? É possível, sim, e eu não tiro aqui, é possível se discutir. por exemplo, que dificuldades terão se continuar, por exemplo, as clínicas de cães e gatos dentro da fazenda São Luís. A gente só vai conseguir clientes, ou seja, animais, para isto se nós sairmos pela cidade pegando animais, cão, de rua para levar esse estudo. E esse não é o princípio, porque essas doenças, essas doenças são como doenças do ser humano, doença da fome. doença da não criação da forma inadequada de lidar e criar os animais. E isso não é que se tem, mas é possível nós equilibrarmos esse demanda e desenvolver os centros de ciências agrárias, a zootecnia, a agronomia, a agroecologia, a medicina veterinária nos seus campos de avanço. e dizer jamais deixará de ter várias disciplinas ensinadas dentro da fazenda. Obrigada. Sempre vai ter esse ali. Obrigada. Obrigada, professor Afonso, que carrega a história desta universidade, em especial da fazenda São Luís. Por favor, o conselheiro Lucas. Boa noite a todos e a todas. Gostaria aqui de cumprimentar a magnífica reitora, a todos os conselheiros e conselheiras que se fazem presente, e a todos os estudantes também que estão aqui presentes neste dia reivindicando e fazendo a sua solicitação. A minha fala vai muito no caminho da fala do professor Amaury e da estudante Mayara. Acho que é esse o nome. Desculpa aí. A gente vive hoje uma situação da unidade de Viçosa que já foi esclarecida, já foi mostrada, já foi desenhada, já foi... Enfim, que não tem condições físicas do curso permanecer lá. Na discussão da Câmara Acadêmica trouxe um litro de água. A água simplesmente não tem condições. então a gente não pode fechar os olhos para a situação que a unidade de Viçosa está passando atualmente. Nós temos um curso que está passando extremamente dificuldades e que a gente tem aqui o poder na mão de mudar a realidade do curso. Então cabe a esse conselho universitário a responsabilidade de mudar o que foi feito no passado. Então, só um contraponto também à fala que a desvinculação da unidade de Viçosa de Viçosa de Arapiraca não vai retirar ou não vai abandonar a fazenda. A fazenda vai continuar lá e o pessoal vai continuar fazendo os estudos lá. Pelo projeto que foi encaminhado para os conselheiros no e-mail, acho que acredito que todos leram, que seja utilizado, o curso de mestrado vai continuar, o curso de provas de graduação vai continuar, os cursos de agronomia aqui do SECA também vão poder estar utilizando aquele espaço. Então não vai haver um abandono do investimento público nem do patrimônio da UFAL. não será perdido. E é basicamente isso. A gente tem aqui uma responsabilidade enorme nas nossas mãos que vai dizer se o curso continua ou se o curso não continua. Porque hoje o curso precisa de um atendimento X de animais para poder ter, de acordo com o Conselho Federal, e o curso não atende nem 30%. Então é isso que a gente tem à nossa frente. Não dá para fechar os olhos. então vamos discutir, vamos debater, mas vamos pensar no futuro do curso. É isso, pessoal. Obrigada, conselheiro Lucas. Conselheiro Edson. No próximo escrito. Conselheiro Edson. Boa noite a todos e todas. Eu acompanhei acompanhei com atenção a apresentação que foi feita, as apresentações que foram feitas pelos professores e as falas de todos aqui. Infelizmente, eu não pude participar das discussões que houve nas câmaras. Uma estava em viagem, uma outra estava de licença. e se se pretende com essa desvinculação, como já foi dito, e eu fiquei contente com a fala da reitora, da magnífica reitora, em reafirmar que se pretende potencializar a unidade, que se pretende utilizar melhor os espaços, ampliar. Se se pretende isso, através do intercâmbio com o Seca, enfim, potencializar o uso da unidade, eu sou favorável. Agora, se se pretende no futuro próximo ou no futuro distante retirar o curso ou esvaziar a unidade, eu sou contrário. De fato, as precariedades a gente vai encontrar no interior e são precariedades que não são particulares de uma cidade, são precariedades de vida de quem mora no interior. Eu sou do interior, sou do Limor de Anadia, do Pé Leve. E é essa a realidade. Se fosse assim, se a universidade fosse prender as precariedades, ela não avança na interiorização, ela nem teria se interiorizado. Então, por 40 anos, a universidade não chegou ao interior e quando eu fiz o vestibular e fiz a graduação, pouco se ouvia falar da UFAL no interior, porque ela não tinha penetração social que hoje ela tem no interior, a importância que ela tem. Então, essas dificuldades, essas precariedades todas, elas existem, mas a universidade tem condições de enfrentá-las, tem peso para exigir de quem deve, de quem se deve exigir e a melhoria dessas condições. Enfim, então, eu entendo que a desvinculação é positiva por tudo que foi colocado por vocês, eu concordo com esse modelo de desvinculação, que vai agregar professores, vai agregar experiências, vai agregar valores à unidade, mas não vai esvaziar a unidade. Eu sou favorável se for na intenção de fazer com que a unidade cresça mais, com que ela seja potencializada e não esvaziada. Se é para retirada, agora ou depois, eu sou totalmente contrário, porque eu entendo, como a vereadora falou e usou uma expressão muito boa, para isso, é a função social da UFAL no interior, para quem é do interior, para quem sabe, para quem convive, sabe o peso que a Universidade Federal tem no interior. Então, essa é a minha posição, eu entendo todas as questões que foram colocadas. Tem alguns questionamentos, por exemplo, nas próximas chamadas, onde os alunos estarão alocados, em Viçosa ou no Seca, como se darão os usos dos espaços, eu sei que isso vai ser muito discutido no GT também, qual a programação para se utilizar esses espaços e para realmente usar melhor esses espaços. São alguns questionamentos que não agora, talvez depois vão ser melhorados, vão ser esclarecidos, mais essa é a minha posição. Obrigada, conselheiro Edson. Conselheira Ana Werner. Obrigada. 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 Boa noite a todos e todas. Muito bom ver essa sala cheia, repleta com a comunidade de Viçosa, a comunidade acadêmica. Quero aproveitar esse tempinho para chamar a atenção para o nosso dia 5 do 12, que é um dia de mobilização nacional. Seria de greve, mas tivemos aí problemas nos encaminhamentos com as centrais, mas o nosso sindicato nacional está chamando o dia de amanhã como o dia de luta, mobilização e paralisação contra a reforma da Previdência. É importante que a gente se faça presente amanhã às 9 horas na Praça Sinibu. E, lógico, localmente, vocês precisam ver nos locais de vocês o que está havendo de ato aí. Então, amanhã, estejamos todos às 9 na Praça Sinibu. Eu tinha pedido a fala como destaque, mas, na verdade, eu queria fazer algumas considerações também gerais. já adianto que a nossa posição enquanto a do FAO é favorável ao pleito que os professores técnicos e estudantes estão apresentando. Nada do que a gente vai dizer aqui é uma condição impeditiva da aprovação do pleito, é só realmente uma série de reflexões. A gente não conseguiu estar presente nas discussões anteriores, mas é visível que há um acúmulo no debate. os documentos que foram juntados para a gente chegar aqui hoje. Eles deixam claro a posição de todas as proreitorias que é favorável, a posição do Conselho de Arapiraca, a consulta aos estudantes que também apontam por ser favorável à desvinculação do curso e vinculação ao SECA. Então, a gente só pode reforçar esse pedido, falar da legitimidade desse pedido e entender que essa desvinculação é uma necessidade. E a gente gostaria de mencionar também, no caso, reforçando a necessidade da construção desse GT que a resolução aponta, a necessidade de a gente pensar no miúdo, e isso não é realmente uma condição impeditiva, é para a gente discutir, as condições de materialização disso que a gente vem dizendo aqui, de não esvaziamento do hospital, da fazenda, a gente materializar no GT quais são as propostas efetivas e reais para a gente concretizar essa potencialização que foi tão falada aqui ao longo de toda a tarde. Então, é importante a gente trabalhar nesse sentido, inclusive lembrando que a gente está vivendo um momento muito complicado. Organismos internacionais, como o Banco Mundial, avaliam que a gente é que traz despesa para a União, que o investimento feito com a educação, com a universidade pública, é que é o problema. Então, a gente precisa ter muito cuidado mesmo para que, mais adiante, a gente não tenha que responder de maneira equivocada, uma compreensão equivocada de que estamos usando de maneira errada os recursos públicos. Então, pensando em todo o investimento que já foi feito lá, realmente a gente conseguir, no GT, pensar como materialmente a gente pode viabilizar as propostas que estão aqui sendo colocadas. Eu vou concluir rapidinho. E aí, nesse sentido, eu gostaria de propor que houvesse uma inclusão na resolução de representação dos sindicatos no GT. Eu entendo que é importante a representação dos representantes dos conselhos de maneira geral, mas eu penso que seria uma boa ter representação dos sindicatos nesse grupo de trabalho, para colaborar mesmo com a discussão. É isso. Obrigada. Conselheira Ana Werner. Conselheira Joelma. Boa noite a todos e todas. Saudar a comunidade de Viçosa. Em primeiro lugar, eu queria fazer um resgate, enquanto docente do Campus Arapiraca, fiz parte dos comandos de greve. É isso que o professor Wagner abre a apresentação dele falando, que faz tempo que há uma reivindicação, que há reivindicações. Inclusive, nós reconhecíamos no nosso dossiê das greves o equívoco que foi esse projeto de interiorização. E aí, deixar bem claro que nós não somos contra a interiorização, mas a forma como a interiorização foi feita. e isso a gente já fazia esse balanço lá, e isso está lá no dossiê. Enfim, não só para resgatar, que nós já estamos com esse debate há bastante tempo, porém, isso só veio se materializar em um processo objetivo esse ano, que foi acolhido de imediato pela nossa gestão, por reconhecer exatamente e ter condições de fazer a crítica a esse modelo de interiorização, que a gestão anterior tinha sérios problemas e fazer a autocrítica a esse modelo de interiorização que se foi implementado. Eu queria, primeiro, fazer esse resgate. Segundo, queria dizer que é extremamente importante a gente ter no estado de Alagoas um curso público e gratuito de medicina veterinária. A gente tem a população enorme, somente na região metropolitana, que precisa acessar de maneira, de diversas maneiras esse conhecimento e desses profissionais. E a gente tem uma demanda, especialmente, falando da minha pasta que é a extensão, desse diálogo com a sociedade e com a comunidade que se amplia com essa proposta de vinculação ao SECA, como já foi colocado. E a Proex colocou, no seu parecer, a necessidade de se manter. E aí me dirigir a nossa, não sei se ela ainda está aqui, a vereadora, está aqui, de manter os projetos de extensão que são exitosos, que fazem um trabalho muito importante lá. E foi feito esse compromisso, inclusive, nas câmaras acadêmicas, na Câmara Acadêmica a gente discutiu isso, de manter esse compromisso dos projetos de extensão que atendem, que fazem esse diálogo com a comunidade. Isso não vai se perder e foi uma exigência da nossa pró-reitoria no parecer, e que a gente, em diálogo, e nesse GT, vai ver as formas de como isso vai acontecer lá, para dar uma resposta também a essa questão. Dizer também que é importante frisar o crescimento do uso da infraestrutura que está posta lá do Hospital Universitário e da Fazenda, com o que a gente está dizendo, a ida de novos seis cursos para atuar lá. Eu acho que isso se amplia, potencializa os recursos financeiros que foram destinados. Bom, no geral, eu queria colocar isso, já extinguei meu tempo, vou respeitar o tempo, mas desde já colocar a nossa posição favorável a esse pleito, reconhecendo a necessidade de ampliação, de desenvolvimento do curso, enfim, todas as questões que foram levantadas. É isso. Obrigada. Obrigada, conselheira Joelma. Conselheiro Flávio. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, dizer que eu não vejo nenhum problema se essa proposta está hoje com um quadro relativamente diferente daquilo que foi posto inicialmente. Por que não tem problema? Eu não vejo isso como problema. Aliás, eu vejo isso como solução. É exatamente porque houve um debate qualificado e se entendeu que algumas coisas que estavam sendo propostas inicialmente precisavam de uma maior maturação. Então, eu não vejo nenhum problema na proposta ter sofrido alguns ajustes durante os debates. segundo colocar que acho que essa resolução ela expressa essa proposta ela expressa uma maturidade um acúmulo do debate e a necessidade e isso tudo dialogado com os representantes as pessoas que compõem a gestão atual da unidade de Viçosa falando em nome de toda a comunidade o acordo de que sim nós precisamos ainda amadurecer algumas questões e que o GT é o melhor caminho para amadurecer essas questões. A gente aqui atende a um pleito inicial dessa comunidade que é um pleito sim de reverter um passivo histórico que é o isolamento acadêmico da unidade de Viçosa e a gente vai construir nesse GT entendimentos naquilo que precisa ser planejado naquilo que precisa ser dialogado naquilo que precisa ser debatido dada a complexidade do tema. Eu acho que essa é a melhor forma que nós poderíamos atingir. Se a gente fosse aqui para alguma alternativa drástica e se tiver e quem tenha compromisso com alguma alternativa drástica tem compromisso não é com o desenvolvimento institucional da universidade. Quem tem aqui compromisso com alguma atitude drástica nesse sentido e eu estou falando aqui de de algumas questões que poderiam ser colocadas no curto prazo e que não devem ser colocadas no curto prazo tem compromissos outros que não os compromissos institucionais que devem balizar esse conselho. Então eu acho que essa resolução ela é uma resolução que expressa o debate ela é uma resolução que expressa o acúmulo ela é uma resolução que expressa sim o entendimento inclusive da própria unidade de Viçosa que existem questões que precisam ser melhor que precisam cumprir um rito de transição e esse rito de transição no entendimento da gestão em acordo com a unidade de Viçosa em acordo com o diretor do SECA é um grupo de trabalho ou com essa composição ou com ela um pouco alterada e acho que esse conselho tem plena maturidade para entender qual é a composição desse ET Obrigado Obrigada conselheiro Flávio Temos 11 pessoas inscritas sem os acréscimos que eu só naquela primeira até a fala da intervenção do conselheiro Emerson eu vou pedir a prorrogação da sessão por mais uma hora os que concordam por favor se manifestem Professora eu vou aplicar a prova eu realmente não posso eu não vou votar a favor então vamos ter uma parcial aqui dos que poderia ser feito o seguinte os 30 minutos acho que dá 11 falas o pessoal tenta fazer uma fala mas o problema é que além das falas a gente tem apreciação da resolução com 5 destaques professora só uma questão os estudantes nós iríamos indicar um foi embora porque mora em outra cidade a outra também não está presente a gente queria ver como vai ficar essa questão nós pegamos ônibus e nós temos que ir embora muitos então a gente está de compreensão particularmente não poder ficar e as indicações que nós temos não estão presentes e foi colocado que só pode ser indicado quem está presente não não vocês podem indicar é uma representação de vocês não tem problema para compor o GT mas o problema não é esse o problema é termos coro qualificado para apreciação e deliberação sobre a questão a resolução aqui apresentada então vamos fazer uma parcial os que podem ficar até que será até as 19h30 por favor se manifestem os que podem ficar que podem e os que votam não é gente sim os que podem ficar os conselheiros que podem ficar então todos os conselheiros votam por favor eu quero que você conte porque aí a gente porque a gente tem que ter o coro a gente tem o coro qualificado então tem que ter 36 no mínimo não mas aí não é isso não se trata disso mas é coro qualificado magnífica então não temos é infelizmente não vamos poder deliberar votar mas vamos continuar o debate porque muitos conselheiros vão se retirar então vai marcar uma nova reunião professora é questão de ordem acho que vamos fazer o seguinte é uma proposta de encaminhamento se a gente retirar as 11 inscrições e partir diretamente para a análise aí a gente consegue sim professora os conselheiros vamos vamos aprovar então em 30 minutos a prorrogação por 30 minutos os conselheiros que não poderiam ficar pela prorrogação de mais uma hora podem ficar os 30 minutos a mais porque até as 19 horas não temos coro não temos coro qualificado 30 e quanto nesse momento agora sim antes da saída mas a gente vai votar sem discutir tanta gente inscrita eu não acho que seja legal isso não não teve câmara não já disse aqui olha eu sou totalmente a favor que a gente discuta vocês querem discutir eu não quero discutir eu quero aprovar essa discussão eu peço por favor conselheira Raquel é é é os que ficam até já todos ficam até as 19 horas a gente vai é vocês aceitam né retirar os 11 inscritos que aí eu vou ler as pessoas é é Gauss Silvana Luciano Sandra Lisete Iracilda Rosa Oscar Zé Carlos Chiara e Vieira aceitam retirar sua inscrição sim eu gostaria de manter a minha inscrição professora eu gostaria também de fazer a minha fala então dois mantém alguém mais mantém três mantém a inscrição vamos prorrogar por 30 minutos e aí a gente avalia mantém as três inscrições e vai debatendo as emendas e aí às 19 horas a gente faz nova apuração para ver se quem mantém se vai ter coro ou não os três inscritos por favor estamos debatendo esse processo tem aproximadamente quase quatro meses esse processo ele vai e volta para os conselheiros professora Valéria como esclarecimento a pergunta é esses 30 minutos que a gente vai ter agora vai ser para debater destaques da resolução isso ou para ficar debatendo mais uma vez sobre um processo que já está sendo debatido olha professora Eliane vamos garantir as três pessoas a intervenção das três pessoas que solicitaram que não abriam mão da sua intervenção e em seguida vamos debater os destaques aqui apresentados quem foram as três pessoas por favor pela ordem é Luciano Luciano Lizete Rosa Luciano e Zé Carlos eu já me sinto contemplado mas eu ia ceder a minha fala da professora Raquel porque eu já fui contemplada e eu não me sinto é então todos aqui já estão querendo falar nesse caso então eu não vou solicitar ela ela teve os três minutos né prorrogados na intervenção que eu concedi na sua intervenção professora eu concedi mais três minutos é como é professor se o senhor quiser manter a sua intervenção sim o senhor mantém não eu vou pedir para o conselheiro Luciano fazer a intervenção boa noite serei serei breve gente o que pondo bem claramente o que temos aqui é uma proposta onde o corpo docente né de 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 Viçosa quer trazer o curso para o Seca o Seca aceita e Arapiraca concorda né então é um pacote fechado tudo muito arrumado apresentado dessa forma com a possibilidade de haver inclusive o aumento de vagas ou seja de expandir o curso agora para que isso dê certo é preciso trabalhar algumas interfaces eu enxergo três interfaces a serem trabalhadas aqui no calor da discussão vislumbrei três pontos o primeiro deles é com os alunos da região imagino que o curso tem alunos da própria região matriculado como é que se trabalha essa interface uma vez que o curso vai ser vinculado para cá uma outra questão uma outra questão é a interface com o poder público municipal com a região de de Viçosa e pela fala que a vereadora Sônia fez aqui eu percebo que aparentemente tem algumas interfaces algumas arestas a serem aparadas isso de repente pode virar um incidente político acho que é preciso há um esforço de diplomacia a ser empreendido nisso aqui é um ponto que eu vejo uma outra questão também é a interface com o governo federal que bancou e vem bancando a interiorização havia uma proposta construída sob certas justificativas que está sendo alterada agora isso tem alguma implicação para a universidade são pontos a serem verificados embora a proposta esteja um pacote fechado muito bem pensado muito bem organizado há que se reconhecer isso mas esses pontos precisam ser trabalhados foram os que eu enxerguei agora boa noite obrigado pela atenção obrigado conselheiro Luciano é conselheira Lisete boa noite quero parabenizar a unidade Viçosa pelo empenho e pelo desafio e também a comunidade de Viçosa em nome da vereadora Sâmia a minha colocação é uma proposição a sugestão de inclusão nos considerandos eu enviei para o e-mail do Romulo que eu coloco assim considerando ainda dá para ligar aí Romulo a resolução eu mandei para o seu e-mail então aí nessa quarta eu vou dizer considerando ainda a responsabilidade eu solicito que a senhora encaminhe por escrito que ele já está fazendo as modificações já mandou? é porque se for adendo a resolução ele está já incluindo aqui no computador para depois apresentar no debate se for o debate sobre a questão aí a senhora continua por favor não é sobre isso ah isso tá muito obrigada conselheira Lizete conselheiro Zé Carlos concede a sua inscrição o senhor mantém a inscrição está cedendo para a professora Raquel professora Raquel é possível conceder ele estava inscrito ele manteve a inscrição e é possível conceder os três minutos sim por favor com controle aqui do tempo eu só quero ponderar algumas coisas a minha fala vai no sentido da fala do conselheiro Edson eu quero reforçar aqui para os estudantes que eu não sou contra essa mudança de vínculo tá certo sou totalmente a favor o professor Gal sabe disso nas nossas discussões sabemos disso eu tenho a mesma preocupação que todo mundo tem eu gostaria de insistir numa questão aqui é que essa ideia da dupla entrada ela fica uma coisa confusa de fato se a gente só vai aprovar o vínculo espiritual gosto de chamar assim com a unidade seca a gente não faz sentido primeiro que a gente não tem estatística nenhuma para dizer a gente tem na verdade um grande número de evasão nessa universidade isso não é prerrogativa da unidade de Viçosa a gente sabe disso então nos falta elementos seria muito interessante se a Prograde nos apresentasse as estatísticas de evasão porque eu acho que é uma precipitação a gente querer criar entrada dupla num curso que tem evasão isso é uma coisa imprudente imprudente e que não muda nada não acrescenta absolutamente nada novamente eu também gostaria de aproveitar o meu tempo e dizer que eu fico muito satisfeita de ver o interesse da Prefeitura de Viçosa seja para que fim posso falar minha gente vocês têm que aprender a ouvir não é fico feliz sabe por quê? porque quando essa universidade foi implantar esse curso não encontrou nenhum apoio em Viçosa nenhum mesmo foi um problema muito sério não foi nem na nossa gestão foi anterior a gente não teve parceria então a parceria ela é muito importante seja para que finalidade for ou seja que desdobramentos essa alteração de vínculo possa trazer para o curso porque na verdade esse GT é que pode se debruçar e recebendo aqui também várias demandas de colegas que não conseguiram se inscrever por causa do tempo se é pertinente que a gente e aí já coloco isso como uma reflexão para todo mundo que vocês saibam já a minha posição para vocês não jogarem pedra em mim mas que sentido faz a gente fazer um GT seria mais pertinente melhor dizendo fazer um GT antes ou depois se essa discussão ela gera e eu quero insistir que na verdade essa discussão professora ela se torna assim acalorada e o tempo muito curto porque a gente precisava de fato discutir mais não no sentido de frustrar absolutamente essa mudança de vínculo mas veja o tanto de questão que isso acarreta aqui tanto de preocupação quer dizer a partir do momento que a gente assiste a defesa da mudança de vínculo a gente vê a fala de várias pessoas aqui presentes no sentido de já tentar materializar a transferência então esse é um processo que a gente tem que ter calma muita calma nessa hora não se faz uma interiorização do dia para a noite e não vamos esquecer o projeto político disso porque a interiorização ela tem alterado muita vida da nossa juventude no interior então a gente não pode jogar fora a banheira com a criança vamos ter muita calma nessa hora obrigada eu vou pedir para me retirar pessoal só porque eu realmente vou aplicar a prova e não tenho quem faça isso por mim ainda vou imprimir essas provas isso é real vocês podem checar na minha carga horária eu não gostaria que vocês não fossem irônicos porque isso não é legal conselheira por favor já acabou sua intervenção conselheira Rosa boa noite eu peço desculpas por não ter podido abrir mão da minha fala mas eu gostaria de contribuir com dois aspectos que se não foram se não são inéditos mas são necessários enquanto representação da faculdade de serviço social o primeiro destaque que eu queria fazer é que eu acho que a gente está construindo mais um momento desse conflituoso processo de interiorização que as expressões de Viçosa trazem particularidades mas por exemplo a minha faculdade acompanha desde o início a dificuldade do curso de serviço social em Palmeiras dos Índios por exemplo então eu estou falando de um processo que a nossa unidade acompanha e aí eu queria dividir com vocês o entendimento que estou tendo acho que a gente está construindo através dessa proposta especialmente o GT um espaço institucionalizado de enfrentamento dos conflitos eu acho que isso é muito importante eu entendo toda a ansiedade de quem está vivendo a realidade mas eu gostaria de contribuir apelando para que vocês não vejam a resolução como uma solução a resolução é mais um passo e a meu ver importante porque é institucionalizado para que todos esses anseios todas essas experiências ruins que vocês têm e também todas as coisas boas que vocês mostraram na apresentação possam ser sistematizadas e possam vir à tona e a posição da faculdade de serviço social é essa nesse momento porque nós defendemos nós na verdade sempre fomos críticas à forma como essa interiorização foi feita e a forma não é só porque o prédio está ruim porque não tem a quantidade de professores a forma é a concepção de como que a gente coloca cursos e que a experiência de vocês está mostrando assim como de outros sem um projeto de democratização que de fato faça chegar um ensino de qualidade aliás faça chegar uma educação de qualidade porque a educação não é só aula não é só ensino é um ambiente inclusive físico em que as relações sociais democráticas politizadas possam ser aprendidas e o segundo ponto que eu queria colocar é por isso que eu não pude abrir mão da fala é que esse GT ele de fato vai precisar enfrentar e talvez não sei se todos os estudantes estão conseguindo perceber isso até porque enfim estão começando agora a vida universitária ele está mexendo na estrutura da universidade porque a gente está falando de uma unidade educacional fora de sede na medida em que a gente traz essa unidade para o campus AC Simões que é a sede a gente vai precisar esse GT vai precisar estudar e escrever com muita clareza que unidade é essa que vai ser não está claro isso e eu acho que o GT eu concordo e o voto vai ser por aprovar a resolução mas eu me sinto a obrigação de dividir com vocês isso quando a gente tenta resolver reparar um erro a gente corre o risco de criar outros então o meu espírito aqui é de contribuir para que esse GT trabalhe nessa perspectiva de que inclusive ressalte a institucionalidade disso porque a gente está falando de dinheiro público da única universidade pública que está conseguindo atingir todas as regiões do universidade federal então eu gostaria de apelar nesse sentido eu entendo que a proposta tem esse espírito mas eu quero reforçar isso e que não é de menor tamanho de menor importância a gente localizar bem essa unidade afinal ela continua a gente está extinguindo a unidade de Viçosa a gente está transferindo a gente está mantendo ok está mantendo mas com que estrutura com que institucionalidade eu gostaria de insistir nisso porque isso não é legalismo na minha concepção é para que a gente possa de fato manter todas essas atividades que tem tanta importância como vocês mostraram aqui com a perspectiva democrática e atendendo a todas todas as as prerrogativas da universidade pública obrigada a conselheira Rosa dizer que é exatamente isso conselheira não estamos professor Luciano isso aqui não é um pacote fechado de forma alguma é muito pelo contrário é o pontapé inicial de um amplo debate construído nesse GT e depois de um ano a ser apresentado aqui nesse conselho universitário então não trata-se de pacote mas sim de um processo que vamos iniciar a gente desvincula vincula e inicia um processo de construção com responsabilidade com do GT com grande debate com verificações concretas a professor a conselheira Sandra também pediu para manter sua inscrição por favor conselheira Sandra então na verdade queria responder a professora Raquel mas como ela não está é dizer que várias dúvidas que estamos tendo aqui poderiam ter sido dirimidas nas câmaras acadêmicas que tivemos que por falta de core inclusive com a ausência dela a gente não teve o core suficiente para estabelecer o debate segundo uma palavra de orto foi colocada naquela instância professora professora Valéria Corrêa reitora da Universidade Federal de Alagoas foi coragem eu quero iniciar essa fala continuar a fala é verdade que eu já iniciei é situando a sua coragem de trazer um debate que envolve interiorização que envolve a perspectiva do curso não viver como vive isolado de uma forma precária e sem condições de fato se expandir e potencializando a Universidade Pública brasileira que é o FAO então isso é a primeira coisa então a coragem que a senhora teve de trazer um tema que estava adormecido há muito tempo e trazer para a discussão segundo parabenizar a comunidade de Viçosa também pela coragem de trazer de pontuar e ao contrário no momento de ofensiva da Universidade Pública se propor manter o reconhecimento do curso com a nota 4 e o Enad com a nota 5 então parabéns a comunidade Viçosa que mesmo com situações adversas porque conhecemos tive a oportunidade de acompanhar o processo de reconhecimento do curso enquanto gestão da universidade e o curso os professores e os estudantes se dedicam os técnicos também se dedicam de forma surpreendente coisa que a gente não encontra em algumas universidades inclusive em algumas unidades mas vocês se destacam e mostram para que vieram então o outro aspecto a dizer é que infelizmente a Prograde a gente não fez estudo de evasão porque nós não temos um setor que precisaríamos ter que é justamente para tratar dos processos de evasão fazer estudo análise estudos comparativos estamos propondo para a Magnífica Reitora mas não temos CDs para isso porque é um trabalho técnico especializado que a gente precisaria a gente faz com o corpo técnico que tem que eu a professora Suzana e a professora Giana fazemos além das atividades de gestão fazemos isso também atividade técnica porque não temos esse setor específico que deveria ter a Prograde tem 56 anos na universidade então deveria ter não tem segundo é dizer que o princípio da legalidade gente a ação ela é espiritual e material não existe espiritualidade sem materialidade é um princípio da dialética o princípio são dois elementos que se organizam mutuamente então não vamos tratar numa perspectiva hegeliana que não se trata disso se trata de uma dimensão dialética histórica então nisso tem espiritualidade sim é uma intenção mas tem uma materialidade e os professores a comunidade de Viçosa já sugeriu no último pleno de que as pessoas lessem os relatórios lessem os materiais que estão claros são objetivos não fogem para ir concluindo dizer que fizemos uma consulta ao MEC e dizer de antemão agradecer o professor Gauss e a equipe dele que esteve o tempo inteiro entendendo o princípio e abrindo o espaço da unidade acadêmica do SECA para acolher um curso e potencializar no movimento vereador ao contrário que é habitar aquela fazenda ao habitar aquele hospital universitário a gente hoje a gente tem um curso isolado com a entrada de 40 alunos que evadem a metade do caminho então a proposta é fazer com que os cursos do SECA e também de Arapiraca estejam mais atuantes naquele espaço então com isso potenciaria a potencialidade de ter mais estudantes mais fluxo de pessoas e não é habitar e no momento nenhum não está escrito o movimento de transferência pode ter a intenção individual de algum querer se transferir que é um direito de qualquer trabalhador em qualquer instância não necessariamente pública e privada querer se transferir do local que trabalha mas não está escrito lugar nenhum que se trata de transferência se trata de no primeiro momento criar a potencialidade do curso funcionar como bem colocou o professor Amaury excelentíssimo pro-reitor antigo pro-reitor que sabe que essa experiência de ter cursos funcionando num lugar e compartilhando outro é possível viável consultamos o MEC e ele sabe ele declarou aqui experiência de universidade renomada mas que a gente é preciso ser dito isso que tem essas experiências e ninguém morreu porque a metade do curso é num lugar e a metade do curso é outro e outra coisa vereadora e conselheiros aqui teremos a oportunidade de termos a ampliação de vagas sem nenhum código novo coisa que hoje o MEC tem negado os cursos novos aqui sabem quem é curso novo não recebemos vagas novas temos um problema posto pelo MEC as vagas estão saindo quando sai amigo o SECA mesmo agora cursos novos estamos sem vagas conclua então para concluir é dizer que fizemos sim a consulta ao MEC é possível sim fazer qualquer os cursos funcionar no primeiro momento no espaço e continuar sua dimensão formativa na fazenda um outro aspecto existe a prerrogativa da portaria vocês podem consultar 21 que é permitido a portaria 40 para casa de interiores é isso só dizer que nós não fazemos nada sem princípio da legalidade e de garantir o bem público obrigada muito obrigada conselheira Sandra eu passo para Chiara coordenadora da unidade educacional boa noite a todos e a todas é uma pena que a professora Raquel não está mais presente pronto mas a minha fala está ocorrendo nesse momento depois ela vai ficar sabendo porque ela pediu para os estudantes não ironizar e ela quando na posição de docente na posição de conselheira foi a primeira a ironizar colocando que seria uma desvinculação espiritual e deturpando a nossa proposta e deturpando dizendo que a nossa proposta que o intuito inicial era de transferir que depois mudou em nenhum momento nós falamos em transferência em retirada do curso da Fazenda São Luís em todos os momentos nós falamos em compartilhar a estrutura docente potencializar crescer dobrar certo falou também que o hospital é para grandes o hospital ele foi inserido lá apesar de ser contra a nossa vontade que sabíamos que não ia haver essa casuística para pequeno mas foi colocado para pequenos também e a nossa proposta é de transformar o hospital mais específico para grandes porque funciona em uma fazenda certo para a casuística mais a questão de cavalos de bovinos pequenos também através dos projetos de extensão que continuaremos atendendo em Viçosa mas a casuística necessária para pequenos alcançaremos em uma região metropolitana então a proposta é essa de especificar mais o hospital para grandes mas ele foi construído para todas as espécies e diante de diversas de algumas falas aqui em relação ao uso indevido dos recursos é justamente isso também que queremos reparar viabilizar os recursos que são investidos ali porque hoje como foi colocado na fala do professor Gauss na última reunião que tivemos da Câmara Acadêmica se fizermos a conta atualmente de um curso funcionando em Viçosa com uma evasão de quase 50% e atendendo 200 animais por ano com a quantidade de professores e funcionários e veterinários que existem ali hoje sim hoje sim os recursos estão sendo utilizados individuamente os recursos públicos e nós queremos é viabilizar está certo nós queremos sim justificar os recursos que são postos ali compartilhando com outros cursos que é como deve ser é dever da Universidade Federal de Alagoas e de todos os cursos das agrárias de utilizar e potencializar a fazenda e o hospital certo não da medicina veterinária medicina veterinária também e se propõe e estamos convidando chamando os outros cursos que já se propuseram e precisamos de vocês porque na verdade nós queremos nós escrevemos nós nos propomos mas está na mão dos senhores e das senhoras o futuro do curso de medicina veterinária está certo da fazenda São Luís do hospital então eu peço que tenham muito cuidado e que leiam uma proposta para que ela não seja deturpada como foi pela professora Valéria desculpa professora Raquel desculpa obrigada professora Chiara eu passo para o professor Vieira último inscrito eu vou tentar ser breve e fazer uma reflexão a partir da já que está se utilizando muitos adagens populares não brasileiros mas anglo-saxônicos a ideia da água do banho da bacia da criança é um termo muito sacralizado principalmente por uma filósofa judia Ana Arendt e eu queria pegar essa frase a gente nos joga a água não joga a criança fora com a bacia a gente joga a água fora mas preserva a bacia e a criança e voltar a questão da descontinuidade e continuidade lembrar algo que o professor Afonso deve ter colocado na fala dele mas não estamos fazendo nada de anormal aqui é bom lembrar que a fazenda São Luís já pertence ao SECA e por um erro ou por uma avaliação contextual desse conselho em algum momento foi retirada do SECA talvez a gente hoje está voltando a este ponto porque naquele momento não foi feita a ponderação hoje o que está sendo colocado aqui de forma bem realista invertendo a dialética da ideia e da realidade é que a realidade está mostrando que a fazenda São Luís que o hospital veterinário podem dever ser sim um campo de estágio um campo de experimentação não só para a medicina veterinária mas para a zootecnia para o curso de engenharia agrária para o curso de engenharia florestal me parece que este é óbvio que a ligação a vinculação da fazenda São Luís como desde a origem foi aos Centro de Ciências Agrárias produz mais sinergia do que ao Campus Arapiraca a realidade está mostrando isso mas não como uma escola da forma como foi concebida no início a gente não pode simplesmente também ignorar o projeto de expansão como o Edson bem colocou mas a gente precisa fazer como é que a gente pode aproveitar esse processo de uma forma mais potencializada esse debate que está sendo posto aqui permite aos profissionais que estão no SEC aos estudantes e eu acho que é muito importante registrar e manter a presença da comunidade não sei se a vereadora ainda está presente mas é importante que a comunidade perceba como é que a gente pode potencializar a gente vai potencializar a unidade educacional de Viçosa apenas com um curso de graduação e um curso de pós-graduação ou se a gente avaliar um outro cenário em que outros cursos de graduação e outros cursos de pós-graduação já existentes nos Centros de Ciências Agrárias possam utilizar aquele espaço como campo de estágio como campo de pesquisa como campo de experimentação vamos avaliar esse cenário o que está se colocando aqui e para esse GT é essa possibilidade com tranquilidade sem desconsiderar nenhuma das experiências já organizadas e tecidas naquele espaço mas ao mesmo tempo valorizando e ouvindo as diferentes vozes envolvidas a comunidade da região de Viçosa os docentes os técnicos os estudantes eu acho que a gente está abrindo aqui mais uma vez nesse conselho professora Valéria um debate qualificado sobre a interiorização dessa universidade o que parece que não foi feito quando a expansão ocorreu porque já foi dito aqui que a própria comunidade de Viçosa a princípio não apoiou a implantação então como é que você implanta uma unidade numa cidade que não tem a princípio apoio institucional então hoje parece que a gente está resgatando isso vereadora e é importante que esse debate que a presença de vocês seja presente nos desdobramentos é preciso entender as dificuldades da universidade dos profissionais dos estudantes e é preciso entender isso como uma oportunidade não distinguir a unidade educacional de Viçosa mas de potencializar a unidade a partir da vocação que ela tem inclusive superando algumas dificuldades então nesse sentido eu queria professora Valeria me permita parabenizar o esforço de alguns colegas que se dedicaram há algum tempo nesse processo eu anotei aqui para ver se não esqueci mas acho que não estou achando o nome dos colegas aqui bom, já achei do Fernando e do Pierre que são os especialistas em grandes animais do Wagner do Wilson que o Wagner que se dedica a Fazenda São Luís da que há Wilson eu sempre troco mas assim são são familiares pronto da Márcia que não sei se está presente ainda mas que administrou o hospital durante muito tempo e a gente sabe das dificuldades do Diogo que não sei se ainda está presente do Tiago que sempre foi uma pessoa dialogando e dos demais colegas aqui presentes olha, não é fácil veja vereadora veja para que esses profissionais estejam aqui com esses estudantes é porque existem dificuldades ali que precisam ser transpostas não é só para a unidade é para a própria cidade esse é um momento e uma oportunidade para sensibilizar o prefeito o deputado o ministro olha você quer ter lá a Fazenda com a unidade você tem que dar estrutura para a cidade e para a unidade e os modelos que podem ser surgidos daí são vários agora se a gente não tiver apoio institucional e estiver dentro de um contexto que o governo só faz corte e não dá apoio à universidade aos servidores cria situações como essa então assim ter a comunidade aqui e aí a professora Sandra foi muito feliz quando disse a professora Valéria ter a coragem de trazer o debate para esse espaço de ouvir a comunidade de enfrentar é uma dialética importante então a gente tem essa preocupação de apoiar mas tem que ser um processo feito com calma com cautela com prudência recuperando todo o acúmulo de discussão que está aqui os profissionais e a comunidade veja que não é o fim é um começo como a professora Rosa bem colocou o fato de aprovar essa resolução não vai resolver mas pode iniciar um novo horizonte e esse novo horizonte tem que ter a participação efetiva de todos se acharem que essa a decisão que vai ser tomada aqui vai resolver o problema de Viçosa não vai mas pode abrir um outro horizonte e aí nós podemos dizer assim convidamos vocês a construir juntos esse novo horizonte Obrigada professor Vieira vamos dar já chegamos em 30 minutos colocando para vocês quem concorda com a prorrogação de mais 30 minutos para você se manifeste Sim, sim então vamos proceder está aprovada a prorrogação temos coro qualificado e vamos agora proceder a leitura dos destaques e a apreciação dos destaques por favor Romulo a composição é agora agora primeiro destaque da professora Raquel Rocha está na tela de amarelo considerando o compartilhamento de infraestrutura de pessoal que permitirá a ampliação da oferta de vagas melhorando o fluxo acadêmico e as atividades de ensino pesquisa e extensão está na tela de amarelo eu já me posicionei a respeito disso só quero reforçar que acho precipitado a gente falar em ampliação de oferta eu na minha opinião a retiraria se considerando claro que o compartilhamento de infraestrutura e de pessoal ele pode ser mantido mas talvez não faça grande diferença uma vez que é sabido mas a ampliação de oferta de vagas eu acho que a gente só deveria fazer isso com um estudo de fato que sinalizasse a pertinência disso considerando o grande número de evasão não só na unidade viçosa como eu falei mas na UFAL como um todo eu acho que é precipitado então eu gostaria de sugerir a retirada desse considerando tem duas pessoas que estão inscritas para a Chiara quer defender a permanência desse considerando e a professora Silvana também se inscreve sobre esse considerando por favor por favor professor Wagner gente vamos dar mas por favor só na defesa de manter se considerando que é justamente um estudo que foi feito na comunidade de viçosa que um dos grandes fatores que contribuem na evasão do curso é o nosso fluxo acadêmico hoje ser anual então muitos alunos tem essa dificuldade de se manter no curso porque não conseguem completar a matriz curricular no tempo previsto em lei devido a nossa ausência de fluxo semestral e por isso que a gente já faz já vislumbra essa possibilidade de ampliar a entrada para facilitar o fluxo e assim a gente conseguir ter esse fluxo acadêmico muito mais rápido além disso a gente tem que atender a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que já sinaliza a entrada de 80 alunos ano então inicialmente a gente poderia nesse grupo de trabalho já ampliar em 50% e depois mais 50% atingindo essa meta de 80 alunos ano obrigada professor Wagner e professora Silvana conselheira Silvana Boa noite Boa noite Boa noite Só assim eu acho que o material que foi elaborado tanto pela unidade como os pareceres eu acho que toca muito na questão de alguns problemas que o curso está enfrentando e a nossa análise na pró-reitoria estudantil eu sou professora de Palmeiras então mais do que talvez cada pessoa nessa sala vivenciou esses últimos anos em algum lugar onde estava penso que quando se falou na questão da retenção com números foi apresentada com números em algum momento foi questionado isso e se atribuiu realmente a gente pode dizer que o número não pode ser diferente de outras unidades mas se atribuiu as condições gerais formadas eu gostaria muito de falar de um momento de um professor do tronco inicial que muito feliz da vida passa no concurso e assume no campus Arapiraca esse professor do chamado tronco inicial dava a mesma disciplina ele estava fadado a dar a mesma disciplina no início do semestre letivo por toda a sua vida acadêmica em três municípios diferentes e gostaria de falar desse isolamento quando ele ele contou a mim que chegou na unidade de Viçosa que primeiro chegou na cidade procurou um jeito de chegar até a fazenda conseguiu um carro para levá-lo até a fazenda e o carro foi embora e aí ele descobriu que a unidade estava em greve foi o que aconteceu com esse professor gente não tinha como voltar para casa então são dessas condições que a gente está falando com relação à retenção quem vivencia isso sabe bem de perto o que significa o parecer que nós demos da Proeste analisamos basicamente um ponto que foi condições de permanência condições de permanência e êxito acadêmico temos uma direção que é uma direção a ser firmada o curso tem qualidade essa qualidade está na comunidade que é aguerrida para construí-la então é o momento que a gente tem que pensar algo mais e a expansão de vagas é um dos aspectos mais positivos dessa mudança é um dos aspectos mais positivos e desse jeito deve ser mantido assim estamos nesse período histórico fazendo uma correção de um projeto de interiorização existente difícil fazer correção difícil fazer mudanças de rota mas penso que a comunidade unida do jeito que está vai realizá-lo unida junto com o SECA vai construir um projeto que vai significar excelência acadêmica e vai significar também vereadora e encerro a minha fala dizendo isso a coisa mais importante desse processo é a sua presença hoje aqui não só a presença também de comentários que saiu na rede social seria muito ruim se a prefeitura não tivesse interessada se a comunidade não estivesse nem aí com a saída de vocês a importância da UFAO no interior fica registrada nesse momento e isso somente nos alegra e a gente tem que traçar traçar um caminho que significa busca de excelência na formação e busca de compromisso social só um minuto professora para dizer só um minuto para dizer que tivemos uma audiência pública no mês de agosto para discutir transporte estudantil é impossível pensar a interiorização sem dialogar com os governos locais e o governo estadual esse é um caminho também a percorrer a trilhar e a sedimentar obrigada 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 a conselheira Silvana conselheiro Amaury é muito rapidinho e é sobre o tema eu não vejo problema eu tinha pensado fiz aquela reflexão concordo também com a professora Raquel mas não vejo problema em manter a redação como está porque ali está dizendo permitirá então esses estudos vão ser feitos depois de falar do Wagner ficou mais claro para mim e eu lembro do exemplo do século que o Gauss e a equipe lá fizeram com os cursos novos 50 vagas por curso os 3 cursos novos 60 e dividiu em duas entradas para garantir fluxo contínuo para evitar esses problemas que o Wagner falou então isso é permitirá eu acho que tem que ver com bastante cuidado que existe um curso de medicina veterinária numa particular já em Maceió então tem que realmente fazer esses estudos com cuidado mas eu acho que o texto eu pensei em colocar um também permitirá mas eu acho que não precisa não acho que a redação já convence obrigada conselheira Mauri eu consulto a conselheira Raquel se mantém a retirada da expressão que permitirá ampliação eu considerando e a expressão do que permitirá ampliação da oferta de vagas você mantém não mas é só dizer se mantém a defesa a senhora já fez eu não posso pedir aquela explicação que você começou a me dar então eu vou manter a minha posição porque ele está começando a me esclarecer alguma coisa do conselho mas sem a explicação eu tenho que manter obrigada então vamos para a votação aqueles que concordam ou considerando conforme a proposta original por favor se manifestem é os contrários abstenções então está mantida a redação original do considerando próximo destaque a votação não é coro qualificado não? porque pense comigo se a gente vai no resultado final ter o coro qualificado cada artigo desse compõe a parte final então no meu entendimento não sei o que os juristas pensam a gente precisa de coro qualificado o coro qualificado é na presença e na presença de frequência dos presentes no caso a gente tem sim o coro qualificado porque a gente tem 41 conselheiros presentes e debatendo a proposta eu queria o esclarecimento por favor só posso complementar um detalhezinho eu acho que quando você precisa de votos favoráveis votação qualificada é só em honrarias doutor Noris causa outras situações então nessas situações pelo menos eu acho que o Rombo pode checar o estatuto é bom o Elton que tem informação por favor eu gostaria que o Elton se inscrevesse e depois eu retorno para a mesa para fazer o esclarecimento necessário na verdade é o seguinte realmente precisa de dois textos mas é dos presentes então os dois textos seriam 36 conselheiros aqui no mínimo mas na hora da deliberação aí não vai se atender o que está no regimento interno da UFAO que é a maioria simples ou seja dos presentes é a metade mais um para deliberar nessa linha Obrigada pelo esclarecimento Completando apenas em termos de votação é quando for no caso de título de honoris causa e honrarias algo nesse sentido é continuando o próximo destaque por favor secretário que é o artigo primeiro Não professora a professora não professora corrigindo a professora Lizete fez uma sugestão de considerando a parte de considerando é agora depois que a gente vai entrar nos artigos não ela fez o que ela escreveu passou para mim que inicialmente ela passou pela internet mas eu peguei o texto está aqui na tela e eu vou fazer a leitura é um considerando não é isso professora então vamos lá considerando ainda a responsabilidade da universidade com o estado de Alagoas no sentido de possibilitar as atividades extensionistas que venham contemplar os demais cursos de alfal para além da proposição acima tornando possível a implementação de atividades de extensão nas áreas de educação serviço social e saúde em parceria com a gestão municipal então é essa a proposta da professora Lizete em discussão alguém gostaria de apreciar conselheiro Tonholo se a professora Lizete concordar só suprimir as áreas atividades de extensão em parceria com a gestão municipal que pode ter qualquer área envolvida concordo porque a minha intenção foi no sentido de povoar a região e impulsionar o desenvolvimento social naquela área do entorno da fazenda essas coisas estamos aqui observando que o considerando trazido pela professora Lizete está praticamente contemplado no considerando anterior quando diz que existe a possibilidade da residência estudantil além da oferta dos estágios pesquisa inovação tecnologia atividades extensionistas socialmente referenciadas para todos os cursos de ciências agrárias e área de atuação para os demais cursos da UFAO potencializando a fazenda São Luís e o hospital veterinário universitário de Viçosa enquanto vetor de fomento ao desenvolvimento científico de excelência científica enfim porque não limita exatamente não limita ao município mas a toda região inclusive com a colaboração da região talvez professora Lizete é só uma sugestão porque se a gente detalhar nesse nível e lá está mais amplo a gente pode amarrar as colaborações inclusive que eu sei que foi a intenção da senhora do compromisso do município penso que a gente pode ter compromisso de vários municípios da região porque o hospital vai servir a toda a região na realidade será é o único hospital público veterinário daquela região então professora essa questão no sentido quando a gente lê o considerando anterior a gente já vincula com as ciências agrárias e aí nessa minha perspectiva era uma perspectiva mais ampla mas lá em cima tem Lizete e a área tem mas não ficou claro até a professora Valéria pensou o gemais curso posso me escrever professora por favor e a área de atuação onde o o secretário e a área de atuação para os demais cursos de alfal é nesse ponto que se amplia é isso por favor professora Sandra na verdade eu sugeria para ficar já aqui respeitando a contribuição da professora sugeria considerando a responsabilidade da universidade com o estado de Alagoas pegar essa primeira frase colocar no início no sentido de possibilitar a criação da residência e continuar só sim mas para garantir está bom professor retiro então até porque o curso penso que a área de atuação para os demais cursos professora Lizete está contemplado contempla saúde educação e as demais áreas agora a senhora quer deixar explícito é isso eu pensei na perspectiva dos outros cursos como está ali mas a professora Valéria mesmo diz mas o hospital contempla aquela região toda o hospital universitário mas eu pensei o serviço de saúde onde você tem extensão da área de medicina serviço social enfermagem mas as outras áreas de atuação não completaria sim então esse grupo esse grupo de trabalho esse GT pensar nessa perspectiva e não precisa estar explícito aí mas ali eu penso pelo menos no meu entendimento que quando a gente além dos cursos de ciências agrárias e área de atuação para os demais cursos da UFAO já contempla todos os demais afins inclusive e certamente que deve eu sei sua preocupação professora com os cursos da área da saúde eu penso que ali até expande mais a administração enfim outras áreas afins tá bem esse não concordo pode retirar você pode alguém quer manter se considerando não então vamos para o próximo destaque professora Sandra na realidade é o parágrafo primeiro do segundo artigo na verdade são dois tem que é minha da professora Joelma tá por favor pode pode por favor diz o seguinte artigo segundo designar um grupo de trabalho para proceder ao acompanhamento das etapas decorrência da referida desvinculação nos aspectos relacionados às demandas administrativas de infraestrutura e dos aspectos acadêmicos bem como na elaboração dos regimentos internos da fazenda São Luís e do hospital veterinário universitário de Viçosa e de um plano acadêmico ensino pesquisa e extensão de todos os cursos do SECA e dos cursos de agronomia e zootecnia de Arapiraca considerando as especificidades de cada um destes essa parte de vermelho é a contribuição da professora Sandra e da professora Joelma é o sentido de potencializar a fazenda incluindo os cursos das áreas afetas que é o SECA e Arapiraca é naquela discussão que nós estávamos colocando da fazenda servir de campo de extensão de laboratório para todos os cursos e aí seria a potencialização é porque rapidinho esse artigo diz respeito aos produtos do GT então é importante que um dos produtos do GT seja esse plano além entendi além da regulamentação dos dois equipamentos do hospital que seria natural não tá bom mas só para garantir uma parte escrita e ter mais como produto o plano acadêmico ok está entendido está esclarecido alguém se posiciona contrário já foi compreendido só a Mauri por favor é só uma sugestão aí para as professoras de repente pode ser simplificada ali o plano acadêmico ensino pesquisador todos os cursos da área porque falam só acho que independente do curso ser de Maceió de Arapiraca de qualquer lugar então os cursos da área de agrárias e áreas correlatas o professor Mauri eu entendo a sua preocupação também da professora Lisete no sentido de ampliar o máximo possível mas na verdade essa resolução é uma patuação é a comunidade de Viçosa com seus estudantes o Seca e Arapiraca se comprometendo de desenvolver a fazenda então é um termo de compromisso de se garantir que fique registrado professor que gosto das memórias não é professor da história que fique registrado essa pactuação para todos os cursos mas especificamente esse os outros podem até mas este tem um compromisso moral ético político intelectual material e espiritual alguém quer fazer algum acréscimo ok esclarecidos professora Eliane por favor rapidinho professora Valéria está perfeito viu Sandra o seu posicionamento quanto a sua colocação nesse artigo porque assim essa pactuação tem que sair daqui entendeu com os cursos das áreas de agrárias envolvidos e se algum outro curso também quiser fazer parte desse plano acadêmico ele é inserido junto ao GT mas que nesse momento a pactuação está sendo feita com esses cursos que está em deslocamento entendeu então assim eu penso que do ponto de vista de administrativo de gestão está perfeito ok então não foi discordância já em regime de deliberação os que concordam com esse acréscimo por favor se manifestem os contrários abstenções então duas abstenções os demais se posicionaram favoráveis a inclusão desse acréscimo é o próximo por favor é Sandra ainda professora Sandra então professora eu queria propor no inciso tá acrescentar um inciso no sentido de dois repré... no primeiro bom vai mudar a ordem viu secretário que seria incluir além dos conselheiros do SECA incluir dois membros designados pelo colegiado do curso de medicina veterinária presente também porque no primeiro momento eu entendi que seria uma ação nata mas eu penso que é preciso também estabelecer compromissos de ter uma representação vinda do colegiado é isso seria dois representantes acrescentar um inciso acrescentar um inciso incluindo dois membros designados pelo colegiado do curso de medicina veterinária no GT no GT isso e também deixa ele digitar calma vamos acrescentar aí do curso da unidade educacional de Viçosa Oi isso dois membros pelo colegiado do curso de medicina veterinária da unidade não tá bom não precisa mais não eu posso seguir ainda e também incluir no inciso que vai mudar quatro onde tem quatro membros da administração superior eu queria propor a Progep porque vai a Progep que lida com todos os processos de gestão de pessoas e processos organizacionais e a Proeste a Proreitoria Estudantil já que demanda estudo de evasão e demandas específicas é acho que e a cifra pronto perfeito professor concordo e a pessoa da comunidade tá sim pode ser um representante de cada Proreitoria um representante de cada Proreitoria e também gostaria de incluir um representante da comunidade de Viçosa ah é outro inciso vamos pro par então nesse nesse inciso no caso você tá reforçando uma proposta feita pela professora Raquel sim que é a participação criar mais um inciso com a participação de um membro da sociedade de Viçosa é o poder local não tem que ser de Viçosa tem que ser da comunidade de Viçosa mesmo a própria vereadora que se colocou inclusive a disposição acho que ela já vinha acompanhando podia ser interessante vamos vamos na composição vamos primeiro daqui a pouco a gente discute da comunidade se vai ser uma pessoa exatamente e vamos formular melhor mas assim leia por favor secretário proposta de acréscimo da professora Sandra dois membros designados pelo colegiado do curso de medicina veterinária e sete membros de administração superior sendo um representante de cada uma das prorreitorias e a CINFRA no caso as seis prorreitorias e a CINFRA ok professora alguém discorda desses dois incisos da inserção desses dois incisos vamos já passar para a gente vai acrescentar o outro vamos por enquanto só votar na alteração ou seja na inclusão desses dois incisos aqui apresentados pela professora Sandra os que concordam com o acréscimo desses dois incisos por favor se manifestem obrigada contrários contrários uma e abstenções duas abstenções está aprovada a inclusão desses dois incisos o inciso proposto pela professora Raquel e reforçado e também proposto pela professora Sandra estávamos aqui pensando que pode ser dois representantes da comunidade de Viçosa sendo um representante do poder legislativo e um representante do poder executivo temos consenso na proposta ok dois representantes da comunidade da sociedade do município de Viçosa dois representantes do município de Viçosa um representante do poder executivo e um representante do poder legislativo a indicação claro que vai ser cada local vai trazer aqui a gente só está montando a composição a indicação é posterior não podemos nos anteceder o debate local dois representantes olha aí a redação dois representantes da comunidade de Viçosa sendo pode ser sendo um do poder executivo do poder executivo e um do poder legislativo ok consenso podemos fazer a passar para a votação que concordam com a inclusão desse de mais esse inciso por favor se manifeste obrigada contrários contrário abstenções duas abstenções duas abstenções muito obrigada então foi aprovada a inclusão desse inciso qual é o o conselheiro Emerson e a professora Ana Werner solicitaram a representação das entidades então seriam três representantes indicados pelas entidades cinto o FAO do FAO e DCE questão de ordem atualmente nós estamos sem DCE então não haveria essa indicação os estudantes atualmente estão sem DCE ativo há dois anos então não haveria essa indicação do DCE nesse parágrafo agora atualmente acho que pode ser questão do movimento estudantil nós temos movimento estudantil ativo na universidade a questão só esclarecendo só esclarecendo já consta na proposta original três membros do consumo representantes de cada segmento docente estudantil e tecano administrativo então cabe ao conselho aqui definir se mantém as duas propostas e como vai trabalhar a representação estudantil vai ficar uma super comissão vai ficar mais do que a comissão do chatur da UFAL 150 pessoas rapidamente aqui uma coisa que eu observei é que a comunidade acadêmica lá de Viçosa não tem uma representação da comunidade em si foi resolvido isso em parte com a representação do curso do colegiado do curso a parte técnica pode ser resolvida com a participação do Cintufal mas a parte estudantil fica em aberto o consumo e não necessariamente vai colocar um estudante de Viçosa talvez seja interessante colocar alguém de lá entre os estudantes de Viçosa eu gostaria de um esclarecimento de quem fez a proposta foi a professora Ana Werner e Emerson porque é o seguinte existe já a proposta na composição de três membros do Consune então vocês estão propondo acrescentar mais três representações das entidades é isso além dos três representantes do Consune Exatamente Exatamente eu acho que os trabalhadores devem ter uma representação nessa comissão Consune lógico com todo respeito a todos os membros do Consune aqui vai talvez não tenha visão por exemplo que o sindicato tenha cerca das condições de trabalho dos nossos técnicos lá em Viçosa e lá no Seca eu acho que por isso é importante termos uma representação deixa eu fazer só uma pergunta professor ou Emerson e Ana e companhia diga comandante se você colocar aí um representante de cada categoria indicado pelo seu sindicato legalmente constituído então a Dufal indicaria um o Centufal um outro e os estudantes então isso resolve o problema é isso aí a proposta é essa aí não pode não precisa contar em duplicidade depois ter mais três representantes do Consune a proposta de ter membro do Consune não foi a nossa não foi a proposta que já veio pronta aí que a gente também concorda três membros do Consune lá representando os segmentos a gente está querendo representação das nossas entidades representativas eu gostaria de tentar costurar uma proposta porque senão a gente não vai ficar com o GT a gente vai ficar com a plenária então se a gente retirasse se esses representantes do Conselho Universitário fossem os representantes das entidades dos três segmentos aí a gente deixa não fica com três e mais três mas que esses três representantes sejam os representantes das três entidades conselheiros então eu penso que a gente diminui eu acho que a proposta da senhora é uma proposta interessante mas assim não chega onde eu venho pensando por exemplo o sindicato pode até indicar uma pessoa que não seja aqui do Consune por exemplo seja um próprio técnico de lá de Viçosa a minha proposta anula essa possibilidade anula essa possibilidade então você não você discorda dessa composição eu gostaria gentilmente de estar ali formalmente compondo o GT então é claro que esse GT vai chamar assim como já tem a proposta indicada pela professora Valéria de fazer uma audiência pública ou mais de uma audiência pública em Viçosa é claro que fatalmente esse GT vai precisar chamar a Dufal para dialogar chamar o Sintufal para dialogar chamar o SEB chamar a a representação estudantil o centro acadêmico é importante que a gente coloque o seguinte isso vai significar um super GT então eu acho que a proposta da professora Valéria resolve essa questão e aqui eu acho que o GT e todo e qualquer GT faz isso chama as entidades e aí eu estou falando das entidades da direção e estou falando também do corpo técnico lotado naquela unidade para o reitor Flávio com a permissão da magnífica reitora eu tenho pessoas inscritas então eu vou passar não vou escrever o senhor sim professor Iracilda Wellington e depois Emerson obrigado a minha posição seria considerando que é um grupo de trabalho e a gente sabe que quando os grupos de trabalho ficam numa extensão muito grande a operacionalização é muito difícil eu digo isso pelo tempo que eu tenho aqui de trabalho em grupos de construção então a possibilidade de colaboração com apoio direto na inserção de informações sugestões isso aí claro é aberto e de forma nenhuma descaracterizaria a formação de um grupo então eu de um grupo de trabalho ou uma equipe de trabalho como eu gosto mais de chamar então eu sugiro que seja mantido sem questão nenhuma de da participação efetiva do grupo dos representantes sindicais mas que seja mantida a participação dos membros do consumo de uma forma assim geral sendo que ficaria aberto claro todas as reuniões comunicadas a todos os interessados da sua realização e convidando aqueles que querem participar com contribuições que venham se agregar ao trabalho porque realmente quando a gente tem uma numeração muito grande na prática não ocorre obrigada professora Iracilda e eu quero concordar com a senhora por favor professora Eliane bom para ser bem prático a Iracilda colocou uma coisa muito interessante quanto maior o grupo de trabalho mais dificuldade a gente tem de reunir o grupo para fazer os encaminhamentos dessa forma eu peço a todos que avaliem que já tem sete membros natos do conselho que são os sete os seis pró-reitores mais a CINFRA então logo de repente caberia a supressão desses três membros do CONSUNE e aí colocaria o representante indicado pelas entidades então assim por quê? porque teremos um prazo para apresentar esse conselho todos os relatórios então assim resta saber como é que vai ser encaminhado isso aí está muito grande 4 mais 7 11 mais 2 13 mais 2 15 então é uma questão de a gente avaliar e dar celeridade ao processo você pode me dar uma parte na sua fala bem rapidamente a fala do Flávio foi nessa direção e a da Eliana também eu acho que por conta da fome também eu me precipitei sete pro-reitorias eu acho que muita gente eu acho que pode ter quem está nas pro-reitorias é obrigação mesmo trabalhar e ajudar então acho que um da área acadêmica o outro da gestão e recursos humanos então nada impede dos pro-reitores colaborarem então pode ter aí três como a gente não votou ainda geral então a gente pode voltar lá e rever isso aí então no máximo três pro-reitores dois da área acadêmica e um da gestão e todos têm a obrigação de colaborar Conselheiro Wellington a minha fala vai ser na antecipação até da minha proposta que talvez ela atenda isso tudo que está sendo posto aí ou seja reduzir esse quantitativo de indicações tendo em vista que na minha proposta se o Romulo puder apresentar ali por favor eu estou propondo que a cada quatro meses o GT apresente um relatório parcial para ser discutido aqui no Conselho Investário então consequentemente se tiver um grupo reduzido trabalhando lá e apresentando um relatório a cada quatro meses para nós discutirmos aqui fica muito mais viável onde todos vão poder participar vão poder ser ouvidos e opinar naquilo que já foi feito e o que poderá ser feito ainda em prol desse trabalho então a cada quatro meses se fazia um relatório parcial traz para aqui a gente vai discutir em uma sessão ordinária mesmo e acabaria com esse grupo excessivo de tantos colaboradores reduziria essas propostas dessas indicações por exemplo a do Romulo de cada entidade porque quando vier para cá já está a entidade aqui sendo representada então na verdade seria a proposta inicial acho que caberia muito bem não precisariam essas indicações a mais que fizeram aqui acho que a proposta inicial ela está enxuta faria essa proposta inicial talvez acrescentando só a questão do dissente lá de 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 Viçosa que não tem uma indicação ninguém de lá e depois quando viesse para cá o relatório ainda poder discutir tranquilamente o que foi feito e o que poderá ser acrescentado vamos por partes ainda sobre a composição depois a gente debate esse acréscimo do conselheiro Eriton ainda sobre a composição o Emerson estava inscrito por favor Obrigado mais uma vez magnífica reitora eu ouvi atentamente as considerações dos nobres conselheiros que estão tratando desse tema agora eu não queria que me visse como chato ou teimoso mas gostaria humildemente de manter a minha posição e explicarei por que porque eu não acho que é a participação efetiva e legítima das entidades representativas que vai inviabilizar o GTZão não acho francamente não acho francamente não acho quando a gente tem uma proposta aqui na mesa de ter os sete pro-reitores compondo esse GT que eu acho que tem muito a contribuir assim como a representação das entidades dos trabalhadores e já que o DCE não está ativo no momento a mudança aí seu secretário seria para a gente concluir então incluir um representante do centro acadêmico de medicina veterinária certo talvez fosse mais interessante mas eu gostaria de que os companheiros entendessem e mantivéssemos essa proposta aí de termos uma representação das entidades representativas aqui da universidade obrigado pela paciência de vocês mais uma vez então vamos ver a gente caminhar a votação me parece e aí vamos acompanhar o raciocínio que existe uma proposta de manter sim as três representações do consune que é a proposta da professora Iracilda conforme está colocado aqui com a representação docente estudantil e técnico administrativa então ser representantes desse conselho então manter essa proposta e a outra proposta é um acréscimo porque a gente não conseguiu fundir então eu retiro a minha proposta de fusão o acréscimo e aí vai aumentar sim o GT de mais três representantes das três categorias sendo que a representação estudantil ficará ficaria se assim for aprovado o centro acadêmico de medicina veterinária esse é o entendimento ok posso professora se possível rever também essa quantidade da administração superior ao invés de sete três entre as proreitorias e a cimpro eu acho que veja bem isso aí a gente já votou mas a gente vai votar depois a resolução geral total é mas como a gente já apreciou esses dois eu penso que agora o que está em questão professor Maury é mais essa composição então vou encaminhar da seguinte forma os que concordam da gente manter a redação inicial desse inciso que traz três representantes do consune para o GT representantes de cada segmento docente estudantil e técnico administrativo que votam pela permanência desse inciso por favor se manifeste eu também sou favorável a isso o meu não é contra esse não a permanência a permanência então vamos lá a permanência dessa a dele é outra proposta é de acréscimo de um outro inciso eu vou mas a gente está votando em uma das propostas professora eu estou colocando em votação primeiro a proposta original de se manter que foi a proposta da professora Iracilda de se manter e eu li três membros do conselho universitário representantes de cada segmento docente estudantil e técnico administrativo como estava na proposta original então a professora Iracilda manteve a proposta não é uma contra a outra só uma questão de esclarecimento magnífica esse inciso foi questionado não não foi eu acréscimo sou professora então ninguém ninguém questionou a retirada então esse é mantido eu que tinha proposto na realidade a fusão você discordou ok então vamos apresentar aí sim apreciar e votar a proposta da inclusão de um novo inciso e aí eu gostaria que você fizesse a leitura da redação proposta de inclusão colocado pelo conselheiro Emerson e o conselheiro Ana Werner um representante indicado pelas entidades Sintufal Adufal e Centro Acadêmico de Medicina Veterinária os que concordam com a inclusão desse inciso por favor se manifestem acho que é bom ficou um de cada não é professora um de cada segmento porque tem uma dúvida aqui é um dos três não é um de cada segmento um de cada segmento como foi acabado de ler vindo do CEA de Medicina Veterinária está escrito três representantes gente os contrários por favor ou talvez eu vou colocar três não é Rômulo? a discussão da composição já foi esgotada e a gente inclusive já acabou de votar tem um contrário as abstenções por favor um contrário e conte as abstenções não 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 Rômulo teve um contrário agora são as abstenções por favor as abstenções uma duas três quatro quatro cinco cinco abstenções foi aprovada a inclusão do inciso com as três representações das entidades que compõem a comunidade universitária por cada entidade aí é só corrigir o português um representante indicado por cada entidade só isso sim são três então um de cada entidade e depois a gente mais deixe o secretário concluir para a gente ir para o próximo destaque apenas dois destaques um do conselheiro eu elito eu elito para o terceiro um acréscimo de uma inclusão de parágrafo que diz o seguinte a cada quadrimestre a contada criação do grupo de trabalho deverá ser apresentado um relatório parcial das ações realizadas até aquela data para apresentação e discussão do conselho universitário essa é a proposta do elito inclusão do parágrafo terceiro quem gostaria de fazer alguma apreciação solicitar então vamos lá ninguém então os que por favor professora Silvana vai exigir um esforço muito grande apesar da comissão estar enorme ele vai ter atribuições específicas por exemplo na questão da permanência como é que a gente vai pensar o RU a questão da ampliação do RU do SEC então é um grupo grande mas que vai ter tarefas muito específicas nesse sentido eu penso que se a gente acompanhasse o semestre letivo e aí a gente tivesse um período maior do que quatro meses sem lutar quatro meses janeiro, fevereiro, março, abril a gente teria que estar com esse relatório então eu proponho que a gente acompanhe esse ao final desse primeiro semestre letivo a gente tivesse já um produto apresentado a ser apresentado a cada semestre então a proposta é semestral concorda conselheiro Eliton então a redação é que seja semestral os que concordam com a inclusão desse parágrafo do parágrafo terceiro aqui já lido por favor se manifeste obrigada aos contrários as abstenções abstenção aprovado ou acréscimo aqui proposto pelo conselheiro Eliton último destaque é uma inclusão de um de um artigo penúltimo artigo professor Tonholo artigo terceiro elaborar o programa de gestão da fazenda São Luís e do hospital veterinário com participação e interveniência da Fundeps não sei se ele entra como artigo acho que ele entra como parágrafo mas acima da composição do GT a preocupação é que de um lado tem toda aquela parte conceitual de regimento esse não esse é operacional mesmo para salvaguardar o serviço do hospital e da fazenda também Afonso para resgatar aquilo que a gente tinha a fazenda como um esteio de produção eu acho que é mais adequado que ele seja lá em cima como um dos parágrafos não, lá é considerando se for para juntar a professora Sandra com o artigo proposto por você Joelma é melhor colocar separado que isso aí é uma atividade específica não, mas entenda o parágrafo primeiro é do capto do proposto por vocês não dá para ser um parágrafo só se fosse o parágrafo primeiro é verdade ele poderia ficar aqui vou colocar aqui agora para vocês verem ficaria aqui como parágrafo primeiro aí o restante seria renumerado mas aí o termo não seria elaborar vamos caberá ao GT elaborar o programa sim, caberá ao GT pronto propor o programa de gestão ou consune porque tem que como o programa ele tem que ser aprovado no consune para a Fundeps eu estou achando assim que não seria necessário sim, mas todos os programas que nós temos aqui tem gestão pela Fundeps se não tiver isso não vai ser isso já é subentendido não é subentendido não não é subentendido não Anderson desculpe, mas não é não nós temos um termo de cooperação com a Fundeps que tem que ter programas se a gente não tiver os programas não consegue operacionalizar então eu estou querendo ser muito pragmático do ponto de vista que tem que dar salvaguarda para os professores e discentes que estão trabalhando no hospital universitário do ponto de vista de operação o Tonho Tonho só uma colocação por exemplo não sei se isso constaria no regimento interno da Fazenda São Luís do processo porque se ele constar por exemplo tem que ter uma infraestrutura de logística de funcionamento do processo produtivo isso já teve por exemplo a Fazenda São Luís funcionava diretamente dentro da Fundeps eu acredito que hoje por exemplo alguma coisa funciona através dos programas que a Fundeps tem não sei se tem hoje mais nessa linha mas sempre teve nessa linha porque era a forma de sair facilitar uma série do fluxo financeiro e da velocidade um pouco dentro da dinâmica de produção e de atividades inclusive certo? agora é uma obrigatoriedade por exemplo a gente a gente colocar a Fundeps pode ser a Fundeps é um dos instrumentos a gente pode chegar também a outros instrumentos por exemplo a nível de uma cooperativa a nível de um processo que a gente tenha que ter esse plano dentro de um funcionamento de logística financeira como exemplo a Fundeps abrindo pode dizer não tem outro exatamente isso é diferente de regimento regimento interno é uma coisa operação é outra coisa como é que funciona o PGMCA como é que funciona o LCCV hoje tem que ter esse instrumento esse instrumento tem sido impeditivo para que o pessoal trabalhe direito hoje já hoje a ausência dele é impeditivo eu levanto aqui o professor Gauss está inscrito eu entendo a preocupação professor Tonholo mas penso que isso a gente não necessariamente precisa colocar nessa resolução com certeza os meios de realizar essa regulamentação vão implicar na participação da Fundeps mas eu penso que não precisaria ficar explícito numa resolução do Conselho compreendo sua compreensão se não ficar não vai sair professora há quatro anos que eles estão trabalhando entre aspas na clandestinidade não a gente já a gente a gente já tem né professor Wilson já se reuniu com o professor Gabriel já vem trabalhando nesse sentido eu temo assim a gente além de restringir colocar o nome de uma fundação não pode ser uma outra enfim eu penso que é mais se a gente não colocar omitir eu acho eu considero melhor entendo sua preocupação mas os caminhos serão esses não precisando contemplar ou expor num parágrafo enfim Gal você gostaria de Bom professora bem nesse sentido também eu acho que de fato a Fundep vai estar envolvida mas eu não acho que caberia isso na resolução o Tonelo deu o exemplo do PMGCA o PMGCA tem projeto também gerido por outra fundação né e aí a gente amarrar com a Fundep enfim eu acho que não era necessário sabe Tonelo acho que pode aparecer o Fundep no regimento no estatuto nos projetos de extensão nos projetos outros mas não aí nessa resolução do jeito que está colocado proponho tirar o Fundep e manter programa de gestão professor Tonelo poderia Gacilda por favor a Gacilda está inscrita quem mais a Jarmã depois eu concordo com o Gauss porque isso aí é uma questão muito específica de procedimento mas eu sugiro que isso esteja incluído na ata como um alerta para o cuidado da comissão em pensar numa possibilidade de deixar clara essa necessidade da participação da Fundeps na questão de gestão que não tinha que não tinha Jarmão é uma proposta que talvez faça consenso com a ideia do professor Tonholo que em vez de usar o nome Fundeps poderia ser usado o nome que é designado no decreto e na lei das fundações que são credenciadas no MEC em vez de usar o nome Fundeps usar a fundação de apoio à universidade ou fundação de apoio somente eu quero concordar com a nova redação dada pelo professor Tonholo eu penso que de fato agora já torna mais amplo não amarra nem a fundação eu penso e garante a gestão alguém mais gostaria de por favor a redação nova dada pelo professor Tonholo por favor leia caberá ao GT elaborar o programa de gestão da fazenda São Luís e do hospital veterinário universitário entenderam o professor Tonholo retirou a palavra à fundação e só deixou a questão da gestão então está mais ampla ok podemos votar os que concordam com o acréscimo aqui proposto pelo professor Tonholo já acabado de ser lido por favor se pronuncie se manifeste aliás contrários por favor um voto contrário abstenções duas abstenções alerta o fato de ser gestão não quer dizer que está sendo financeiro porque gestão administrativa o regimento é quem reporta a ele isso é a gestão financeira econômica financeira o programa o programa perene que é aprovado pelo consumo não deixa amplo mesmo porque aí é a gestão eu penso que deixa assim está contemplado já foi votado já foi aprovado mais alguma coisa agora o geral então é é os conselheiros e conselheiras que aprovam é a resolução aqui já apreciada com todos os seus é as suas modificações que trata da desvinculação da unidade educacional de Viçosa do campus Arapiraca e vinculação institucional ao campus AC Simões no centro de ciências agrárias da UFAO por favor se manifeste eu tenho que contar a votação vamos deixar um momentinho porque é coro qualificado então vamos lá vamos vá vá Os contrários. Nenhum. Abstenções, por favor. Duas abstenções. Então, a nova ventulação. Obrigada. Obrigada, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Eu peço que a Chiara, por favor, a professora Chiara pediu a inscrição. Eu sei que a gente agora já está um pouco... Não precisa exatamente ter coro, mas eu vou... Já está prorrogada automaticamente, mas sem necessário votação, só para as inscrições. E aí, por favor, professora Chiara. Sendo bem sucinta, eu acho que, depois de todo o debate, que valeu a pena, acredito que seja também o sentimento de toda a comunidade de gratidão, de agradecer por confiar em nós. E nós confiamos e contamos também com esse grupo de trabalho. E queremos manter o nosso compromisso, como nós falamos lá na unidade. Nós precisaríamos desse apoio para, na verdade, conseguir o que nós queremos, que é crescer. E o que nós, na verdade, podemos, nós podemos mais. Então, vocês estão possibilitando isso hoje. Obrigada. Eu quero agradecer à comunidade, à unidade educacional de Viçosa, aos professores, bravos e bravas professores e professores, aos técnicos e técnicas, aos estudantes presentes, que, depois de um árduo debate e longo debate, conseguimos, de forma coletiva, decidir para o melhor lugar e vinculação da unidade educacional Viçosa, potencializando também e, principalmente, os nossos equipamentos e a cidade de Viçosa. Nesse sentido que colaboramos e que fizemos. Olha, tem aqui os nomes, uma preocupação que chegou agora. Eu peço que os conselheiros e conselheiras, eu vou ter que aprovar a extensão para a indicação dos três nomes do Consune para a comissão começar a trabalhar. Ainda temos coro para... Ou já alguém saiu? A indicação de três nomes para compor o GT. Professora? 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 Professora, após o final, gostaria de ter um minutinho para falar com o pessoal, após o final, um minutinho. Está bom. Professora, já uma proposta. Eu vou adiar essa escolha, porque já está muito o calor, o tempo. A gente vai deixar para a indicação e a sugestão. Posso agradecer. Por favor, professor Gauss. Você na próxima reunião, porque o calor e as emoções já estão bastante... repulsivas. Por favor, professor Gauss. Eu queria agradecer. Esse é um sonho antigo do SECA. Pessoal, silêncio, por favor. Obrigado. Esse é um sonho muito antigo do SECA, ter um curso de medicina veterinária, ter a Fazenda São Luís novamente vinculada à nossa unidade. É um sonho muito antigo. Creio que seja um resgate histórico a um erro que foi cometido no passado. Todo sonho é construído, e esse sonho foi construído com grandes contribuições. Então, agradecer primeiro a esse conselho. Agradecer à gestão da professora Valéria pela coragem de trazer esse assunto. Era um assunto que muita gente achava que era necessário, a professora, que fosse corrigido. Mas faltava algo. E a gestão trouxe isso, superou todas essas dificuldades e nos deu esse apoio. Queria agradecer ao campus Arapiraca por pensar na instituição como um todo. Mas queria um agradecimento especial à comunidade de Viçosa por acreditar que o SECA pode melhorar. Melhorar. Estamos cientes dessa responsabilidade e vamos nos empenhar para corresponder às expectativas. Muito obrigado, professora. Muito obrigado mesmo. Obrigada, professor Gauss. Professora Iracilda. Eu gostaria de parabenizar todo o processo. Não poderia deixar de falar por muitas coisas. Confesso que me arrependo de ter tirado a minha inscrição, porque eu tirei em função de pensar na garantia disso ser concluído hoje. Mas não poderia deixar de falar, enquanto ex-aluna da sétima turma do curso de agronomia, passei por Viçosa, fui aluna de Afonso, passei pelo SECA, pelo SECA enquanto ia a Planalçuca, passei no SECA agora enquanto unidade acadêmica. E o que a gente tem que dizer é que a universidade ganhou nessa reparação, que é uma intenção do Centro de Ciências Agrárias há muitos anos. A criação de um curso de medicina veterinária associada ao SECA não é coisa de hoje, é coisa pensada desde o início da criação do curso de agronomia. As dificuldades de um curso de veterinária, o alto custo na sua manutenção, foi uma das coisas que inviabilizou a sua criação naquela época. Então não podemos deixar de dizer a importância de esse processo ter acontecido da forma que aconteceu, inicialmente nesse momento como um grito visando a sobrevivência do curso, que aconteceu aqui, eu estive presente. Depois a gente viu, eu anotei aqui, o desenvolvimento dessa proposta, o amadurecimento diante das questões que foram se apresentando. E eu acho que o que Gauss falou no primeiro momento, de acolher o curso, isso foi realmente reconhecido como a melhor forma de adequar a consolidação e, por que não dizer, a evolução da nossa universidade em relação a essas questões. De forma nenhuma isso compromete a questão da interiorização, pelo contrário. Quando as coisas são postas de cima para baixo, certamente mais na frente as vocações vão se demonstrar de uma forma bem clara. E isso a gente vê com o que aconteceu agora. Só me resta parabenizar e me colocar à disposição, desde já, para o que for necessário como parceira pelo Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, como já nos colocamos, para dar apoio às aulas de disciplinas básicas, como já nós colocamos no documento de adesão à proposta. Então, isso que fique claro, que o nosso Instituto estará também participando desse início de migração consciente e planejada do curso para o campus, inicialmente, campus AC Simunes. Vamos ver o que é que o futuro nos aguarda. Muito obrigada. Obrigada, professora Iracilda. A estudante Lucas ainda está inscrita. Um assunto que é um pouco alheio à discussão que nós estávamos tendo hoje, mas que também ataca e tem uma ligação. Acabo de regressar de um congresso em Goiânia, um congresso da UBES, dos estudantes secundaristas, onde foi aprovada uma moção de educação, onde a UBES se compromete em lutar lado a lado com a UNE, com os professores e as entidades de ensino superior, em defesa da universidade, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade do nosso país, e dizer que a UNE estará presente nas ruas amanhã. E faço aqui o convite a todos os professores, a todos os estudantes que aqui estão presentes. Vamos às ruas em defesa da nossa educação, que não só a UFAL, mas toda a educação pública do nosso país está sofrendo ataques diariamente e diretamente nos seus investimentos. Obrigada, Lucas. E está encerrada esta grande sessão do Conselho Universitário.